Olá pessoal, para quem já nos acompanha aqui no Eu Médico Residente, estou aqui mais uma vez para conversar com vocês. Quem nos acompanha, meu nome é André Lafayette, sou professor e coordenador de clínica médica do grupo Eu Médico Residente e aqui a gente está diante de um desafio, que é comentar a respeito de uma prova que pouco conhecemos, porque o Enari, a gente só tem uma prova do Enari, que é de 2021. Então, o desafio foi trazer para vocês questões, temas com maior chance de cair na prova do Enari 2022. Então, para isso, a gente selecionou a única prova do Enari que existe, que é de 2021, mas a gente também trouxe provas de concursos em vários locais do país, realizados pela mesma banca que faz a prova do Enari, que é o Instituto AOCP. Então, foi desta forma que a gente selecionou os temas de clínica médica e as questões que a gente vai comentar aqui na nossa semana de aprovação. Então, vamos começar. Inicialmente, a gente vai falar sobre cirrose. Abrindo com uma questão do Enari 2021 Acesso Direto, pause um pouco no vídeo, gaste um tempinho tentando resolver sozinhos, que a gente vai trazer alguns conceitos de cirrose com chance de cair na prova de vocês. Então, seguinte, quando o indivíduo tem cirrose hepática, são duas as alterações que podem levar às manifestações clínicas, às complicações da cirrose. Nós temos a hipertensão porta, lembrar que essa hipertensão porta, nesse caso, ela é uma hipertensão sinusoidal, então vai dar o quê? Vai dar a CIT, uma das grandes complicações da cirrose. Pela hipertensão portal, podemos ter esplenomegalia, hiperesplenismo, circulação colateral, quando essa circulação colateral se estabelece no esôfago e até mesmo no estômago, a gente pode ter as varizes gastroesofágicas, podem rouper e levar à hemorragia digestiva alta. E temos as alterações decorrentes da perda da função hepática. Então, teremos distúrbio de coagulação, icterícia, hipoalbuminemia, encefalopatia hepática, síndrome hepatofumonar, hepatorrenal e podemos ter também o hiperestrogenismo, por isso que o indivíduo pode ter o quê? Pode ter, tá certo? O aumento das mamas, o indivíduo pode ter aumento das mamas, mesmo sendo homem pelo hiperestrogenismo, ok? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as alterações laboratoriais que a gente pode encontrar no indivíduo cirrótico. Então, a gente pode ter um aumento do tempo de protrombina, manifestado por um aumento do INR, aumento de bilirrubina, sobretudo bilirrubina direta, hipoalbuminemia, é uma proteína sintetizada pelo figo de meia-vida em torno de 21 dias, aumento de transaminase, mas no indivíduo cirrótico esse aumento não costuma ser marcante, como a gente encontra nas hepatites. E no indivíduo cirrótico há um predomínio de TGO sobre TGP. A gente encontra isso em basicamente duas situações, no indivíduo cirrótico, com a doença hepática crônica estabelecida, ou então no indivíduo com hepatopatia alcoólica. E como é que a gente avalia a função do fígado? É através desses exames que a gente trouxe aqui. É dessa forma que a gente avalia a função hepatocelular. A respeito de prognóstico, o que muito comumente se cobraram em prova de residência, em prova de concurso, é a respeito da classificação de child pool. E a gente trouxe, tá certo? Um bisu pra vocês memorizarem quais são os pontos que a gente avalia. Então a gente trouxe aqui Beata, tá aqui a figurinha de uma freira, de uma irmã. A gente avalia o B de bilirrubina total, então menor do que 2, 1 ponto. 2A3, 2 pontos. Maior do que 3, 3 pontos. Em encefalopatia hepática, se o indivíduo tem nenhuma, grau 1, grau 2, 3 ou 4. Avaliamos também albumina cérica, INR e acite. A depender dessa pontuação, a gente pode ter uma classificação e dar a ideia de prognóstico. Estratifica o prognóstico do indivíduo cirrótico. Então 5 a 6, teremos child A, prognóstico melhor. 7 a 9, child B. E de 10 a 15, o child C, é um doente mais grave, tá certo? E prognóstico pior, portanto. Sobre encefalopatia hepática, aqui selecionei apenas uma das complicações. Não dá pra gente falar em todas. A gente tem que falar também, vocês têm que estudar também sobre peritonite e bactéria espontânea, síndrome hepatorrenal e trouxe pra vocês aqui a encefalopatia hepática. Então, quando um indivíduo com doença hepática crônica, um indivíduo cirrótico que aparece lá no enunciado com um quadro de delírio, um quadro de estado confusional agudo, a gente dá o nome de encefalopatia hepática. Então, a encefalopatia hepática é o delírio do cirrótico, é o delírio do hepatopata. É característicamente irreversível e está associado ao aumento de várias substâncias tóxicas que deixam de ser metabolizadas pelo fígado. Alguns também chamam de encefalopatia portossistêmica, porque há esse chante portossistêmica e algumas substâncias que antes eram metabolizadas pelo fígado não serão mais. Então, a gente pode ter um aumento da ativação dos receptores GABA, uma diminuição da ativação dos receptores de glutamato, um aumento de benzo diazepínico e endógeno. Benzo diazepínico pode induzir a encefalopatia hepática, mas a toxina que se acredita ser a mais responsável pela encefalopatia hepática é a amônia. Então, esse é o mecanismo fisiopatológico principal pra encefalopatia hepática, aumenta a amônia. E que fatores de risco podem levar à encefalopatia hepática? Que gatilhos? Que fatores desencadenantes? Praticamente qualquer coisa que desequilibre o cirrótico pode levar à encefalopatia. Então, hemorragia digestiva alta, infecção, e aqui destaque para peritonite bactériana espontânea, ingestão de álcool, uremia, constipação, hepatocacinoma, uso de diuréticos, por isso que a gente suspende no nível que faz a encefalopatia, sedativo, especialmente os benzo diazepínico. Aqui é importante, ó. Alcalose metabólica e hipocalemia podem ser gatilhos pra encefalopatia hepática, assim como hiponatremia e hipóxia, ok? E como é que a gente diagnostica encefalopatia hepática? A gente tem os critérios de West Haven, mas na maioria das vezes a gente não precisa se ater a esses critérios. Se a gente juntar essas alterações clínicas, a gente chega ao diagnóstico. Mas, por exemplo, o indivíduo que tem encefalopatia grau zero, ele não tem manifestação clínica evidente, só alterações em testes psicomédicos. À medida que o indivíduo vai ficando com encefalopatia mais grave, vai aparecendo algumas alterações. Distúrbio do sono, tremor, rebaixamento do nível de consciência, flapping ou asterix, tá vendo? Pessoal, flapping ou asterix não é patógeno homônico em encefalopatia hepática, mas apareceu isso em prova, dificilmente será outra coisa que não encefalopatia hepática. E em graus extremos o indivíduo pode evoluir com estupor, coma e até mesmo descerebração, hipertensão intracraniana. Então, vamos treinar aqui com nossa questão. Um paciente masculino, 35 anos, etilista diário de 1 litro de destilado, sem outras comorbidades conhecidas. Foi admitido para o internamento devido a um quadro de confusão mental. Então, etilista, tá certo? Diário de 1 litro de destilado, alta chance de ter doença hepática crônica, que evolui com delíneo, confusão mental, qual é a hipótese diagnóstica? Baixamento do nível de consciência, palidez, sendo todos os sintomas decorrentes de cirrose hepática, assinado a alternativa correta. Então, confusão mental no paciente cirrótico, estamos falando da encefalopatia hepática. Então, letra A. É indicado que o paciente seja submetido à biópsia hepática imediata para o diagnóstico etiológico da hepatopatia descompensada? Não, pessoal. De forma alguma. Não é momento de pensar em biópsia. A gente compensa esse paciente e dificilmente a gente vai precisar de biópsia para dar o diagnóstico. Por quê? Com essa história pesada de etilismo, se a gente não tem nenhuma outra etiologia possível de cirrose, a gente vai ficar com a etiologia alcoólica mesmo sem a biópsia. Certo? B. Encefalopatia hepática decorrente da cirrose hepática está relacionada com o metabolismo da amônia. Perfeito. Lembrem-se que eu falei que tem várias substâncias possivelmente relacionadas, mas a mais implicada, a mais famosa, a mais reconhecida é de fato a amônia. C. A encefalopatia hepática piora com o prognóstico da doença somente quando associada a outra complicação, como a cite ou ecterícia? Não. A encefalopatia isoladamente já impacta em pior prognóstico, tanto é que faz parte do child. Tá certo? Então isso está errado. D. O tratamento indicado no momento é plasmaférez. Não tem nenhum sentido pensar em plasmaférez para esse paciente. O tratamento da encefalopatia hepática, qual é? É corrigir fatores desencadentes, por exemplo, tratar uma PBE, corrigir a hemorragia digestiva, uma hipocalemia, uma hipóxia, uma alcalose metabólica, suspende o diurétimo no nível de encefalopatia hepática. E além disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar a lactulona, lactulose, estimular, tá certo? A evacuação desse paciente com o objetivo de duas a três evacuações. Além disso, a lactulose diminui a produção do trato gastrointestinal de amônia. Então, tratamento de escolha com lactulose. É, o score de Child Pog é a melhor ferramenta de análise do prognóstico do paciente, porém não tem utilidade na indicação do tratamento falso. É uma ferramenta excelente para estratificação prognóstica, mas tem utilidade sim na indicação do tratamento. A depender do Child, a gente pode modificar o tratamento. Por exemplo, se o indivíduo tem varíze de esôfago de pequeno calibre, mas tem um Child pelo menos B, está indicado para a afilaxia primária. Se ele tem Child A, não estaria indicado para a afilaxia primária. De acordo com o Child também, a gente vai avaliar a indicação de transplante hepático para esse indivíduo. Então, o score de Child tem importância prognóstica e também tem utilidade na indicação de tratamentos específicos. Cabarito, portanto, letra B. Vamos adiante. Falar um pouquinho a respeito agora de glomerulopatias, tema da nefrologia. Questão do Enari 2021, acesso direto. Mais uma vez, pausem. Essa é a dinâmica nossa. A gente sempre traz uma questão, vocês tentem resolver. A gente traz um conselho teórico, resolve a questão junto. Então, tentem responder que a gente vai falar um pouquinho sobre as glomerulopatias. A gente tem algumas formas de glomerulopatias. As duas mais famosas são as que eu trouxe aqui pra vocês. A gente tem uma manifestação através da síndrome nefrítica. E o que é que a gente encontra na síndrome nefrítica? Uma hematúria glomerular. Então, pra gente dizer que tem hematúria glomerular, nós temos que ter hemácias dismórficas ou cilindros hemáticos. Então, hemácias dismórficas podem ser descritas como acantócitos, que tem o formato de uma carinha de um míquen, ou então codócitos, que tem o formato de um alvo. Então, falou em hematúria glomerular, a gente procura cilindros hemáticos e hemácias dismórficas. O indivíduo vai ter retenção hídrica, edema, vai ter hipervolemia, levando à hipertensão. O glomérulo inflamado diminui, tá certo? A taxa de filtração glomerular, então o indivíduo pode ter oligúria, pode ter piora de função renal e pela hipertensão pode evoluir com crise hipertensiva. Edema agudo de pulmão hipertensivo e encefalopatia hipertensiva. Principais causas, GNPE, glomerulonefrite pós-estreptococcus, importância muito grande em prova de pediatria. Temos a doença de Alport, tá certo? É uma doença genética, geralmente associada à surdez neurosensorial. Então, falou em glomerulopatia com surdez, a gente lembra de Alport. A nefropatia por IGA ou BG, que geralmente se manifesta com hematúria de origem glomerular, ou persistente, ou então intermitente. A forma de apresentação com síndrome nefrítico ou nefrótica é mais rara. Nefrite lúpica, causa importante na prática clínica e de prova. E temos glomerulonefrite pós-infecciosa, qualquer infecção. Por exemplo, tuberculose, UMPM, especialmente endocardite infecciosa, é uma causa clássica de síndrome nefrítica do tipo pós-infecciosa. Vamos seguir. Síndrome nefrótica. A definição de síndrome nefrótica requer proteínura em faixa nefrótica, tá certo? Então, maior do que 3 a 3,5 gramas por dia, geralmente se utiliza 3,5, ou então maior do que 50 miligramas por quilo dia, ou 40 miligramas por metro quadrado por hora. A definição mais utilizada é essa daqui, pessoal. 3,5 gramas por dia para indivíduos adultos. O que é que a gente tem? Perda de proteína na urina, especialmente a albumina. Então, temos hipoalbuminemia, temos edema também, a semelhança da síndrome nefrítica. Aqui nós teremos hiperlipidemia, lipidúria e uma maior susceptibilidade a infecções, porque o indivíduo perde algumas proteínas, perde complemento, perde opcioninas, como por exemplo a properdina, a tuftizina, perde algumas substâncias, como por exemplo a antitrombina 3, portanto tem uma maior predisposição a eventos trombóticos. Causas de síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica geralmente é indicação de biópsia renal, com duas grandes exceções. Indivíduos menores do que 8 anos, ou seja, crianças, prova de pediatria, a gente tem uma etiologia responsável por 90% dos casos, que é doença por lesão mínima, então a gente trata, tá certo? E observa a resposta, se não responder de forma adequada, que a gente pense em biópsia, ou então o indivíduo que tem diabetes. O indivíduo que tem diabetes, especialmente diabetes descontrolado, de longa idade, e evolui com síndrome nefrótica, e não tem comemorativos de síndrome nefrítica, a gente não precisa biópsiar. As etiologias mais comuns de síndrome nefrótica, de acordo com os achados estopatológicos da biópsia. Temos lesões mínimas, mais comum em crianças, que na microscópia óptica a gente não observa alteração nenhuma, na eletrônica, fusão podocitária. A principal causa pode ser doença primária, linfoma de Hodgkin e anti-inflamatórios não esteroidais. Temos a GESF, que hoje em dia é tida como a mais frequente, a certa etiologia primária de síndrome nefrótica. Temos causa primária viral, como por exemplo o HIV, que é um GESF colapsante. Obesidade, anemia falciforme e o uso de um bifossonato, o pamidronato. Temos a membranosa, que pode ser também primária, associada a câncer, lúpus, uso de captoprio e algumas infecções, por exemplo a hepatite B, sífilis, ranceníase, extossomose e malária. A membrana proliferativa também pode ser primária, associação com a hepatite C, então a hepatite C é para a membrana proliferativa e a hepatite B é para a membranosa, associada à crioglobulinemia e às gamopatias monoclonais, como por exemplo mieloma múltiplo. Uma coisa que pode aparecer em prova também, pessoal, é o comportamento do sistema complemento nas doenças glomerulares. Então quais são as doenças glomerulares que levam a consumo de complemento, que pode levar a queda de C3 e C4? Nós temos as glomeronefrites pós-infecciosas, o protótipo que a gente conhece é a pós-estreptocóxica. Nós temos a nefrite lúpica, glomeronefrite membrano proliferativo, então das etiologias primárias de síndrome nefrótica, a única que consome complemento é a membrana proliferativa e nós temos a crioglobulinemia, crioglobulinemia é a única vasculite que consome complemento. Então vamos lá para a nossa questão. Enari 2021, acesso direto. Síndrome caracterizada, olha só, é edema, hipertensão, hematúria e graus variáveis de insuficiência renal, estamos falando de síndrome nefrítica, tem hematúria, hipertensão e insuficiência renal, além de proteína pouco intensa, então reforçando síndrome nefrítica, não nefrótica. A apresentação clássica é a glomeronefrite difusa aguda pós-estreptocóxica em crianças, GNPE. Com base na descrição apresentada, assinale dentre as seguintes alternativas, aquela que corresponde à síndrome descrita e apresenta uma possível etiologia desta síndrome. Então estamos falando de síndrome nefrítica e não nefrótica. Então letra A, síndrome nefrótica, uso do inibidor da enzima de conversão de angiotensina, uso do capital prio, por exemplo, pode levar a uma síndrome nefrótica, tá certo? Pode levar a uma síndrome nefrótica do tipo membranosa, mas nesse caso é uma síndrome nefrítica. Letra B também fala em síndrome nefrótica, já cortamos. Letra C, síndrome nefrítica e letra D também em síndrome nefrítica. Vamos ficar com C e D. A E fala em acidose tubular tipo 1 e usar o corticoide, não tem nada a ver, estamos falando de doença glomerular e não tubular, então, na D fala síndrome nefrítica e doença de depósito de cadeia leve. Doença de depósito de cadeia leve é uma gamaopatia monoclonal. Gamaopatia monoclonal, como a gente acabou de comentar, leva a glomeropatia, glomeronefrítica, membrana proliferativa, causa de síndrome nefrótica, tá certo? Então aqui a gente corta. E C, síndrome nefrítica, endocardite infecciosa, pode levar a glomeronefrítica pós-infecciosa, pode consumir complemento, portanto, resposta dessa nossa questão. Letra C. Vamos seguindo. Ainda dentro de nefrologia, vamos falar de hipercalemia. O Instituto AOCP cobra muito sobre distúrbio hidroelétrolítico, tanto do sódio quanto do potássio, então a gente precisa estar atento. Escolhemos aqui a hipercalemia. Então, questão da EBSER, da CER, UF, Universidade Federal de Pelópolis, Clínica Médica, 2015, sabe-se que a apiculação da onda tem um sinal eletocardiográfico de hipercalemia, quer saber que outra alteração do ECG indica hipercalemia? Tentem responder, que a gente vai falar um pouquinho sobre os distúrbios do potássio. O que é que geralmente essa banca cobra em relação à hipo- e hipercalemia? Geralmente cobra causas de hipocalemia e hipercalemia e alterações eletrocardiográficas. Pode cobrar sobre tratamento? Claro que pode, mas é menos comum. Então, quais são os mecanismos de hipocalemia? A gente pode ter um shift, ou seja, uma troca intracelular, não mexe no potássio total corporal. Então, insulina, adrenalina, beta-2 agonistas, alcalemia, tratamento de anemia megaloblástica, ou seja, o indivíduo tem pouca hemácia e de repente você estimula a produção de novas hemácias, dando ácido fólico, vitamina B12, grande produção de células sanguíneas que vai incorporar potássio, que é o principal cátion celular. Então, a gente pode ter hipocalemia não por diminuição do potássio corporal, mas por um shift intracelular, além de uma doença que cursa com hipocalemia de repetição, não se sabe exatamente porquê, chamada paralisia periódica. Perda pelo trato gastrointestinal. A gente toca o que acontece quando o potássio na urina está baixo, menor do que 20. Então, diarreia é uma causa clássica de hipocalemia, além do adenoma viloso. Perda renal. A alcalose metabólica diuréticos pode levar à hipocalemia. Sinoma de Bater, Gittemann, hipomagnesemia, hiperaldosteronismo, anfoterecina B, aminoglicosídeo, hipercortisolismo e as acidoses tubulares renais, tipo 1 e tipo 2. Como se apresenta o eletrocardiograma da hipocalemia? O que é que a gente tem, pessoal? A gente pode ter uma onda T achatada, tá certo? Uma hipocalemia. O aparecimento da onda U. Então, desaparece a onda T e aparece a onda U, que aparece depois da onda T. Cuidado para não confundir uma com a outra. A onda P fica apiculada. O QRS pode ficar largo? Pode, mas isso é mais raro. É mais comum na hipercalemia, como a gente vai observar. Causas de hipercalemia. Do mesmo jeito que a gente tem o shift intracelular, no caso da hipo, a gente tem o shift, a troca extracelular, no caso da hipercalemia. Então, as células liberam potássio para o extracelular. Então, acidemia leva à hipercalemia. Destruição celular, trauma, rabdomiólise, hemólise, lise tumoral, tá certo? Paralisia periódica, a gente pode ter tanto com hipo quanto com hipercalemia. O aumento da oferta de potássio é mais raro por dieta, mais comum quando a gente dá o KCL parenteral, ou então o sangue que fica muito tempo estocado e as células acabam liberando potássio. Insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica. hipoaldosteronismo. Então, qualquer situação que leve ao hipoaldosteronismo, temos vários exemplos aqui, podem levar à hipercalemia. O ECG na hipercalemia. O que é que a gente observa? Uma onda T apiculada, geralmente a primeira alteração, como está aqui. A onda P achata, o intervalo PR prolonga, então o contrário. Enquanto a onda T achata na hipocalemia, tá certo? Na hipercalemia, a T fica hiper, fica apiculada. Depois o QRS vai alargando, o que é muito mais comum o QRS alargar na hipercalemia, formando um padrão chamado sinozoidal ou senoidal. Porque o que a gente observa aqui? Há uma fusão entre a onda T e o QRS larga, a gente não consegue mais distinguir o que é um e o que é outro. Isso aqui é um ritmo pré-PCR, pré-parada, carga respiratória, a gente tem que intervir rapidamente. Então vamos voltar aqui para a nossa questão. Sabe-se que a apiculação da onda T é um sinal eletrocardiográfico de hipercalemia. Qual outra alteração do ECG indica hipercalemia? Então diminuição do intervalo PR, não é aumento do intervalo PR. Ondas U proeminentes, isso aqui a gente observa na hipocalemia. C é largamento do QRS perfeito. Prolongamento do ST, não é encurtamento, ou seja, a T apicula encurta o ST, não é prolongamento. E perda do ritmo sinusal. Veja, perda do ritmo sinusal não é uma manifestação clássica de hipercalemia. A hipercalemia pode levar ao que? A bloqueio átrioventricular e não a distúrbio no nó sinusal. Então hipercalemia leva a distúrbio no nó átrioventricular, bloqueio átrioventricular e não no nó sinusal. Portanto, alternativa correta, letra C de casa. Vamos seguir aqui. Ainda dentro de nefrologia, vamos abordar o tema de lesão renal aguda, ou insuficiência renal aguda, como queiram. Esse instituto gosta também de perguntar a respeito desse tema. Então, questão deve ser nacional, clínica médica 2015. Pausem um pouco, tentem resolver, que a gente vai comentar a respeito da lesão renal aguda. Sua definição. Geralmente eles não cobram definição, eles vão pedir pra gente reconhecer o caso de lesão renal aguda e apontar a etiologia mais provável. Geralmente é assim que acontece. Mas pra gente introduzir o conceito, definição é quando a gente tem um aumento de pelo menos 0,3 na creatinina, um aumento da creatinina em 50%, em termos relativos, ou a diminuição do débito urinário para menos de 0,5 ml por quilo hora, por pelo menos 6 horas. A gente tem as classificações do Rifle, do Akin, tá certo? E depois chegou a do Cadigo, que mesclou essas duas definições e trouxe um estadiamento da lesão renal aguda. Estadiamento estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Isso costuma ser cobrado em prova, André, pelo Instituto OSCP? Não, não costuma ser cobrado em prova. Trouxe aqui pra ilustrar vocês, mas não gastem muito tempo tentando memorizar que nunca caiu. Prova questão do Instituto pedindo pra você estagiar a lesão renal aguda. Certo? A respeito da classificação da lesão renal aguda, isso aqui é importante, isso cai sim. Temos a forma oligúrica, quando tem uma diurese menor do que 400 ml em 24 horas, e a forma não oligúrica, quando é maior do que isso. E o que mais cai em prova, preste atenção a respeito de lesão renal aguda, pra gente reconhecer qual setor do rim é acometido pela lesão renal aguda. Então é uma lesão pré-renal, uma lesão renal ou pós-renal. Pré-renal, principais causas, hipovolemia, insuficiência ventricular, uso de anti-inflamatórios e ECA ou BRAR, que interfere no sistema renino e angiotensina, que atua lá, regulando a taxa de filtração glomerular. Sepse, que em primeiro momento pode levar a um quadro de lesão renal aguda pré-renal, e no segundo momento há um quadro de lesão renal aguda por acometimento do compartimento renal, por necrose tubular aguda. Então, as patologias que levam à lesão renal, ou seja, intrínseca do rim, nós temos causas vasculares, como microangiopatia trombótica, CHU, PTT, ou seja, sinomemolítico-urêmica, púrpura trombocitopênica trombótica, ateroembolismo, geralmente pacientes que fazem cateterismo, liberam aquelas placas de ateroma na aorta, causas glomerulares, túbulos interticiais. Túbulos interticiais é mais comum dele, necrose tubular aguda, que geralmente está associada à fase mais tardia da sepsis, ou então quando evita uma isquemia renal persistente, e leva à necrose tubular. Temos as nefrites interticiais, obstrução intranéfilo, por exemplo, cristal de fosfato ou urato, e nefrotoxidade por drogas, contraste odado, anfutericina B, aminoglicosina. E teologias pós-renais, cálculos ureterais bilaterais é mais raro, interrupção do fluxo e saída da bexiga, por exemplo, retenção urinária na bexiga neurogênica, nos homens, hiperplasia prostática benigna, casos mais raros a gente tem fibrose reto-peritonial e câncer metastático, em especial câncer de colo de útero. Quem acompanhou a enfermaria de oncologia, de clínica médica que tem muito câncer de colo de útero, vai ver que é muito comum os pacientes fazerem insuficiência renal, pós-renal, acaba fazendo nefrostomia para livrar o trânsito urinário. Certo? Então, podemos diferenciar ainda a lesão renal aguda entre pré-renal ou NTA, a principal causa de lesão renal, intrínseca e os rins, através da análise laboratorial. Então, quando a gente tem um sódio urinário baixo, isso favorece pré-renal, já quando é alto, favorece necrose tubular aguda. Na pré-renal, a osmolaridade está alta, porque os rins estão ávidos para reter material osmótico, para reter sódio e outros íons que vão aumentar a osmolaridade da urina. Certo? Já na NTA, tem uma dificuldade de reabsorção, então, a osmolaridade baixa. Densidade urinária vai estar alta, corroborando a osmolaridade urinária alta na pré-renal, e baixa na NTA. Relação entre ureia sérica e creatinina sérica, maior do que 40, sugere pré-renal. Fração de excreção de sódio é o mais útil deles. Quando a fração de excreção de sódio é baixa, sugere a etiologia pré-renal. Mais uma vez, na pré-renal, os rins estão ávidos para reter sódio e para reter água. Então, a fração de excreção de sódio baixa. Quando ela é maior do que 1%, ou especialmente maior do que 2%, sugere a necrose tubular aguda. Outra coisa que pode aparecer nas questões de prova do Enari é a indicação de diálise de urgência. Então, a gente trouxe aqui o acrônimo A, E, I, O, O. São as hogares. Então, o ar de acidose, então, acidose metabólica refratária, indicação de diálise de urgência. O E de eletrólitos, no caso, hipercalemia também refratária, é a indicação mais comum em termos de eletrólitos. Aumento de potássio, magnésio e cálcio, são indicações menos comuns. O I de hipervolemia, naturalmente deveria haver um H aqui, mas para facilitar o entendimento, hipervolemia também refratária. Preste atenção. Acidose, hipercalemia e hipervolemia, só em casos refratários. Overdose por determinadas drogas que são dialisáveis e o paciente que evolui com a síndrome uremica. Lembrar aqui que uremia não tem necessariamente relação com os níveis de ureia. São as manifestações clínicas em cefalopatia uremica, pericardite uremica, por exemplo, ou então distúrbios hemorrágicos pela uremia. Ok? Então, vamos para a questão. O que mais cai a respeito de lesão renal aguda pela prova do Instituto OCP, é o seguinte, para diante de um caso clínico, a gente reconhecer qual compartimento do rim foi acometido. Certo? Então, vamos lá. Paulo, 72 anos, acamado há 5 anos devido a um AVC isquêmico, chegou ao pronto-socorro com história de queda do estado geral e sonolência. Até então, inespecífico. Ao exame, apresentou-se em regular estado geral, preste atenção, desidratado, descorado, a escuta cardíaca comunal, sem alterações. Estava taquicárdico, com a pressão tendendo a baixo, temperatura normal, assim como saturação. Foram solicitados alguns exames, dos quais se apresentou-se um hemograma sem alterações, uma hipernatremia, potássio normal, creatinina de 3 e ureia de 90. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Então, cuidado. Às vezes, a gente vai se apegar apenas àquele quadro que a gente trouxe para diferenciar entre lesão renal e pré-renal, para a gente querer chegar ao diagnóstico. Se a gente fosse fazer isso, a relação ureia, sobre creatinina, nesse caso, ficaria em 30. Então, ficarei no meio do caminho entre NTA e lesão pré-renal. Mas observe todo o contexto clínico. O paciente teve uma história de AVC, tá certo? O paciente tem AVC acamado, ele não tem acesso à água, pessoal, a não ser que seja oferecido a ele, ele é acamado. Então, se por alguma razão deixou-se de oferecer água a ele, ele pode ter evoluído, ó, com desidratação, desidratação, hipovolemia, taquicardia, ele tem hipernatremia, lembrando que distúrbio do sódio, na verdade, é um distúrbio da água. Então, se ele tem um excesso de sódio, é porque ele tem uma deficiência de água. Então, esse paciente está desidratado porque não foi oferecido água a ele, ele não consegue se levantar, porque ele é acamado. Então, o paciente está desidratado, está com hipernatremia, está com hipovolemia, qual a principal causa, tá certo, dessa lesão renal que o indivíduo tem? Vai ser a teologia pré-renal. Pensar em novo episódio de AVC, a gente não parece ser isso. Por que não parece ser isso? O indivíduo não tem nenhum déficit motor focal. Pneumonia, o indivíduo não está taquicártico, o indivíduo não está hipoxêmico, não tem febre, não tem tosse, não há razão. Infecção do trato urinário, também não tem nenhuma sintomatologia relacionada a isso. É um insufício renal aguda. Nesse caso, é teologia pré-renal porque o indivíduo está desidratado, está hipovolemico. Ok? Gabarito, letra C. Vamos entrar agora na parte de pneumologia. Vamos falar um pouquinho sobre pneumonia. Também cai muito, pessoal. E sobre pneumonia, o que a gente vai ter que aprender? Então, questão da AVC Nacional Clínica Médica 2015. Tentem responder que a gente vai falar um pouquinho sobre pneumonia. Então, geralmente, vai pedir para a gente reconhecer o indivíduo com pneumonia e tomar a conduta mais adequada para aquele indivíduo. Então, trouxe aqui o fluxograma de avaliação do indivíduo com pneumonia para a gente decidir onde vai tratar esse indivíduo, se vai internar, se vai tratar em casa ou que esquema de antibiótica a gente vai fazer. Então, a gente pode se basear nesse escório de risco que todos já ouviram falar que é o curvo 65 para definir se o indivíduo vai para casa ou fica internado. Nos indivíduos que tem um curvo 65 de 0 ou 1 ponto, ou seja, pontua apenas pela idade, ele é candidato a tratar em casa. Se ele não tiver comorbidade descompensada, se ele não tiver hipoxêmico precisando de O2, se o acumentamento no raio-x de tórax não for extenso, continua sendo indicação de a gente avaliar o tratamento em casa, porque se ele tiver um IC descompensado, insuficiência renal crônica descompensada, diabetes compensada, tem que internar ou então precisando de O2. Ele não tem limitações socioeconômicas nem psicossociais, tem o via oral disponível, tem fácil acesso ao hospital, não mora numa zona remota, uma zona rural de difícil acesso, então a gente continua avaliando para tratar em casa. Julgamento clínico continua favorável, a gente pode mandar para casa com antibiótico oral, certo? Fora isso, a gente vai preferir o internamento, nem que interne por 2, 3 dias, faça antibiótico, melhore e vá para casa, certo? Então, no indivíduo que a gente decide pelo tratamento ambulatorial, que fatores a gente vai utilizar para decidir qual esquema de antibiótico? Se ele não tem comorbidades ou não tem uso recente, no caso, nos últimos 90 dias, não tem uso recente de antibiótico, no caso, nos últimos 90 dias, que esquema ele vai fazer? Ele vai fazer um beta-lactâmico, por exemplo, a amoxicilina, que pode ser com ou sem o clavulanato, ou pode fazer o macrolídeo de forma isolada, os americanos ainda colocam a opção na doxiclina. Se ele tem comorbidades, que comorbidades? Anemia falciforme, ele não tem o BAS, por exemplo, tem uma asplenia, diabetes, suficiências, cardíaca, renal, hepática, neoplasia, etilismo, esse paciente vai ser candidato a outro esquema de antibiótico. Do mesmo modo, se ele tem uso recente de antibiótico, nos últimos 90 dias, mais uma vez, qual o esquema que ele faz, um beta-lactâmico mais macrolídeo, então beta-lactâmico, os mesmos que estão aqui, a amoxicilina com o sem clavulanato, e o macrolídeo pode ser azitromicina, claditromicina, ou pode fazer monoterapia com quinolona respiratória. Leva o floxacina, o boxfloxacina, ciprofloxacina, não é quinolona respiratória, certo? Exames, para fins de diagnóstico etiológico, não precisa de nenhum exame no paciente que vai para cá. Quando a gente decide por internar o paciente, e aí como é que fica o nosso esquema? Preste atenção. Se o indivíduo fica na enfermaria, o esquema é parecido com aquele que o indivíduo vai fazer em casa, tendo comorbidade ou uso recente de antibiótico. Então, beta-lactâmico mais macrolídeo ou monoterapia com quinolona respiratória. Nesse caso, beta-lactâmico, geralmente, que a gente opta é ceftriaxone ou ampicilina subactam. Macrolídeo são os mesmos, claditromicina, azitromicina, quinolona respiratória, moxifloxacina, levofloxacina. No indivíduo que vai ser internado na UTI, terapia tem que ser sempre combinada. E aqui vai ter que ter um beta-lactâmico obrigatoriamente, mais um macrolídeo ou quinolona respiratória. Mais uma vez, o indivíduo que vai para a UTI não pode fazer monoterapia, tem que ser sempre combinada. Ok? E com relação ao tempo de tratamento, aqui uma curiosidade que eu vou mostrar a vocês. Na PAC-LEV, a maioria dos autores colocam pelo menos cinco dias, podendo se estender até sete dias, a depender da resposta clínica. Na PAC-LEV, o indivíduo está internado em enfermaria, está certo, a gente faz pelo mínimo de sete dias, podendo estender até dez dias. Na PAC-LEV, na pneumonia adquirida, na comunidade grave, que o indivíduo fica na UTI, sete, podendo estender-se a quatorze dias. E aqui, cuidado com uma coisa. No indivíduo que usa azitromicina na dose de 500mg por dia, alguns autores, por exemplo, a apto-date, colocam a opção de fazer apenas por três dias. Porque a dose de azitromicina tradicional são 500mg no primeiro dia e depois 250mg nos quatro dias restantes. Mas, se ele faz 500mg por dia por três dias, essa apresentação tem uma meia-vida mais longa. Tem autores, como por exemplo, a apto-date, que colocam a opção de fazer por apenas três dias. lembrar que o controle de cura ele é clínico. Então, o raio-x só se normaliza após quatro a seis semanas. Então, não tem indicação de controle radiológico se o indivíduo está evoluindo bem. Controle de cura, a definição de cura, ela é clínica. Ok? Então, vamos para a questão aqui. Ricardo, 25 anos, chegou ao pronto-socorro com queixa de tosse produtiva, febre e dor torácica, estando ventilatório dependente há cinco dias. Então, um quadro de pneumonia adquirida na comunidade. Nega comorbidades e uso de antibióticos nos últimos três meses. Opa, não tem comorbidade, não tem uso de antibióticos nos três meses, deu informações importantes. A visão em física apresentou bom estado geral, consciente, orientado, pressão, frequência, respiratória e cardíaca, tudo ok. A ideografia de tolas se evidenciou condensação em lobo inferior direito, fechando o diagnóstico de pneumonia. Essa é uma pneumonia leve, o indivíduo não tem nenhum comprometimento orgânico, tá certo? Então, dá para a gente tratar em casa. Pergunta é, qual o antibiótico mais adequado para o paciente? Então, o paciente vai tratar em casa e ele não tem comorbidade nem uso recente de antibióticos. Então, a gente faz um beta-lactâmico, tá certo? Ou um macrolídeo. Então, pode ser a amoxilina com o sem clavulanato ou pode ser um macrolídeo. Então, ambos em monoterapia. Então, vamos lá. Letra A, 500mg de azitromicina uma vez ao dia por três dias. Lembre daquela exceção, por exemplo, colocada pelo UpToDate que eu acabei de falar. Então, está verdadeiro. B, azitromicina 250 uma vez ao dia por cinco dias. Não, pessoal, não é assim. 500mg no primeiro dia, 250 nos quatro dias seguintes. Então, não pode ser 250 por cinco dias. Cefalexina não é tratamento para pneumonia em canto nenhum. A amoxilina 500mg 12 em 12 horas por cinco dias. Ora, você não disse, André, que poderia ser amoxilina para tratamento desse paciente? Poderia, mas aqui a dose de posiologia estão erradas. Foi uma sacanagem porque cobrou dose. Mas amoxilina a gente faz, ó, por um grama de oito em oito horas. É por isso que está errada. Levo a floxacina por três dias. Opa, está errado que a leva não pode ser por três dias. Outra coisa, leva a floxacina e moxloxacina grave em esse conceito. São feitos apenas uma vez ao dia de 24 em 24 horas. Está certo? Então, leva a moxloxacina a gente só faz uma vez ao dia e não de 12 em 12 horas. é por isso que a alternativa correta foi letra A. Ok? Vamos abordar outro tema da pneumologia. Vamos falar de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Trouxe uma questão agora para vocês de Campina Grande, 2017, prova de clínica médica. Então, tentem responder que a gente vai comentar um pouquinho sobre DPOC. Então, a respeito da epidemiologia e o Instituto OCP gosta de perguntar o que está nesse slide, então prestem atenção. A epidemiologia, a DPOC é uma doença comum, tratável e prevenível. Ela é mais comum em fumantes e esfumantes, está certo? Especialmente acima dos 40 anos e especialmente em homens. Então, essa é a epidemiologia do DPOC. Lembrar dessa frase, doença comum, tratável e prevenível. É a terceira maior causa de morte no mundo, quarta no Brasil. E uma coisa curiosa, a doença cardiovascular é a maior causa de morte nos pacientes com doença moderada. nos pacientes que têm doença avançada, a principal causa é relacionada à própria DPOC. Mas naqueles pacientes que têm doença moderada, a principal causa de morte é a doença cardiovascular. Em países desenvolvidos, câncer de pulmão é uma causa importante de morte nos subdesenvolvidos, como sempre, exacerbação infecciosa da DPOC. Certo? Mais alguns conceitos de definição e etiologia. Então, etiologia, tabagismo, poluentes, na certa, ambientais e depende também de fatores do hospedeiro. Em relação à biopatologia, a gente tem alterações no desenvolvimento pulmonar, queda acentuada de sua função e uma inflamação pulmonar crônica e persistente. Além dessa inflamação, não se ater apenas ao pulmão e ser sistêmica também, por isso, aumento do risco cardiovascular. Vamos seguindo. A respeito de patologia, nós temos a normalidade das pequenas vias aéreas, temos a formação de enfisema, tá certo? Temos também, do ponto de vista de funcionalidade, a gente tem uma limitação persistente do fluxo aéreo, isso é importante. Manifestações clínicas possíveis, nós temos os sintomas crônicos de tosse, dispneia, os esforços, temos as observações e temos comorbidades associadas que podem modificar o curso da doença. Certo? Então, vamos lá. Quadro clínico, basicamente, nessa trilha, dispneia progressiva, a progressão é mais lenta do que na insuência cardíaca, geralmente é uma progressão em meses a anos, tosse crônica, especialmente no fenótipo bronquítico e espectoração, geralmente espectoração morcóide. As alterações de exame físico, preste atenção, elas costumam ser tardias, então não vamos esperar alteração de exame físico para diagnosticar DPOC. E que alterações são essas? Sibílio, cianose, pletora facial, edema de membros inferiores quando o indivíduo cursa com o corpo ou anale, aumento do diâmetro anterior ou posterior do tórax, na radiografia do tórax a gente pode ver o aumento dos espaços intercostais. Deficiência de alfa-1-antripicina, por que eu trouxe esse quadro? Porque já caiu pelo menos em duas questões do Instituto Roacep. Quando é que a gente pensa na deficiência de alfa-1-antripicina? A antripicina é uma enzima inibidora de proteases e elastases, ela é produzida no fígado, células alveolares e intestino. Quem tem deficiência dessa enzima, o que é que acontece? A gente tem destruição de septos alveolares e enfisema. Quando é que a gente deve suspeitar de deficiência dessa enzima? Nos indivíduos que têm enfisema, muito jovem, ou seja, em menos de 45 anos, sem fator de risco, especialmente sem tabagismo associado. O enfisema aqui, no caso do tabagismo, o enfisema costuma ser centro-assinar, tá certo? No caso do enfisema, da deficiência de alfa-1-antripicina, pan-assinar e em região basal. Relacionado ao tabagismo, mais uma vez, costuma ser centro-assinar e predominar em ápices pulmonares. A gente pode ter também uma hepatopatia inexplicada, uma associação com vasocolite seanca positiva, como, por exemplo, granulomatose de Wegener ou granulomatose com poliangieite. História familiar positiva também reforça o diagnóstico. O tratamento é igual ao tratamento com DPOC normal, com reposição da alfa-1-antripicina nos indivíduos que têm um VF1 entre 35 e 60 e custam com doença progressiva. Diagnóstico tem que ser por espirometria. E a gente vai ter um padrão obstrutivo, ou seja, uma relação VF1 sobre CVF menor que 70%, menor que 0,7, mesmo após prova broncodilatador, ou seja, não há resposta ao broncodilatador. Marcador mais precoce é a redução do fluxo respiratório forçado entre 25 e 75% desse fluxo. Marcador de gravidade que vai dar a classificação de Gold para a gente é a redução do VF1. Certo? A respeito de tratamento, a gente precisa conhecer aqueles grupos de classificação, grupo A, B, C e D, a depender de sintomas e de número de exacerbações. Então, o indivíduo do grupo A é aquele indivíduo que nem exacerba muito e nem é muito sintomático. Então, a gente faz o quê? Cessar o tabagismo. Cessar o tabagismo impacta em prognóstico da doença, vacina também impacta e a gente pode utilizar, tá certo, os beta-agonistas de curtação ou anticolinérgicos de curtação se necessário. Segunda opção, a gente já poderia começar um Laba ou um Lama, ou seja, um beta-agonista de elongação ou um antimuscarina de elongação e sempre avaliar o uso de oxigênio-terapia. No grupo B, é aquele paciente muito sintomático, mas pouco exacerbador, ou seja, não tem mais do que duas exacerbações no ano ou então uma exacerbação com necessidade de internação. A gente faz tanto o Laba ou o Lama, reabilitação pulmonar, como segunda opção, pode combinar os dois, Laba e Lama. No grupo C, é um indivíduo que é muito exacerbador e pouco sintomático. Se é muito exacerbador, a gente dá preferência ao Lama, porque diminui mais a exacerbação. Então a gente faz ou o Lama associado ou um Laba mais Lama, como segunda opção, pode fazer um Laba com corticoide. Grupo D é o pior deles, exacerba muito e é muito sintomático. Então, faz um Laba isolado ou Laba mais Lama ou então Laba mais corticoide e pode considerar cirurgia, tá certo? Para tirar aquela região de efisema, mas isso é raridade. Outra coisa que pode aparecer é indicação de oxigênio-terapia. Então, cessar tabagismo e oxigênio-terapia é o que impacta em prognóstico no DPOC. Os bronco-dilatadores não mudam a história natural da doença, não diminuem o declínio da perda de função pulmonar, só melhoram os sintomas e diminuem a exacerbação. Gravem isso. Indica oxigênio-terapia para quem? PO2 menor ou igual que 55 ou saturação menor ou igual que 88%, PO2 entre 56 e 59 ou saturação entre 88 e 90 mais policitemia ou corpo-pulmonar também indica. Então, nesses valores aqui que estão nesse segundo tópico, tem que ter policitemia ou corpo-pulmonar para indicar oxigênio-terapia domiciliar. Ok? Então, vamos para a nossa questão. Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, assinale a alternativa correta. A espirometria não é essencial para confirmar o diagnóstico, é mais do que essencial. É através dela que a gente confirma. B. A DPOC é uma doença frequente, prevenível e tratável. Lembra daquela frase? A gente só trocou por comum. Era comum, frequente e tratável, mas a mesma coisa. É heterogênea em sua apresentação clínica verdadeira e evolução e caracterizada por obstrução ao fluxo de ar persistente e geralmente progressiva. Verdadeira. Obstrução persistente. Se for reversível, a gente pensa em asma. C. A deficiência de alfa-1 antitripsina é uma doença hereditária associada a altos níveis da proteína alfa-1 antitripsina, o que leva a um desequilíbrio de protease e antiprotease e maior risco de desenvolver DPOC. São altos níveis de alfa-1 antitripsina. Como é que a deficiência de alfa-1 antitripsina leva a altos níveis da alfa-1 antitripsina? Não, pessoal. Na verdade, a deficiência da alfa-1 antitripsina leva a baixos níveis dessa proteína. D. tosse é o sintoma mais frequente no portador de DPOC, não é o sintoma mais frequente. O sintoma mais frequente é qual? É dispineia, tá certo? Dispineia é o sintoma mais frequente. É. Parar de fumar aumenta a sobrevida, reduz mortalidade, mas não retarda a progressão da doença? Ora, se aumenta a sobrevida, se reduz mortalidade, é porque retarda a progressão da doença. Então, isso aqui está falso. O que retarda a progressão da doença e diminui a mortalidade é cessar o tabagismo e oxigênio-terapia? Então, resposta correta, letra B. Vamos adiante. Falar mais outro tema de epidemiologia, tromboembolismo venoso. Questão aqui para vocês deve ser nacional 2015, dêem um pause, tentem resolver que a gente vai falar um pouquinho sobre tromboembolismo venoso, especialmente sobre TEP, porque é isso que mais cai em prova. O que é que o Instituto vai cobrar de vocês? A gente reconhecer pelo enunciado um quadro clínico de TEP. Geralmente é isso que cai. A parte de tratamento cai um pouco menos aqui nas provas desse Instituto. Eles costumam cobrar mais o reconhecimento de um quadro clínico de TEP. Então, como é que aparece TEP na prova? A gente vai ter um grande fator de risco geralmente presente no enunciado. Que fator de risco é esse, André? Imobilização prolongada. Pode falar às vezes que é uma mulher que faz uso de anticoncepcional oral. A gente pode ter um paciente que acabou se submetido a uma cirurgia de grande porte, cirurgia oncológica, cirurgia no neuroeixo, cirurgia ortopédica maior de fêmur quadril, um indivíduo que tem hospitalização em ambiente crítico, imobilização prolongada, um indivíduo politraumatizado, com neoplasia de base, geralmente são esses fatores de risco. Em apresentação clínica o indivíduo vai ter uma alteração cardiorrespiratória aguda. Ou seja, geralmente é uma dispineia de início súbito, mas pode ser um ataque de pinéia, pode ser um ataque cardíaco, mas alteração respiratória, cardiorrespiratória, desculpem, aguda, com um fator de risco para TEP, a gente tem que pensar no diagnóstico. Mas com o momento, como eu já falei, é uma dispineia súbita inexplicada, não tem grandes alterações à ausculta pulmonar nem à radiografia de tórax. E o indivíduo que tem uma dispineia súbita com pulmões limpos, ou seja, com a ausculta normal, a gente tem que ficar ligado na possibilidade de TEP. Certo? E qual é o algoritmo diagnóstico de TEP? Pensou em TEP, a gente tem que estimar a probabilidade pré-teste, ou seja, a probabilidade daquele indivíduo ter um TEP. Se essa probabilidade, a gente tem isso através de julgamento clínico ou de scores reconhecidos como score de Wells, então sem probabilidade baixa ou moderada, a gente faz o dedímero. Um dedímero normal, tá certo? E o valor de normalidade varia de acordo com alguns autores. Hoje em dia se considera que para baixa probabilidade menor do que mil seria normal e menor do que 500 para moderada, o TEP está ausente. Então em indivíduos de baixa ou moderada probabilidade, o dedímero é útil. O dedímero só é útil para afastar o diagnóstico de TEP jamais para confirmar. Só tem valor preditivo negativo e só é útil na baixa ou média probabilidade. Se o dedímero é alto, a gente vai para o exame padrão ouro que é a angiotomografia, tá certo? É o melhor exame para diagnóstico de TEP. Desculpe, padrão ouro na verdade é a angiografia pulmonar, mas quase não se faz mais esse exame pouco disponível e muito invasivo. Então o melhor exame é a angiotomografia, embora o padrão ouro que é aquele com o qual todo se compara seja a angiografia pulmonar. Seguindo, se a probabilidade de TEP ela é alta ou então temos um TEP provável, a gente começa a anticoagulação de cara, tá certo? Começa a anticoagular e continua a investigar. E nesse caso o dedímero não se aplica. Na alta probabilidade de TEP a gente parte direto para a angiotomografia, certo? Se o TEP for ausente, o indivíduo não tem TEP. Se tiver sinais de TEP na angiotomografia, TEP presente. Qual o sinal de TEP? É isso aqui, pessoal. Está aqui com a setinha mostrando para a gente. São falhas de enchimento nos ramos da artéria pulmonar. Nesse caso é um TEP grande, maciço, que pegou, tá certo? As duas artérias pulmonares principais. A gente vê essas falhas de enchimento na tomografia de tórax, tá certo? Com contraste. Então, apareceu essa imagem ou a descrição dela diagnóstica de TEP. Tratamento com anticoagulação. E a gente tem algumas opções de anticoagulação. Nós temos as heparinas, a de baixo peso molecular que a gente faz uma dose de 1mg por quilo de 12 em 12 horas. E a não fracionada que a gente faz em endovenosa, tá certo? Pode fazer, tem alguns algoritmos, a gente pode fazer através de uma dose guiada pelo peso do paciente. Podemos fazer dose fixa, mas com o alvo de manter o TTPA entre 1.5 a 2.5 em relação aos limites de normalidade. Certo? Temos também a opção de fundaparinufus, que é uma droga sintética produzida a partir da heparina. Ambas atuam como cofator da antitontrombina 3. Temos a opção de fazer a vafarina, que é o antagonista da vitamina K. Lembrando que a vafarina a gente não pode tratar isoladamente o TEP. A gente tem que fazer a heparina associada à vafarina por pelo menos 5 dias até que o INR esteja entre 2 e 3 por duas dosagens consecutivas no intervalo de 24 horas. E a gente tem os novos anticoagulantes orais, os NOAC, tá certo? Que são drogas novas que chegaram para ficar no mercado. entre os NOACs a gente tem os inibidores do fator 10 ativado que são aqueles que tem XA no nome, rivaroxabana, pixabana e edoxabana e temos um único inibidor direto da trombina que é o da bigatrana que não tem XA no seu nome. A gente já tem alguns antídotos para esses novos anticoagulantes então o andexanete alfa tem XA no nome então é um antídoto dos inibidores do fator 10 ativado. Já o idarucizumab também um anticorpo monoclonal ele é o antídoto do da bigatrana. Ok? Então uma coisa interessante prestem atenção para o tratamento inicial do TVP e do TEP a pixabana e rivaroxabana já podem começar no início do tratamento a gente não precisa de outras drogas antes então diagnóstico TEP pode começar a pixabana pode começar a rivaroxabana num paciente tá certo? que a gente decide por começar edoxabana ou da bigatrana a gente não pode começar ambos isoladamente tá certo? no início do tratamento a gente só pode começar após 5 a 10 dias de heparina então faz 5 a 10 dias de heparina e depois troca para edoxabana e da bigatrana a pixabana e rivaroxabana já podem ser iniciados no começo do tratamento sem heparina antes sem a ponte com heparina ok? trombolítico e trombectomia o trombolítico aqui no TEP diferentemente no infarto e no AVC que a gente tem uma janela mais estreita para fazer o trombolítico aqui a gente pode fazer até 14 dias mas idealmente deve ser feito nas primeiras 48 horas e quando é que a gente faz trombolítico? trombolítico nesse caso é sistêmico é trombolítico sistêmico quando houver instabilidade hemodinâmica essa é a única indicação formal para a trombólise instabilidade hemodinâmica pessoal tem que haver hipotensão arterial então hipotensão arterial instabilidade hemodinâmica indicação de trombolítico no TEP certo? outras indicações são discutíveis na literatura não são consensuais portanto não deve cair em prova são os pacientes que tem disfunção de VD mais troponina elevada é discutível então não deve cair em prova trombectomia mecânica quando é que eu faço? quando houver indicação de fazer o trombolítico ou quando eu quero fazer o trombolítico mas eu não posso porque o indivíduo tem contraindicação então nesse cenário aí eu faço a trombectomia mecânica ok? então vamos para a nossa questão Rafael 32 anos foi submetido a cirurgia devido a fratura de fêmur olha só cirurgia de fratura de fêmur então o fator de risco já está presente recebeu alta após 7 dias a realização da cirurgia mas com algumas orientações lembrar que muitos diagnósticos de TEP são feitos no indivíduo após a alta e não dentro do hospital retornou ao hospital depois de 15 dias devido a um quadro de dispneia súbita alteração cardiorrespiratória súbita aguda no indivíduo com fator de risco já pensa em TEP mas ele facilitou para a gente disse que tem doutorásica tosse e moptise ao exame físico regular estado geral dispneico taquicártico hipoxêmico qual a principal suspeita diagnóstico então temos um quadro respiratório agudo no indivíduo com um grande fator de risco para TEP pessoal diagnóstico eletromo embolismo pulmonar letra E úlcera de pressão não tem nenhum sentido a gente pensar nisso de rejeição das hastes usada para consolidação da fratura de jeito nenhum tá certo o indivíduo não ia cursar com esse quadro respiratório a não ser que fosse uma infecção por seps infecção do trato urinário nem do sítio cirúrgico não há sinais de flogose descritos no sítio cirúrgico não há febre não há relato de leucocitose por exemplo então cirurgia de fratura de fêmur paciente com quadro respiratório agudo diagnóstico pessoal não tem outro é tromboembolismo pulmonar é TEP gabarito letra A certo vamos seguir aqui falar sobre insuficiência cardíaca agora a gente vai entrar na parte de cardiologia pessoal esse instituto tradicionalmente tem cobrado muito sobre cardiologia então vocês tem que dominar essa área da clínica médica que tem caído bastante nas provas dessa banca certo e eu vou pontuar aqui algumas coisas que são bem peculiares dessa banca que geralmente não caem em outras bancas ok então trouxe essa questão de 2016 deve ser nacional pausem tentem responder que a gente vai falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca geralmente outras bancas cobram muito a respeito do tratamento de insuficiência cardíaca mas esse instituto gosta de perguntar algumas coisas de classificação e de diagnóstico como por exemplo a classificação funcional da New York Heart Association que é de extrema importância no dia a dia por exemplo o indivíduo com classe funcional 1 ele não tem limitação à atividade física só tem a grandes esforços e já esforços além do que lhe são habituais paciente classe funcional 2 a limitação eleve a atividade física tem dispneia aos moderados esforços está de classificação funcional NIRHA 3 indivíduo tem moderada limitação à atividade física dispneia aos pequenos esforços e classe 4 é aquele indivíduo que tem grande limitação ele não consegue fazer nada que cansa ou seja dispneia aos mínimos esforços não consegue tomar banho trocar de roupa está certo? às vezes até comer é suficiente para ele cansar em relação ao diagnóstico da insuficiência cardíaca quando perguntar isso já foi perguntado qual o melhor exame para dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca ecocardiograma está certo pessoal? marque ecocardiograma mas em relação a isso não há tanta dúvida não há tanto o que discutir então o melhor exame para diagnosticar insuficiência cardíaca é o ECO porém eles gostam também de perguntar a respeito do peptídeo natriurético do BNP ou do NT pro BNP e aqui a gente tem mais o que discutir então a dosagem do BNP tem valor diagnóstico em qualquer forma de insuficiência cardíaca seja direita esquerda fracionalização reduzida preservada IC de baixo ou de alto défico qualquer uma delas BNP tem utilidade diagnóstica e ele não é útil para diferenciar os tipos de IC sobe em todos eles tem importante valor prognóstico tá certo porém não deve ser utilizado para guiar o tratamento muita gente no dia a dia guia o tratamento com base no BNP a gente não tem evidência científica para suportar isso então ele não é um guia não é um alvo do tratamento lembrar que na insuficiência renal ele pode estar aumentado e na obesidade ele pode estar diminuído isso também já foi perguntado ok critérios de Framingham esses critérios são bem antigos para dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca tem uma curaça apenas moderada não é parte mais das diretrizes mais modernas da insuficiência cardíaca mas já caiu em questão desta banca então por isso trouxe para vocês pelos critérios de Framingham daria o diagnóstico de insuficiência cardíaca com dois critérios maiores ou então um maior mais dois menores os maiores seriam esses aqui edema aguda de pulmão dispneia paroxística noturna extertores pulmonares turgência e refluxo hepatojugular pvc maior que 16 cm cardiomegalia no raio-x terceira bolha e perda de 4,5 kg após tratamento com diuréticos critérios menores edema maléolar hepatomegalia derrame pleural dispneia aos esforços tosse noturna capacidade vital menor do que um terço do previsto e taquicardia nesse caso maior do que 120 então esses critérios de Framingham já foram cobrados por esta banca então prestem atenção gravem os principais e lembrar que são dois critérios maiores ou então um menor mas desculpe um maior mais dois menores vamos adiante como é o tratamento da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida esse é o que cabe mais discussão porque tem várias opções na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada não custa lembrar não tem tratamento que modifique mortalidade então a gente vai tratar comorbidades se o indivíduo está com gesto da diuretis se o indivíduo está hipertenso trata a hipertensão se tem FA com frequência alta controla a frequência ou o ritmo então no paciente com exe de fração de ejeção reduzida qualquer que seja daquelas classes funcionais está indicado beta-bloqueador e inibidor do sistema renina angiotensina e ECA BRA ou então a combinação sacubitril mais valzartana lembrar que beta-bloqueador não é qualquer um pessoal não tem efeito de classe tem que ser carvedilol bisoprolol ou metoprolol se está usando um beta-bloqueador inibidor do sistema renina angiotensina e persiste sintomático pelo menos classe funcional 2 a gente pode fazer um antagonista da aldosterona a gente pode fazer espironolactona ou eplerenone mesmo assim ele persiste sintomático a gente tem algumas opções se o indivíduo fica em classe funcional 3 e 4 e é autodeclarado negro a gente pode associar hidralazina mais nitrato se ele persiste em classe funcional 2 a 4 tá certo a gente pode associar glifosina inibidor de SGLT2 empaglifosina dapaglifosina já estão aprovados se ele faz uso de IECA a gente pode trocar o IECA pela combinação circubitril-valsartana lembrar que essa combinação circubitril-valsartana com IECA é contraindicada então a gente após 36 horas de suspensão do IECA a gente pode iniciar circubitril-valsartana se ele está em ritmo sinusal com frequência cardíaca ainda elevada a gente pode utilizar um inibidor do nosso sinusal podemos utilizar a evabradina ok? então vamos voltar aqui para a nossa questão em relação à insuficiência cardíaca ele quer a incorreta letra A observa-se crescimento da população idosa no Brasil e portanto potencial crescimento de pacientes em risco ou portadores de ser verdadeiro quanto maior tempo de vida maior risco de ser porque as comorbidades que levam à insuficiência cardíaca hipertensão arterial doença coronária aumentam com a idade B os inibidores da enzima conversora de angiotensina e EECA determinam benefícios clínicos na mortalidade global por insuficiência cardíaca verdadeiro C nas situações em que a dúvida no diagnóstico da EECA de fração de reação reduzida e EECA de fração de reação preservada a dosagem do peptídeo natriurético do tipo B pode ser útil para o diagnóstico de congestão pulmonar isso é verdadeiro cuidado isso já caiu em outra banca essa mesma frase não está querendo dizer aqui para a gente distinguir fração de reação reduzida e preservada a gente vai usar o BNP não está dizendo que se há dúvida em relação ao diagnóstico ou de fração de reação reduzida ou de seis frações de reação preservada o BNP aumentado é útil para diagnosticar congestão pulmonar é útil para inferir congestão pulmonar isso é verdadeiro certo? porque ele aumenta quando tem o aumento das pressões de enchimento de qualquer um dos dois ventrículos D devido ao caráter familiar de algumas etiologias das C são necessários na suspeita dessas avaliações e rastreamento familiar verdade a gente tem a cardiomiopatia dilatada de origem familiar quando a gente não encontra nenhuma outra causa e a gente tem pelo menos três indivíduos em gerações diferentes acometidos por cardiopatia dilatada e idiopática então a gente pode dizer que é uma cardiopatia dilatada de origem familiar e letra E estava na cara se a gente tinha dúvida nas outras letra E a gente não poderia errar propanolol e atenolol são indispensáveis para o tratamento da IC com disfunção sistólica? não lembrar o seguinte pessoal prova falou em disfunção sistólica é igual a IC de fração de ejeção reduzida certo? e lembrar aqui não são todos os beta-bloqueadores apenas carvedilol bisoprolol e metoprolol por isso única e incorreta de fato letra E certo? agora a gente vai falar um pouquinho de algumas condições que não são necessariamente causas de insuficiência cardíaca mas que o Instituto da OCP gosta de perguntar já perguntou em prova de concurso perguntou no Enari então tentem resolver essa questão que a gente vai falar de alguns assuntos que não são tão cobrados em outras bancas por isso é importante vocês darem atenção essa questão foi do Enari em 2021 acesso direto prestem atenção que estão com várias alternativas longas então tentem responder que a gente vai comentar um pouquinho a respeito de uma duas ou três doenças que esse instituto gosta de perguntar uma delas é a miocardipatia hipertrófica eu poucas vezes vi essa questão sendo cobrada em acesso direto por outras bancas mas já caiu no Instituto da OCP umas três quatro vezes então a miocardipatia hipertrófica ela é a miocardipatia genética de herança autossômica dominante a gente tem pelo menos onze mutações reconhecidas em estruturas que compõem o sarcômero que é a unidade contrátil do coração dos ventrículos certo? e o que é que a gente pode ter? a gente tem uma inexplicada hipertrofia ventricular esquerda que geralmente é assimétrica pode ser simétrica pode mas geralmente é assimétrica e ela é concêntrica por que é que eu digo inexplicada? porque se um indivíduo que tem hipertensão arterial mal controlada que tem estenose aorta tem coarctação de aorta é natural que ele desenvolva hipertrofia para vencer aquela resistência mas se ele não tem estenose aorta não tem hipertensão grave nem coarctação de aorta e faz uma hipertrofia dessa a gente tem que suspeitar a miocardipatia hipertrófica terceiro em 70% dos casos a gente tem a forma obstrutiva ela é uma obstrução dinâmica o que é que acontece? aqui um exemplo da forma mais comum da miocardipatia hipertrófica que é a forma de hipertrofia assimétrica septal preste atenção a gente tem hipertrofia aqui da parede lateral mas hipertrofia grande daqui do septo e o que é que acontece? quando tem essa hipertrofia do septo que é o local mais comum a gente pode ter quando o sangue passa para a aorta com uma velocidade alta a gente pode ter tá certo uma esse folheto da mitral pode sofrer um efeito venturi e acabar levando a uma insuficiência mitral então a gente tem em 70% dos casos essa forma obstrutiva em que há uma obstrução a saída do sangue dentro da cavidade ventricular esquerda para a aorta tá certo e essa obstrução tende a ser dinâmica isso pode levar a esse movimento do folheto do folheto anterior mitral levando a um sopro sistólico tá certo parecido com um sopro de insuficiência mitral e por que essa obstrução é dinâmica? porque algumas manobras por exemplo quando o indivíduo fica de pé quando o indivíduo faz manobra manobra de valsalva qualquer situação em que diminui o retorno venoso amplifica essa obstrução e aumenta o sopro então o sopro da insuficiência mitral pura ele aumenta tá certo quando a gente aumenta o retorno venoso no caso do sopro da miocardipatia hipertrófica ele diminui quando a gente aumenta o retorno venoso então ficar de pé fazer manobra de valsalva diminui o retorno venoso amplifica o sopro da miocardipatia hipertrófica então na maioria das vezes ela é obstrutiva e essa obstrução é dinâmica e uma coisa interessantíssima é a principal causa de morte súbita em jovens atletas especialmente menores de 35 anos vocês devem ter visto vários casos por exemplo de atletas que falecem em campo especialmente jogador de futebol na maioria das vezes é por esta condição a gente teve recentemente agora em 2021 na Eurocopa aquele jogador dinamarquês Eriksen que teve uma parada cardiorrespiratória dentro do campo e acabou depois colocando o CDI dizem pelo menos nos bastidores que ele tinha miocardipatia hipertrófica e é de fato a causa mais comum de morte em jovens atletas em relação ao curso clínico em manejo quadro clínico a maioria é assintomática quando apresenta sintoma pode ser espinéia angina e síncope que geralmente é aos esforços ao exame físico nós temos B4 sopo sistólico tá certo lembrar que o sopo sistólico aumenta com manobra de valsava e quando fica em ortostase no eletro a gente pode ter hipertrofia ventricular esquerda com alterações de ST e de onda T no eco temos hipertrofia ventricular esquerda e um gradiente na via de saída do ventrículo ou seja um gradiente uma resistência à passagem do sangue dentro do próprio ventrículo é aquela forma obstrutiva e a ressonância magnética ela é até melhor do que o ecocardiograma para dar o diagnóstico risco de morte súbita é o que a gente tem mais medo nesses indivíduos geralmente as alterações morfológicas do coração elas não surgem quando o indivíduo nasce apesar de ser uma causa de neta na adolescência é que a gente começa a observar essa hipertrofia e o risco de morte súbita ele é maior nos indivíduos mais jovens daqueles que atingem 60 a 70 anos de idade o risco de morte súbita cai bastante certo e o que é que aumenta o risco de morte súbita também história pessoal de morte súbita ou familiar história pessoal de taquicardia ventricular síncope inexplicada grandes hipertrofias maiores do que 30 milímetros queda de fração de injeção uma fibrose do ventrículo esquerdo maior que 15% na ressonância e o paciente que tem uma hipotensão relacionada ao exercício e qual o manejo desse risco de morte súbita então manejo do risco de morte súbita é cardiodissimilador implantado CDI e aqui eu trago o exemplo pra vocês daquele ator global Rafael Cardoso que tinha a miocardipatia hipertrófica e que implantou um CDI tá certo isso é público ele fala sobre o assunto por isso eu trouxe essa foto deles em relação aos sintomas obstrutivos lembrar que quanto mais força o coração se contrai maior a gente vai ter obstrução dentro do ventrículo esquerdo na saída do ventrículo esquerdo então como é que a gente trata a gente dá drogas que diminuem a força de contração do coração então beta bloqueador antagonista de canal de cálcio que agem prioritariamente no coração como o verapamil e naqueles indivíduos que não respondem bem a medicamento a gente faz a miomectomia tá certo ou embolização alcoólica do septo interventricular ou seja a gente vai tirar um pedaço do septo interventricular pra diminuir a obstrução e diminuir os sintomas obstrutivos certo além da miocardipatia hipertrófica essa banca também gosta de perguntar a respeito de valvapatia especialmente estenose as estenóticas estenose aórtica e mitral o caso da estenose aórtica pessoal ela é grave quando a área valvó menor do que um centímetro quadrado e gradiente médio maior do que 40 grandes sintomas tá certo da estenose aórtica é a tríade angina síncope e dispineia que geralmente acontece no esforço então questão de prova trouxe um idoso com essa tríade aqui angina síncope e dispineia especialmente com um sopro sistólico diagnóstico de estenose aórtica certo quais os achados da estenose aórtica pulso, pavos, etitardos um ictus tópico e propulsivo frêmito na boda external esquerda alta e na fúrcula B4 hipofonese da segunda bolha desdobramento paradoxal da segunda bolha e o mais importante deles um sopro mesocistólico então falou em sopro sistólico geralmente esse sopro aqui em diamante tá certo associado a angina síncope de espineia no indivíduo idoso o diagnóstico é estenose aórtica ok no caso da estenose mitral enquanto na estenose aórtica a principal causa é degenerativa ou seja pelo avançar da idade na mitral é a cardiopatia reumática que ocupa mais de 90% dos casos a gente tem uma obstrução aqui a entrada de sangue no ventrículo esquerdo então o que é que a gente vai ter um aumento das pressões no átrio esquerdo e o átrio esquerdo acaba aumentando já o ventrículo esquerdo ele é poupado ele não sofre porque o problema é anterior a ele então o ventrículo esquerdo aqui costuma ser normal ok e o que é que a estenose mitral não tolera exercício gestação e fibrilação atrial essas três condições no indivíduo com estenose mitral geralmente leva a grande sintomatologia então a gestante que tem estenose mitral a certa mulher desculpe que tem estenose mitral engravida ela costuma ficar muito sintomática ok seguindo a estenose mitral ela é dita grave quando a área é menor do que 1 a 1.5 e o gradiente médio maior do que 5 a 10 qual o protótipo está certo estenose mitral como é uma causa mais comum é a cardiopatia reumática ela é mais comum em mulher jovem então mulher jovem que tem dispneia fibrilação atrial e um sopro descrito em ruflar diastólico falou esse termo ruflar diastólico pessoal estenose mitral esse é o achado tipo da estenose mitral então a estenose aórtica o sopro é sistólico porque o que? a válvula óssea deveria abrir na sístole já o sopro da estenose mitral é diastólica porque a válvula mitral ela abre na diástole certo? e achados exames físicos pulso ictus córdios normais temos hiperfonese tanto de B1 quanto de B2 estalido de aberturas é um barulhinho que a válvula faz quando ela abre e sua abertura para bruscamente aqui a gente não tem terceira nem quarta bulhas porque o ventrículo esquerdo é poupado o sopro diastólico é descrito em ruflar podemos ter uma insuficiência tricúspide quando a gente tem uma transmissão da pressão para as câmeras direitas o aumento de onda P no elétron e no raio x de tórax o aumento do átrio esquerdo ok? geralmente não vai cair a respeito de valvopatias como você deve tratar vai cair para a gente reconhecer para a gente dar o diagnóstico da valvopatia tratamento dificilmente vai cair então questão de 2021 olha sobre miocardioepatia hipertrófica é a doença genética cardiovascular mais comum assinale a alternativa incorreta sobre o tema então vamos lá letra A é de grande importância por ser uma das principais causas de morte súbita nos jovens e como o exercício físico é um dos principais desencadentes da morte súbita a contraindicação absoluta para a prática de atividades esportivas competitivas verdadeiro o indivíduo com miocardioepatia hipertrófica não pode competir aquele jogador dinamarquês de quem eu falei está proibido de jogar e encerrou a carreira precocemente letra B muitos indivíduos que carregam defeitos genéticos só vão expressar clinicamente doença em idade mais avançada isso é verdadeiro a gente às vezes costuma só encontrar em idosos por exemplo durante a aceleração do crescimento corporal da adolescência ocorre um remodelamento do ventrículo esquerdo com o aparecimento da hipertrofia sendo que em geral o pico da expressão morfológica da doença instala-se entre 17 e 21 anos verdadeiro geralmente após a adolescência é que a gente tem a apresentação fenotípica clássica da hipertrofia C a ecocardiografia detecta hipertrofia ventricular esquerda na ausência de doenças sistêmicas ou de outras anomalias cardíacas ou seja hipertrofia inexplicada o eletrocardiograma é anormal na maioria dos pacientes com padrão variável mostrando fraca correlação com a intensidade da hipertrofia vista ao ecocardiograma verdadeiro pessoal o que é que isso quer dizer? o achado do eletro não vai dizer o grau de hipertrofia se o eletro mostra sinal de hipertrofia a gente sinaliza que tem hipertrofia mas que grau de hipertrofia não dá pra gente supor certo? D fortes fatores de risco para morte súbita incluem história de parada cardíaca ou de taca cardíaca ventricular sustentada história familiar de morte súbita síncope principalmente quando recorrente ou relacionada ao exercício e hipotensão arterial em resposta ao exercício verdadeiro falamos disso há pouco e é para prevenção de morte súbita o tratamento que tem se mostrado mais eficaz é o uso contínuo de antiarrítmicos eu falei que era antiarrítmico nem mencionei antiarrítmico antiarrítmico não funciona o que previne morte súbita no que esse paciente de alto risco é o CDI e ponto a ablação com álcool é uma alternativa boa para os pacientes pediátricos que não toleram a medicação veja a ablação com álcool geralmente a gente deixa para indivíduos mais velhos mais idosos porque os indivíduos pediátricos o coração ainda vai remodelar ainda vai mudar muito tá certo? então letra E gabarito desta questão a única incorreta ok? vamos seguir aqui com a cardiologia hipertensão arterial sistêmica cai muito pessoal cai bastante diagnóstico tratamento vocês precisam dominar questão agora do Enari 2021 acesso direto tentem responder que a gente vai comentar um pouquinho sobre hipertensão arterial sistêmica e essa banca gosta de perguntar o que pessoal? gosta de perguntar a metodologia de medição da pressão arterial no consultório então atentem a isso o indivíduo chega no consultório a gente já vai agoniar no medir a pressão não é assim esperamos 3 a 5 minutos de uma conversa harmoniosa de vida em repouso depois a gente coloca o indivíduo sentado com as costas encostadas na cadeira pernas descruzadas dois pés apoiados no chão o braço fica na altura do coração ele deve ter esvaziado a bexiga não pode ter fumado nos últimos 30 minutos não pode ter se exercitado nos últimos 60 minutos e nem se alimentado nesses últimos 60 minutos são indicadas 3 medidas por consulta a gente fazendo a média dessas medidas lembrar que o esfingo no manômetro ele fica acima 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital não deve haver fogo ou seja a gente não deve conseguir colocar o dedo entre o braço do paciente e o esfingo no manômetro tá certo então são alguns cuidados a gente vai apoiar a campânula cuidadosamente sobre a artéria tá certo braquial quando ela passa na fossa cubital a gente não vai apertar com força e a gente tem que ter atenção ao tamanho do manguito o manguito é aquela bolsa inflável tá certo que a gente enche de ar não é toda a extensão do esfingo no manômetro só aquela parte costuradinha que a gente enche de ar a largura dessa bolsa tem que ter 40% da circunferência do braço e o comprimento da bolsa tem que ter pelo menos 80 a 100% da circunferência do braço e a gente detecta a pressão através da ausculta dos sons de corocte 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 então o primeiro som que a gente ausculta um som nítido é referente à pressão sistólica depois a gente tem uma suavização dos sons os idosos costumam ter um hiato auscultatório depois o som volta forte novamente a gente tem um abafamento do som e na fase 5 a gente tem o desaparecimento do som que corresponde à PA diastólica só lembrar que os indivíduos com insuficiência órtica eles podem ter uma pressão tá certo auscultada até o zero então nesses casos a gente considera o estágio 4 tá certo quando abafa o som com a PA diastólica no indivíduo que tem insuficiência órtica grave ok e como é o algoritmo de diagnóstico da hipertensão arterial então na primeira visita a gente faz lá a medida da PA na amenese exame físico faz a avaliação laboratorial estratifica o risco cardiovascular do paciente e a depender disso a gente vai dizer se ele é hipertenso ou não por exemplo se na primeira consulta a pressão já está alta e ele tem um alto risco cardiovascular então a pressão tá muito alta maior ou igual que 180% e 110 isso dificilmente é a hipertensão do jaleco branco então a gente tá autorizado a dar o diagnóstico de hipertensão arterial já no primeiro contato porém se essa pressão for elevada mas o risco cardiovascular não é alto e ela não estiver maior ou igual que 180% e 110 a gente precisa de um segundo contato para dar o diagnóstico e esse segundo contato pode ser uma nova consulta com pressão medida no consultório se continua alta o paciente é hipertenso ou então pode ser uma medida ambulatorial domiciliar da PA pode ser um mapa ou MRPA e aí se a PA for normal no domicílio temos a hipertensão do avental branco se a PA for elevada confirmando a PA de consultório o indivíduo de fato ele é hipertenso ok e sobre o tratamento inicial a gente precisa estratificar o risco do paciente que a depender do risco lembra eu disse a vocês que a gente vai definir se o indivíduo já é hipertenso na primeira consulta e a depender do risco a gente também vai definir o tratamento inicial então os indivíduos de alto risco seriam esses aqui estágio 2 mais um fator de risco estágio 3 isoladamente doença cardiovascular já estabelecida insuficiência renal estágio 3 presença de diabetes ou lesão de órgão alto se o indivíduo é pré-hipertenso e de risco alto ele faz mudança de estilo por 3 a 6 meses se ele é estágio 1 e baixo risco também ele faz mudança de estilo de vida por 3 a 6 meses e reavalia a pressão arterial se ela continuar alta aí a gente faz tratamento medicamentoso todos os demais pacientes prestem atenção começa mudança de estilo de vida e já começa tratamento geralmente com duas drogas certo? em que situações a gente vai optar por monoterapia? a tendência atual é começar com duas drogas na maioria dos cenários a gente vai considerar monoterapia estágio 1 com risco cardiovascular baixo no pré-hipertenso com risco cardiovascular alto que a gente decide tratar ou então nos muito idosos e ou idosos frágeis está certo? esses são os pacientes que a gente faz monoterapia no resto terapia combinada drogas de primeira linha para o tratamento importante diuréticos especialmente os diazídicos clortalidona hidrocloro diazida os iecas os prios os braços terminados em exartana e os antagonistas canal de cálcio de hidropiridínico anlodipino nifedipino beta-bloqueador não é mais droga de primeira linha a gente só faz se o indivíduo tiver uma outra forte indicação para beta-bloqueador ok? então vamos para a nossa prova paciente masculino 63 anos obeso e sedentário vai à consulta para avaliação rotina pelo programa saúde da família durante a anamnese o paciente se queixa de adema de membros inferiores poliúria e crises de dor em áluxo e tornozelos com diagnóstico de artrite gotosa nega outras doenças ou uso de medicação contínua ao exame físico apresenta escorado hidratado a pressão bem alta 190% e 10 frequência cardíaca respiratória saturação normal escuta pulmonar também hiperfonese de B2 em foco aorte e edema de membros inferiores duas cruz em quatro referente ao caso qual a conduta mais adequada? letra A orientar sobre cuidados e hábitos de vida diagnosticar a hipertensão arterial sistêmica e iniciar a hidroclora tiazida estava quase tudo certo ele é hipertenso é com esse nível de pressão a gente já está autorizado a dar o diagnóstico em primeira consulta mas a gente vai começar a tiazídico não vai porque porque ele tem artrite gotosa B diagnosticar a síndrome metabólica e iniciar hipoglicemia antibigonida bigonida se refere a metformina não dá pra dizer que o indivíduo tem síndrome metabólica a gente não tem valor de glicemia a gente não tem triglicerida a gente não tem HDL não tem medição da cintura abdominal então não dá pra gente falar que o indivíduo tem síndrome metabólica certo? C orientar sobre cuidados e hábitos de vida e solicitar monitorização ambulatorial da pressão arterial sistêmica não precisa nesse nível de pressão ele já é hipertenso D orientar sobre cuidados e hábitos de vida diagnosticar a hipertensão arterial sistêmica legal iniciar inibidor de enzima de conversora de anjotensina e ECA perfeito uma boa medida tá certo? eu diria mais que a gente devia começar o inibidor da ECA mais outro antipertensivo seria mais correto porque nesse estágio nesse nível de pressão já começa com duas medicações e é orientar sobre cuidados de vida e orientar retorno em três meses para reavaliação não já tem que medicar já é hipertensivo e nesses níveis tem que começar medicamento gabarito letra D certo? mais outra questão de hipertensão porque cai muito também do Enal 2021 acesso direto de um pause que a gente vai falar agora sobre hipertensão na emergência então a definição de crise hipertensiva com base nos valores de pressão ela é um tanto arbitrária seria maior ou igual que 180 por 120 certo? mas a gente tem que diferenciar o hipertenso na emergência que tem crise hipertensiva verdadeira do que tem pseudocrise então pseudocrise geralmente é aquele indivíduo que chega na emergência ele é hipertenso muitas vezes não é o controlado e chega com um quadro clínico que nada tem a ver com a pressão é uma cefaleia comum tensional é uma doutorácica atípica é um indivíduo que foi submetido a um estresse psicológico agudo ou então que tem sino do pânico que está com ataque de pânico então esse indivíduo tem pseudocrise hipertensiva a gente vai fazer o que? colocar ele de repouso dar um analgésio se tiver com dor e um ansiolítico só o repouso pessoal pode baixar a pressão arterial em 10 a 20 milímetros de mercúrio então a gente não deve tratar a coluna de mercúrio não deve tratar cifras tensionais a gente trata paciente se tem pseudocrise a gente não precisa dar um anti-hipertensivo certo? mas se tem crise hipertensiva ou seja uma pressão muito elevada com lesão aguda de órgão alvo ou risco de evolução para lesão aguda de órgão alvo aí a gente precisa ter mais cuidado e temos duas entidades da crise hipertensiva a urgência e a emergência os níveis pressóricos são os mesmos não tem diferença mas na urgência a gente não tem lesão de órgão aguda lesão de órgão alvo aguda e progressiva na emergência a gente tem lesão de órgão alvo aguda e progressiva urgência seria pistache grave paciente com IC DAC perioperatório aneurisma de aorta na emergência a gente tem cefalopatia hipertensiva o AVC o edema aguda de pulmão dissecção de aorta no caso da urgência pessoal a gente não precisa ter tanta agonia ter tanta pressa para baixar a pressão arterial então a gente faz medicação por via oral de meia-vida curta clonidina capital prio já na emergência pessoal a gente tem que ser rápido risco iminente de vida então tem que ser medicamento parenteral nitrocruciato de sódio nipride é a nossa escolha no caso da urgência a gente pode objetivar uma queda lenta da pressão em 24 a 48 horas alguns autores colocam que a gente pode até dar alta ajusta o antipertensivo e dar alta com retorno precoce em 7 dias na emergência não tem acordo risco iminente de morte então tem que ser redução rápida APA internamente em UTI geralmente a recomendação baixar 25% na primeira hora e depois baixar para 160% ou 160% em 10 em 2 a 6 horas ok vamos trazer aqui alguns exemplos de emergências hipertensivas nós temos a dissecção de aorta o que é que acontece na dissecção de aorta a gente tem um rasgo na camada íntima da aorta e forma um falso lúmen que está aqui em preto e esse falso lúmen pode progredir ao longo da aorta levando a oclusão de ramos da aorta pode levar AVC pode levar esquemia renal esquemia de membros inferiores ou superiores por exemplo certo quando a gente tem o rasgo ele acontece a dissecção acontece na aorta ascendente a gente chama de tipo A quando só acomete a aorta descendente a gente chama de tipo B se acomete as duas é tipo A então pegou a ascendente independente da sua extensão é tipo A não pegou a ascendente é tipo B quadro clínico é uma dor que geralmente ela é intensa tem um pico no seu início diferentemente do infarto que vai piorando ao longo do tempo a dor tende a migrar com a dissecção então começa na face anterior do tórus prode vir por dor depois descer para a região lombar podemos ter pelo acometimento de uma das artérias subclaves diferença de pressão entre os membros superiores diferença de pulso pode ter por dissecção da válvula órtica sopro diastólico de insuficiência órtica podemos ter o AVC e uma coisa interessante o dedímero quase sempre alto um dedímero baixo fala contra o diagnóstico na radiografia de tórus a gente costuma observar isso aqui ó alargamento de mediacino então paciente com doutorácio e alargamento de mediacino não faça anticoagulante antiplaquetário muito menos fibrinolítico certo? tomografia exame padrão ouro pode ser tomografia ou ressonância nos estáveis e eco transesofágico nos instáveis ou seja não dá pra transportar pro setor de imagem e tem que ser transesofágico tá? transtorásico não a gente observa ó o chamado flap estão vendo aqui que a gente tem uma lâmina de dissecção a gente tem uma divisão da aorta em dois lumens tá certo? por esse rasgozinho que a gente tem inclusive nesse lume aqui que tá mais escuro a gente tem trombose dentro deste lume que não dá pra saber se é o falso ou o verdadeiro ok? tratamento medicamentoso compensa o paciente o que é que a gente faz? beta bloqueador intravenoso nessa ordem depois nitroprociase então a gente diminui a força contrata pra diminuir a força do jato que bate lá na aorta depois faz o vasodilatador tem que ser nessa ordem certo? se fizer o contrário fizer o vasodilatador a gente tem uma tacardia reflexa e a gente pode piorar a dissecção tipo A não tem o que discutir sempre cirurgia de urgência e rápido tipo B a gente tenta fazer conservador só faz cirurgia se o indivíduo complicar ok? falando agora de outra emergência hipertensiva encefalopatia hipertensiva e também da hipertensão maligna na encefalopatia hipertensiva a gente tem uma perda da regulação do fluxo cerebral então a gente vai ter adema cerebral vai ter hemorragia desculpe hipertensão intracraniana é um diagnóstico geralmente de exclusão e retrospectivo a gente faz âmbito de imagem não acha nada ou acha algumas alterações por exemplo na ressonância compatíveis com a síndrome da leuconcefalopatia posterior reversível achados occipitais reversíveis mas geralmente é de exclusão e retrospectiva a gente afasta outros diagnósticos trata a hipertensão e o indivíduo melhora o início costuma ser insidioso como a cefaleia náuseas vômitos confusão mental o indivíduo pode evoluir para convulsão e até coma um achado que marca muito o diagnóstico é retinopatia grau 3 ou 4 então tem hemorragias em chama de vela exudato algodonoso o indivíduo tem edema de papila papila edema no contexto de hipertensão e alteração neurológica o diagnóstico deve ser encefalopatia baixa a pressão rápido 10 a 15% em uma hora depois pode baixar 25% nas 24 horas seguintes certo? quando a gente tem uma associação e um paciente com lesão renal aguda geralmente tem uma microangiopatia trombótica retinopatia grau 3,4 pode ter encefalopatia também a gente dá o nome de acelerada maligna então a encefalopatia hipertensiva pode fazer parte da acelerada maligna mas o que define mais acelerada maligna é a retinopatia e a lesão renal aguda que pode levar inclusive o paciente a rins em estado terminal necessidade de hemodiálise então vamos lá para a questão paciente 65 anos masculino previamente hipertenso em uso regular da medicação é admitido no setor de urgência com quadro de aumento pressórico de forma rápida associado a cefaleia vômito confusão mental nega demais sintomas associados como febre negou febre PA está 210% e 30 muito alta frequência cardíaca de 60 respiratória normal saturação legal a respeito desse quadro é correto afirmar que A deve-se considerar o diagnóstico de crise hipertensiva com encefalopatia hipertensiva e a meta é redução da PA média em 10 a 15% na primeira hora e até 25% no primeiro dia de tratamento perfeito é isso mesmo diagnóstico de encefalopatia hipertensiva e essa é a redução recomendada da PA que a gente acabou de ver B o diagnóstico de crise de migrânia sendo tratamento analgesia forte e hidratação não pessoal você nem tem história de migrânia 65 anos masculino abrir um quadro de migrânia nessa faixa etária é difícil né e com essa pressão e confusão mental tá certo a gente tem que pensar em encefalopatia hipertensiva C o diagnóstico de hipertensão intracraniana deve ser feita imediata função de líquido cefalopatia não né pessoal se o paciente ensinar de hipertensão intracraniana a gente tem que ter imagem antes de fazer função de LCR porque se tiver hipertensão intracraniana especialmente se for numa região localizada pode fazer herniação se a gente fizer a função então de forma alguma D deve ser feito controle com medicação antipertensiva via oral não emergência hipertensiva medicação endovenosa em UTI e é um dos diagnósticos diferenciais do quadro neurológico que é a hipertensão maligna e nesse caso deve ser feito ressonância para diferenciar etiologias não pessoal no caso da hipertensão maligna o tratamento é o mesmo da encefalopatia hipertensiva tá certo e a gente não vai diferenciar uma entidade da outra da encefalopatia hipertensiva da hipertensão maligna com base na ressonância na hipertensão maligna a gente esperaria também o que uma alteração de função renal associada à encefalopatia certo então letra E está falsa portanto resposta dessa questão letra A vamos seguir ainda dentro de cardiologia cai muito cardiologia agora a gente vai falar de arritmias mais propriamente da grande arritmia de prova de residência que é fibrilação atrial então EBSERNACIONAL 2016 tentem responder a gente vai falar um pouquinho sobre fibrilação atrial primeira coisa como é que a gente reconhece o indivíduo com FA certo então no eletrocardiograma pode aparecer foto preste atenção vai ter um RAR irregular então se a gente for medir aqui o RAR a gente vai ver que ele é irregular a hora ele está um intervalo maior hora menor depois aumenta de novo então RAR irregular e ausência de onda P então a gente vai procurar onda P no eletro procurar 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 e continua em dúvida não deve ter FA certo que RS estreito colocaria até um asterisco aqui nem sempre na maioria das vezes o QRS é estreito mas ele pode ser largo o indivíduo pode ter bloqueio de ramo associado por exemplo e se lá no enunciado falar que o ritmo é irregularmente irregular pessoal isso deve ser FA tá certo então ah é um ritmo irregularmente irregular mas não mostrou elétron isso é FA pra gente a gente assume que seja FA ok e com relação a abordagem inicial a gente precisa definir estabilidade nemodinâmica isso vale pra qualquer cenário de taquiarritmia se o paciente ele está instável por conta daquela taquiarritmia não se discute cardioversão elétrica de urgência e não se fala mais nisso mas se ele estiver estável aí a gente tem que pensar um pouquinho mais então no paciente com FA estável não tem indicação de cardioversão imediata primeiro passo controla a frequência calma o paciente está estável registra o eletro tá certo controla a frequência cardíaca e depois a gente decide o que faz vai decidir se vai controlar o ritmo ou se a gente vai controlar a frequência cardíaca mas se ele está estável primeiro passo controla a frequência dele e aí decide o que vai fazer tá certo e via de regra não há diferença entre controle de ritmo e controle de frequência cardíaca coloquei a interrogação porque surgiu um estudo mais recente que questiona esse achado que até então era como verdade absoluta mas a gente não vai entrar em grandes detalhes em relação a isso então para fim de prova você pode escolher controle de ritmo controle de frequência mas uma vez escolhendo um desses dois a gente tem que ter alguns cuidados por exemplo se a gente decidir pelo controle de ritmo a gente tem que saber quando começou a FA ah André eu não sei quando começou a FA então fica como FA de início indefinido ah eu sei quando começou o paciente disse que estava bem há 4 dias começou o coração a bater bem forte tá certo e bem rápido então começou a mais de 48 horas então tem que saber quando começou se o início é indefinido começou a mais de 48 horas eu não posso fazer cardioversão sem anticoagular o indivíduo ou sem fazer um ecotransesofágico antes tem que ser o transesofágico ou TE tá certo então faço o ecotransesofágico ou o anticoagulo por 3 semanas se o ecotransesofágico não tiver trombo aí eu posso fazer cardioversão elétrica geralmente a gente começa a anticoagular e faz a cardioversão e anticoagula por pelo menos 4 semanas porque após a cardioversão o átrio fica meio atordoado pode formar trombo então a gente coagula 4 semanas depois disso a gente decide se continua ou não se a FA a gente sabe que começou a menos de 48 horas é o paciente tá na UTI a gente viu que hoje tava em sinusal amanhã ele abre um quadro de FA aí a gente pode cardioverter sem nenhum problema certo então a gente cardioverte e aí mantém a anticoagulação por 4 semanas via de regra e depois decide o que vai fazer se vai manter essa anticoagulação por mais tempo agora fica ligado se o paciente tem alto risco de evento tromboembólico a gente faz o chá de svasque dele ele tem alto risco ele deve ficar anticoagulado independentemente do retorno ao ritmo sinusal ah André quer dizer o paciente tava em FA eu controlo o ritmo dele deixo ele em ritmo sinusal eu não preciso mais anticoagular não é assim 90% dos episódios de FA que eles recorrem eles são assintomáticos e o indivíduo tem risco de formar trombo então a estratégia de controle de ritmo não prescinde da anticoagulação decidir por controlar o ritmo tem que avaliar o risco de evento tromboembólico que tem anticoagular se ele for de alto risco certo? então vamos lá em relação ao manejo da FA assinada a alternativa correta em FA com menos de 48 horas com estabilidade hemodinâmica pode ser feita a cardioversão química não estabilidade hemodinâmica é cardioversão elétrica e não química tá certo? B em FA com menos de 48 horas com estabilidade hemodinâmica o correto é fazer cardioversão elétrica verdadeiro e aqui não importa se é com menos de 48 horas se eu cortasse isso aqui em FA com estabilidade hemodinâmica o correto é fazer cardioversão elétrica verdadeiro e não importa se fosse mais de 48 horas cuidado certo? mas não está errado C em FA com mais de 48 horas o paciente não deve ser anticoagulado de forma alguma não tem nada a ver nem anticoagulação independe do tempo de FA D para cardioversão farmacológica da FA pode ser utilizada digoxina ou sotalol não pessoal nenhum dos dois digoxina não faz cardioversão só controla a frequência cardíaca e o sotalol é útil para manter o paciente em ritmo sinusal uma vez a gente feita a cardioversão e é na FA associada cardiopatia estrutural a droga de primeira escolha é a procaína amida não paciente que tem um coração doente um coração ruim um coração com doença estrutural o antiarritmo de escolha é amiodarona tá certo? então resposta correta letra B de bola vamos adiante síndrome coronariana aguda ainda cardiologia estão vendo como cai bastante então vamos seguindo questão agora ó de Goiás 2015 da EBC tentem responder com a questão com a eletro a gente tem que saber interpretar a eletro então tentem resolver que a gente vai conversar um pouquinho sobre síndrome coronariana aguda a doença arterial coronária tem a sua apresentação crônica na forma de angina estável e tem a aguda dentro da apresentação aguda a gente tem a diferenciação entre duas grandes síndromes a depender de que do eletrocardiograma então a depender do eletrocardiograma a gente pode ter um infarto agudo do miocardo com supra o desenvelamento do segmento ST e a gente pode ter a síndrome coronariana aguda sem supra que pode ser angina instável quando não aumenta a troponina tá certo? ou tendo um infarto agudo do miocardo quando a troponina aumenta e faz curva característica de infarto ou curva ascendente ou curva descendente certo? e dentro do infarto agudo do miocardo com supra de ST qual o diagnóstico? como é que a gente faz o diagnóstico? tem que ter o supra o desenvelamento de ST e aqui ó tem que ter pelo menos um milímetro em duas derivações não pode ser uma só tem que ter duas derivações ou então paciente com bloqueio esquerdo de novo bloqueio de ramo esquerdo novo bloqueio de ramo direito novo eu diria que interrogado e até mesmo bloqueio de ramo esquerdo é de certa forma interrogado mas alguns autores ainda colocam mas basicamente o supra desenvelamento de ST maior ou igual do que um milímetro bloqueio de ramo esquerdo ainda é muito aceito de ramo direito não é tão aceito tá certo? então por isso várias interrogações então a questão que a gente tem que ter cuidado é o seguinte no caso de V3R e V4R que a gente utiliza para avaliar ventrículo direito basta 0,5 milímetros em V2 e V3 habitualmente a gente tem um supra natural então a gente o ponto de corte aumenta um pouco por exemplo para a mulher a gente só considera a partir de 1,5 homem a partir de 2 tá certo? milímetros nos maiores de 40 anos e no homem jovem 2,5 então é comum em V2 e V3 a gente ter um suprazinho já natural então os pontos de corte do tamanho do supra são maiores certo? tem uma coisa interessante aqui para a gente observar aqui está uma descrição de um supra desenvelamento do segmento ST preste atenção que a gente tem supra aqui em D2 em D3 em AVF e é comum no supra desenvelamento de ST a gente também tem um pouquinho aqui em V5 e V6 a gente tem o chamado alteração recíproca alteração imagem e espelho então nas derivações que estão sofrendo com infarto com supra a gente tem o supra nas derivações contrárias a elas a gente tem a imagem espelho ou seja a gente tem o infra é por isso que a gente observa o infra DST V1 AV3 a gente observa em AVL a gente observa em D1 então isso é característico do supra a gente tem supra nas derivações que corresponde à área que está sofrendo e a gente tem infra nas áreas opostas nas derivações que correspondem às áreas opostas e dependendo do supra desenvelamento de ST vou apagar aqui mais uma vez a gente tem como saber que parede do coração está infartando então por exemplo quando a gente tem supra DST em D3 AVF D2 a gente tem um infarto inferior quando tem o supra em AVL e D1 a gente tem um infarto de parede lateral alta quando a gente tem um supra de V1 a V2 chegando até a V3 a gente tem um anteroceptal quando a gente faz de V1 até V4 a gente tem anterior quando a gente faz de V1 a V6 a gente tem um anterior extenso está certo V3 e V4R a gente tem um infarto de ventrículo direito V7 e V8 a gente tem um infarto do sal e quando a gente tem V5 e V6 a gente tem lateral alto assim como a gente tinha aqui no D1 e AVL então precisa memorizar qual a parede infartada a depender do supra que é observado em cada derivação em relação ao tratamento do infarto com supra tem um tratamento que em parte é semelhante a síndrome coronelina aguda sem supra então a gente tem que pensar no MOVE avaliar se o indivíduo tem indicação de morfina não é V de regra é dor refratária oxigênio se ele tiver hipoxemia está certo então a gente vai pegar acesso venoso e avaliar algumas drogas por exemplo nitrato se o indivíduo tem dor a gente pode fazer nitrato lembrar que não pode usar no infarto do VD nem indivíduos que fazem uso de sildenafio e semelhantes a S a gente faz está certo a gente faz o segundo antiplaquetário que pode ser ticagreló clopidogrel ou prazugrel prazugrel pessoal está com asterisco pelo seguinte prazugrel a gente só faz na sala de hemodinâmica quem faz o hemodinâmicista já caiu em prova dessa banca está certo então prazugrel a gente só faz na sala de hemodinâmica o hemodinâmicista vai lá vê a anatomia do coração anatomia coronária e decide fazer angioplastia ele pode fazer o prazugrel se ele decidir que é um paciente é cirúrgico ele não faz o prazugrel certo então o prazugrel só faz na sala de hemodinâmica a gente faz o IECA a gente faz heparina plena estatina em dose alta e também beta bloqueador o que diferencia mais o infarto com supra do sem supra é em relação a reperfusão o infarto com supra desenvolvimento ST tem que abrir a artéria que geralmente a gente tem uma oclusão da artéria e a gente pode abrir com fibrino olítico que a gente faz até 12 horas temos estreptoquinase alteplase tem necteplase no caso de fibrino olítico só pode fazer o clopidogrel como segundo antiplaquetário prazugrel e ticagrelol não podem certo ou a gente faz angioplastia que a gente chama de angioplastia primária quando é no contexto do infarto com supra idealmente a gente deve fazer até 12 horas mas aceita-se fazer até 48 horas no indivíduo que persiste com sinais de isquemia e persiste com supra certo a gente não deve usar o fundo aparinu que é um derivado sintético da heparina então no infarto com supra que vai pra angioplastia a gente não faz o fundo aparinu preferir sempre estreito farmacológico e a via de acesso preferencial hoje em dia radial é uma via muito mais cômoda tá certo e com menos risco de sangramento e outras complicações vasculares ok então vamos voltar aqui pra nossa questão paciente 67 anos masculino obeso sedentário hipertenso em uso irregular de medicação e sem acompanhamento médico iniciou com dor torácica súbita a cerca de 2 horas a dor retroexternal em aperto sem fatores de melhora associada a náusea sudorese e palidez cutânea associada a sintomas autonômicos bem sugestiva de síndrome coronariana aguda devido aos fatores de risco foi solicitada eletrocardiograma para investigação de síndrome coronariana aguda que está representada a seguinte analisando o quadro clínico e o exame apresentado o diagnóstico mais provável é o que a gente observa ó um supra de desenvelamento em AVF em D3 em D2 tá certo e tem aquela imagem em espelho ou seja tem infra em várias outras derivações tá vendo então esse paciente tem um infarto com supra tá certo infarto agudo do miocardio então insuficiência cardíaca aguda tromboembolismo pulmonar miocardite já corta fica com letra A e letra B infarto agudo do miocardio um fala que é parede inferior outro fala que é parede anterior o infarto tá certo pessoal desculpe o supra DST foram em que derivações? os supra foram nas derivações inferiores lembra? D2 D3 e AVF são derivações inferiores então o infarto ele é inferior e não anterior anterior seria o que? V3 V4 podendo chegar a V5 e V6 que a gente chamaria de anterior extenso tá certo? então anterior é para derivações pré-cordiais inferior D2 D3 e AVF gabarito portanto letra A vamos adiante agora a gente vai falar de artrite finalmente saímos da cardiologia viu como cai a cardiologia? vamos falar um pouquinho agora de artrite tema da reumatologia EBC nacional 2016 de artrite o que mais cai? artrite reumatóide e gota certo? vamos falar um pouquinho então sobre artrite reumatóide aqui pra gente então é uma doença que acomete especialmente o sexo feminino entre 25 e 50 anos de idade a gente tem dois anticorpos que a gente pode dosar para o diagnóstico embora eles não sejam necessários temos o fator reumatóide que ele é pouco sensível e pouco específico tá certo? o fator reumatóide na verdade se trata de uma imunoglobulina IgM que ataca a poção FC das nossas imunoglobulinas IgG então é um alto anticorpo e ele é pouco sensível e pouco específico o que significa a ausência dele não afasta o diagnóstico e a sua presença não confirma já o anticorpo anti-CCP anti-perpetido citrulinário ciclo também pouco sensível mas muito específico no contexto de artrite indiferenciada anti-CCP positivo isso deve ser artrite reumatóide certo? do ponto de vista fisiopatológico tem uma relação com o HLA-DRB1 isso já foi perguntado em prova e a gente pode ter o gatilho de alguns vírus desencadeando artrite reumatóide por exemplo o vírus Epstein-Barr o CMV o citomegalovírus e o vírus da chikungunya tá certo? além do tabagismo existe a associação do tabagismo com artrite reumatóide e ainda do ponto de vista fisiopatológico a gente encontra uma hipertrofia inflamatória da membrana sinovial que fica sendo chamada de panos isso vai essa membrana vai destruindo as estruturas periarticulares vai destruindo a cartilagem e o osso subchondral tá certo? chegando a destruir toda a articulação podem levar a deformidades articulares com o caracteristicamento que a gente vê aqui nas mãos em relação a radiologia os achados radiológicos inicialmente a gente tem um aumento de partes moles numa fase muito precoce pode nem ter alteração radiológica mas vai começando com a alteração de partes moles depois de osteopenia lembrar que na osteoartrose a gente observa um aumento da densidade mineral temos erosões ósseas marginais diminuição do espaço interarticular e por último em casos extremos a gente pode ter luxações e subluxações em relação a artrite reumatóide na prova como é que vai aparecer pessoal? é uma poliartrite simétrica e crônica crônica quando se refere tem mais de 6 semanas com média especialmente mãos punhos e pés pode ter fator reumatóide ou anti-CCP positivos pode ter provas de atividade inflamatória VHS e PCR também aumentadas e uma coisa interessante artrite reumatóide a gente não tem acometimento de interfalangina distal poupa a interfalangina distal acometeu a interfalangina distal o diagnóstico ou é osteoartrose ou artrite psoriática e no tratamento a gente tem que intervir de maneira precoce e agressiva até 80% da destruição articular acontece nos primeiros tá certo? dois anos da doença então o diagnóstico artrite reumatóide começa a tratar e tem que tratar agressivamente com alguma droga que seja DARB droga anti-hematológica modificadora de doença escolha metotrexato tá certo? o metotrexato pode ter algumas toxicidades pode levar a mielotoxicidade portanto os pacientes que usam metotrexato precisam tomar ácido fólico de forma rotineira pode ter uma anemia megaloblástica ou deficiência de ácido fólico pode levar a hepatotoxicidade e pneumotoxicidade como alternativas ao metotrexato que o metotrexato não pode ser feito na gestação tá certo? a gente tem alternativas sulfasalazina leflunomida hidroxicloroquina a gente colocou um asterisco aqui porque hoje em dia se sabe que a hidroxicloroquina não muda muito a chance de erosão da articulação de destruição e a gente tem os biológicos são os anticorpos monoclonais terminados em MAB o mais comum deles em Fliximab que são drogas muito imunossupressoras e a gente precisa ter cuidado com a tuberculose precisa fazer o PPD em todos os pacientes que vão fazer imunobiológico se tiver tuberculose latente a gente tem que tratar antes de começar imunobiológico e esses daqui são alguns scores que a gente utiliza para avaliar a atividade da artrite reumatóide e guiar o tratamento então vamos lá sobre a artrite reumatóide assinala a alternativa correta a maior ascendência entre 35 e 45 anos verdadeiro eu coloquei lá entre 25 e 55 anos mas alguns autores colocam 35 e 45 tá verdadeiro isso não está falso certo? B o acometimento articular é assimétrico não é simétrico C caracteriza-se como uma doença infecciosa não é uma doença autoimune pode ter gatilho algumas infecções como gatilho algumas infecções virais mas não é infecciosa é uma doença aguda foi o que eu disse é uma poliartrite simétrica crônica com mais de 6 semanas e é é considerada rara e difícil o diagnóstico não é rara pessoal é relativamente comum tá certo? e o diagnóstico ele não é tão difícil assim a gente tem critérios diagnósticos mas em geral a gente chega ao diagnóstico pelo aquele jeitão da artrite que eu falei poliartrite simétrica crônica que acomete principalmente mãos, pés e punhos e polpa interfalangina distal podendo ter aqueles marcadores sorológicos alterados certo? então até por eliminação a gente chegaria como resposta letra A ok? vamos seguir vamos falar um pouquinho a respeito de terapia intensiva de UTI e dentro de terapia intensiva UTI o que mais cai é abordagem de choque e de seps então prova do Enari de 2021 acesso direto pausa enunciado grande a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas em relação aos tipos de choque pessoal embora choque não necessariamente precise haver hipotensão grave esse conceito a gente pode ter choque sem hipotensão geralmente a gente tem hipotensão e a PA ela é definida ela é definida pelo produto do débito cardíaco pela resistência vascular sistêmica então a gente pode ter queda da PA por uma queda do débito a gente tem uma disfunção miocárdica um infarto agudo do miocárdio um IC grave podemos ter por hipovolemia ou por obstrução então hemorragia diarreia desidratação pneumotórox e embolia pulmonar no caso de choques obstrutivos ou então podemos ter queda da PA por uma queda da resistência vascular sistêmica que são os choques distributivos sepsia anafilaxia insuficiência adrenal hepática e choque neurogênico de acordo com os parâmetros do catéter de artéria pulmonar do Swangans a gente pode diferenciar os tipos de choque por exemplo no choque hipovolemico a gente tem redução do débito do índice cardíaco a gente tem uma pressão arterial oclusiva de artéria pulmonar uma pressão capilar pulmonar normal baixa PVC também baixa e as resistências aumentadas no choque cardiogênico também o débito do índice está baixo mas aqui ó a pressão capilar pulmonar é aumentada assim como a PVC e as resistências vasculares sistêmicas e pulmonar choque obstrutivo débito também cai assim como o índice a pressão capilar pulmonar vai ser variável por exemplo se o paciente tiver um tamponamento o pneumotório supertensivo pode estar aumentada se tiver um TEP está baixa porque a oclusão do leito arterial é antes do capilar então não aumenta a pressão do capilar PVC aumentada em ambos assim como as resistências o choque distributivo que é o choque séptico o exemplo mais clássico nós temos um débito cardíaco e o índice cardíaco aumentados via de regra pressão capilar pulmonar normal diminuída PVC baixa pelo menos no início antes da reposição volêmica e as resistências baixas isso é o que caracteriza o choque distributivo principal exemplo choque séptico falar um pouquinho sobre as drogas vasoativas em que receptores atuam mais também já foi cobrado por exemplo a adrenalina ela atua de forma semelhante nos receptores alfa e beta 1 então elas podem estimular contra a atividade cardíaca e podem fazer vasoconstricção em doses mais baixas é que elas atuam mais nos receptores beta e fazem vasodilatação noradrenalina sua ação é preferencial no receptor e alfa então ela é mais utilizada para vasoconstricção atua menos no beta 1 e beta 2 dobutamina por sua vez atua mais no beta 1 então ela é mais um inotrópico estimula mais a contraatividade cardíaca e um pouquinho menos de vasodilatação já a dopamina vai depender da dose em doses mais baixas está certo a dopamina ela vai atuar sobre receptores dopa e receptores beta em doses mais altas é que ela vai atuar sobre receptores alfa que ela vai ter ação vasoconstrictor então se eu quero usar dopamina para vasoconstricção tenho que usar doses mais altas geralmente maiores do que 10 microgramas por quilograma por minuto entre os vasodilatadores os nitratos temos o nitropluciato de sódio nitroglicerina o nitropluciato de sódio ele é um excelente vasodilatador arterial e também faz vasodilatação venosa já a nitroglicerina faz pouca vasodilatação arterial predomina no território coronário por isso que é utilizado para a angina certo e tem muita dilatação venosa então o nitropluciato faz mais vasodilatação arterial do que nitroglicerina tratamento de sepsis então a gente tem um pacote de uma hora que foi trazido pelo survive sepsis 2018 antes a gente tinha um pacote de 6 horas depois para 3 horas agora a gente tem um de 1 hora então o que a gente tem que fazer na primeira hora medir o nível de lactato tá certo e medir novamente se você já acompanhar se o primeiro tiver aumentado maior do que 2 obter cultura antes de iniciar antibiótico iniciar antibiótico de amplo espectro tudo isso na primeira hora se o paciente tiver hipotênse ou então lactato maior do que 4 faço ressuscitação volêmica com cristaloide 30 ml por quilo que a gente faz isso em 3 horas se o paciente persiste hipotênse ou durante ou após ressuscitação volêmica a gente começa o vasoconstrictor a noradrenalina visando uma PAM maior que 65 se ele chegou nesse estágio aqui a gente tem choque séptico então o vasoconstrictor de escolha é a norepinefrina ou noradrenalina e a gente pode usar quando tiver usando dose alta e noradrenalina não for suficiente vasopressina e até a adrenalina e a epinefrina e se o paciente atingiu uma PAM maior do que 65 milímetros de mercúrio tem uma volemia adequada porém continua com sinais de hipoperfusão tem uma saturação venosa central baixa tem um gap de CO2 aumentado tem lactato ainda aumentado o que a gente pode fazer a gente pode associar um inotrópico no caso a dobutamina para melhorar a contratilidade cardíaca ok então vamos lá para a nossa questão é um paciente de 70 anos que era previamente hígido e que chega com pneumonia bacteriana comunitária há dois dias evoluiu com hipotensão severa insuficiência respiratória necessidade de intubação apresentava PA 80 por 40 taquicário taquipineco e hipoxêmico com máscara de alto fluxo foi iniciado antibiótico em um aspecto fez retocitação volêmica o paciente foi encaminhado para a UTI onde fez exames dentro das primeiras 6 horas da admissão que estão listados a seguir está a hemoglobina tem um hematóquio temos 18% de bastões uréa aumentada assim como creatinina sódio 138 cloro 138 potássio normal um PH com acidemia certo uma PCO2 a PCO2 aumentada então tem uma acidose um componente pelo menos respiratório da acidose e tem um bicarbonato normal com B167-3 e um lactato normal então a acidose dele é respiratória ta certo depuração de lactato de 8% geralmente a depuração de lactato que a gente objetiva é de 10% nas primeiras 6 horas isso aqui é um marcador de melhor prognóstico e de resposta adequada e uma saturação venosa central de 45% uma saturação venosa baixa sobre o caso apresentado assinale a alternativa correta letra A o tratamento do quadro após a análise dos exames é iniciar bicarbonato de sódio não pessoal aqui a acidose respiratória a gente tem que melhorar a ventilação do paciente não da bicarbonato não é acidose metabólica B deve-se realizar ajustes dos parâmetros ventilatórios do paciente para aumentar a oferta de oxigênio esse paciente está precisando que a gente aumente a oferta de oxigênio a PO2 agora de 86 de forma alguma ele precisa ventilar para eliminar mais CO2 C na estratégia guiada por objetivos pode considerar o uso de dobutamina veja essa foi considerada a resposta mas é um tanto controvérsia por quê? porque o indivíduo fez reposição volêmica fez o indivíduo tem um epsinase de hipoperfusão veja não clareou lactato de forma adequada saturação venosa central está baixa ainda então a gente tem que melhorar a perfusão tem mas a gente faria dobutamina uma vez garantido uma PAM maior do que 65 esse paciente está hipotenso ainda então antes de fazer dobutamina o correto seria fazer noradrenalina a gente levou a PAM acima de 65 e continuou com sinais de má perfusão é que a gente faria dobutamina então essa letra C não concordo em absoluto com ela mas vocês vão ver que foi a resposta D acidose metabólica do paciente é sinal de insunção de múltiplos órgãos e acidose é respiratória E deve-se suspender a hidratação já que os exames mostram provável acidose hiperclorêmica decorrente da hiperhidratação mais uma vez não é acidose metabólica é acidose respiratória então veja a rigor a rigor não teria nenhuma resposta certa a resposta que mais se aproxima da certa é a letra C que na estratégia guiada por objetivo a gente pode considerar dobutamina pode tá certo eu não consideraria nesse momento antes de trazer a PM para mais 65 com uso em noradrenalina mas o gabarito de fato foi letra C vamos seguir falar agora sobre diabetes diabetes também chove em provas dessa banca então a gente precisa dominar certo questão aqui agora é 2017 pausa tentem responder que a gente vai falar agora um pouquinho sobre diabetes e cai muito sobre diagnóstico então para o diagnóstico de diabetes a gente pode fazer dosagem da glicemia de jejum hemoglobina glicada teste de tolerância oral lembrando que os pontos em corte para dar o diagnóstico de diabetes maior ou igual que 126 para jejum maior ou igual que 6.5 desculpem para glicada maior ou igual que 200 para o teste de tolerância oral quando é que a gente faz o diagnóstico pessoal a gente pode fazer o diagnóstico quando temos um desses testes alterados mais sintomas de hiperglicemia ou então quando temos dois testes alterados esses dois testes alterados podem ser da seguinte forma dois testes iguais em amostras diferentes ou seja duas glicemias de jejum em momentos diferentes alterados ou duas glicadas ou então dois testes diferentes na mesma amostra ou seja no mesmo coleta de sangue tem a glicemia de jejum aumentada e a glicada aumentada também pode fazer o diagnóstico de diabetes além disso a gente pode dar o diagnóstico com a glicemia casual maior ou igual que 200 e idealmente não é a glicemia capilar é a glicemia medida no sangue mas sintomas de hiperglicemia também a gente pode fazer o diagnóstico dessa forma o rastreio de diabetes está recomendado após 40 a 45 anos ou então antes disso o indivíduo tiver o sobrepeso e fator de risco e a gente repete a cada 3 anos se o inicial for negativo em relação às metas de controle glicêmico vai depender da referência de uma forma geral a glicada menor que 7% glicemia de jejum antes da refeição menor que 100 a 130 mais uma vez de acordo com a referência e a pós-prandial menor que 140 a 180 tendo esse alvo atingido em mais de 70% do tempo o segmento da glicada a cada 3 meses enquanto a gente não estiver dentro do alvo atingir o alvo a gente pode prolongar isso para cada 6 meses lembrar que o alvo menor que 7% não é para todos pessoal a gente tem que adaptar para o nosso paciente se é um paciente frágil idoso com muita comorbidade com alto risco de hipoglicemia a gente tolera glicadas mais altas pode tolerar glicada por exemplo de 8% no cenário de indivíduo muito idoso frágil com risco de hipoglicemia tampa para a nossa questão mulher de 42 anos queixo-se de turvação visual olha só emagrecimento e polidipsia diante do quadro clínico da paciente assinale a alternativa correta a glicemia de jejum maior igual a 126 confirma o diagnóstico de diabetes ou para confirmar com um teste só pode porque ela tem sintomas de hiperglicemia então um teste só já permite confirmar glicemia de jejum de 112 confirma o diagnóstico de diabetes médio tipo 1 de forma alguma tá certo não confirma o diagnóstico de diabetes muito menos tipo 1 c no paciente com diabetes médio tipo 2 a presença de anticorpos anti-insulina significa que em 5 anos o paciente necessitará de insulina não tem nada a ver pessoal lembrar que os pacientes podem ter vários anticorpos positivos e esses anticorpos são positivos nos indivíduos que tem diabetes médio tipo 1 tá certo anti-ilhota tá certo anti-gade anti-insulina no tipo 2 ele vai ter anticorpos anti-insulina se ele fizer uso de insulina ele desenvolve anticorpos anti-insulina certo D quando é feito o diagnóstico de diabetes médio tipo 2 o peptídeo C encontra-se diminuído não pessoal seguinte o peptídeo C ele é secretado junto com a insulina pelo nosso pâncreas então quando a gente tem peptídeo C diminuído significa que a gente também tem insulina diminuída quando é que a gente tem insulina diminuída é no diabetes médio tipo 1 tá certo no tipo 2 no início a gente tem uma hiperinsulinemia porque a gente tem uma resistência periférica à insulina então no tipo 2 no início a gente tem peptídeo C aumentado com o passar do tempo o pâncreas vai deixando de produzir insulina e o peptídeo C também cai então isso tá falso é no momento do diagnóstico diabetes médio tipo 2 se a hemoglobina glicada estiver entre 7.8 e 8 é necessário o uso de insulina em pelo menos 3 classes de anti-diabético oral não pessoal tá certo a gente usa insulina já no início do tratamento de diabetes médio tipo 2 em algumas situações peculiares que a gente vai começar comentar já já discurso mas a hemoglobina glicada entre 7.5 e 8 a hemoglobina glicada ainda baixa a gente não precisa começar a insulina já de cara certo então gabarito dessa questão letra A mais uma questão de diabetes tentem responder que a gente vai falar um pouquinho agora a respeito do tratamento de diabetes sobre o tratamento de diabetes a pedra mestre é a metformina a metformina é a ambiguanina então é a pedra fundamental no tratamento de diabetes tipo 2 então na ausência de contraindicação qual é a contraindicação mais comum é um clearance de creatinina menor do que 30 ml por minuto então na ausência de contraindicação deve ser empregado metformina para todo paciente seja imunoterapia seja em associação certo seguindo quais são outras opções de antidiabetes que a gente tem então biguanida acabei de falar metformina mecanismo principal diminui a produção hepática de glicose diminui também a resistência periférica à insulina e pode diminuir a glicada em 1.5 a 2% baixo risco de hipoglicemia e causa redução de peso efeito colateral principal mais comum sintomas gastrointestinais mas o que a gente tem mais medo é a acidose lática embora seja um efeito adverso raro só em situações de choque de má perfusão insuficiência renal também a metformina pode levar à deficiência de vitamina B12 sulfoniurea estimulam a produção pancreática de insulina desacoplada da ingesta de glicose o que é que isso leva a alto risco de hipoglicemia também tem uma capacidade boa de reduzir de glicada 1.5 a 2% se aumenta a secreção de insulina desacompanhada de glicose pode aumentar o peso inibidor DPP4 as gliptinas aumenta a secreção pancreática de insulina mas o óleo asterisco acoplada à ingestão de glicose então só vai eliminar a insulina quando a gente ingere glicose baixa o risco de hipoglicemia mas também baixa a capacidade de reduzir a glicada análogos de GLP1 exenatide dilagotide semaglotide se onde a administração subcutânea também aumenta a secreção pancreática de insulina dependente de glicose são incretino miméticos assim como inibidor DPP4 tem uma capacidade razoável de reduzir a glicada baixa o risco de hipoglicemia diminuem desfechos cardiovasculares isso é uma coisa importante então paciente de alto risco cardiovascular é uma boa pedida fazer análogo de GLP1 e reduzem peso inclusive são aprovados até para tratamento de obesidade inibidores de SGLT2 são drogas novas que chegaram com toda a força inibem o receptor o co-transportador de glicose sódio no túbulo proximal dos índios então aumenta a eliminação de glicose na urina aumenta a glicosúria tem uma capacidade moderada de reduzir a glicada mas eles são muito úteis pelo seguinte tem baixo risco de hipoglicemia e diminui tanto o desfecho cardiovascular quanto o desfecho renal e elas já são aprovadas para o tratamento de C de fração de ejeção reduzida e já são aprovadas para o tratamento de pacientes com doença renal crônica mesmo os não diabéticos então diminui o desfecho renal também e diminui o peso cuidados com glifosina aumenta o risco de infecção geniturinária então paciente que tem infecção geniturinária de repetição cuidado cuidado com pacientes diabéticos com risco de amputação então paciente com pé diabético a gente tem de fitar e aumenta o risco de cetoacidose é uma cetoacidose diferente é uma cetoacidose euglicêmica então diabetes médio tipo 1 não pode fazer glifosina ou então tipo 2 que já tem história de cetoacidose no passado e quando é que a gente faz insulina no diabetes médio tipo 2 lembra lá que eu falei daquela questão que a gente já comentou no caso de falência aos anti-diabetes orais então paciente já está num grau avançado de diabetes não está respondendo mais aos outros anti-diabetes orais e nem aos subcutâneos no caso o analógio GLP1 pode fazer insulina paciente que abre um quadro já com glicemia alta e sintomas de hiperglicemia então ó glicada maior que 9 a 10% não é maior que não é entre 7,5 e 8 com sintomas de hiperglicemia a gente pode começar a insulina nem que depois o indivíduo melhore e a gente tire a insulina na gestante a insulina é o que tem de mais seguro e no paciente que sofre um estresse agudo que interna especialmente a minha terapia intensiva a gente tende a usar a insulina no paciente com insuficiência renal avançada clínica de creatina menor do que 30 a gente tem pouca opção de medicação e acaba tendo que usar insulina mesmo no diabetes tipo 2 então vamos para a questão sobre os novos tratamentos para diabetes médicos assinada a alternativa correta a empaglifosina é o mais potente inibidor de DPP4 empaglifosina é inibidor de DPP4 não pessoal é inibidor de SGLT2 não tem nada a ver inibidor de DPP4 são as gliptinas a empaglifosina reduz risco de morte cardiovascular perfeito tá certo verdadeiro c a grande eficácia da empaglifosina se deve ao fato de diminuir a resistência insulínica não o que é que ela faz aumenta a excreção de glicose na urina glicosúrica d a empaglifosina não deverá ser usada em associação com a insulina não tem nada a ver não há essa contraindicação é o principal efeito colateral da empaglifosina é hipoglicemia não praticamente não causa hipoglicemia tá certo não tem risco quase nenhum de causar hipoglicemia resposta correta isso tem alta chance de cair em prova essas drogas chegaram e cada vez mais surgem estudo mostrando benefícios com elas gabareto letra B vamos falar um pouquinho a respeito de tireoide dentro do bloco da endocrinologia também cai bastante pessoal então vamos lá seguinte prova aqui de 2015 assinar a alternativa correta sobre o tratamento do hipotireoidismo fisiopatologia da tireoide a gente tem dois distúrbios primários da tireoide isso cai bastante eu não vou poder comentar muito aqui sobre ambos mas vocês estudem porque cai então temos o hipertireoidismo hiperfunção da tireoide no caso o que sobe é o T4 livre e o TSH por feedback negativo cai certo? isso é no hipertireoidismo primário que é o mais comum no secundário ambos estarão altos no hipotireoidismo primário o que cai T4 livre ausência de feedback negativo o TSH sobe secundário e a gente tem o T4 livre baixo o TSH inapropriadamente normal quando era para estar alto ou então o TSH baixo o grande exame de rastreio para a disfunção primária da tireoide é o TSH é aquele que primeiro se altera vamos falar um pouquinho sobre o hipotireoidismo o hipotireoidismo cai muito pessoal a principal causa no mundo é carência de iodo nos países que tem tá certo uma boa disponibilidade de iodo como é o caso do Brasil a principal causa é a doença autoimune que é a tireoide de Hashimoto outras causas tireoide drogas e causas hiatrogênicas no hipoprimário a gente tem queda de T4 livre e aumento do TSH pela falta do feedback tá certo? pela falta do feedback negativo tá certo? do T4 livre e no secundário ambos caem pode haver bosse ou seja pode haver aumento da tireoide em relação ao quadro clínico a gente tem uma diminuição geral do metabolismo o paciente vai ter dislipidemia ganho de peso mas aqui pessoal não é um ganho de peso extremo o indivíduo não vai ficar obeso por conta de hipotireoidismo ao contrário do que muita gente é um ganho pequeno geralmente por mix edema por acúmula de líquido tendência a pancitopenia o VCM pode estar aumentado queda da taxa de filtração glomerulada da depuração hepática pode ter perda de pelo ou seja, madarose queda aqui da sobrancelha na parte lateral alopecia intolerância ao frio e a hipertensão aqui é pelo aumento da diastólica no hipertireoidismo é pelo aumento da sistólica principal causa artireoidite de Hashimoto como é que a gente trata? a gente faz reposição de levotiroxina então deve ser feita administrar antes das refeições de preferência pela manhã tá certo? e a dose inicial vai depender do tipo de paciente então a dose geralmente recomendada é 1.6 micrograms por quilograma dia os indivíduos jovens sem doença arterial coronariana já pode começar com essa dose já começa com a dose que geralmente é a dose alva e a dose padrão se o indivíduo é coronariopata idoso a gente começa devagar porque a gente não pode acelerar tão rápido assim o metabolismo do indivíduo então começa com dose mais baixa 2,5 a 25 e vai aumentando aos pouquinhos a gente vai aumentando 12,5 a 25 após 3 a 6 semanas como é que a gente faz o segmento não adianta começar a levotiroxina e já dosar o TSH com 2 a 3 dias com 1 semana não é tão rápido assim a gente faz o segmento depois de 4 a 6 semanas é que a gente vai esperar uma alteração do TSH então a gente espera pelo menos 4 a 6 semanas e o alvo é um TSH normal em indivíduos gestantes em mulheres gestantes geralmente eles precisam de uma dose 50% maior do que quando estão fora da gestação e o TSH geralmente a gente deixa na faixa inferior de normalidade ou seja na metade inferior da faixa de normalidade geralmente a gente deixa em menos de 2,5 ok? certo o hipossubclínico o que é hipossubclínico pessoal? o hipoclínico é aquele que a gente tem queda do T4 livre e aumento do TSH no hipossubclínico a gente só tem aumento do TSH e a gente precisa tratar sempre não, não é assim primeira coisa que a gente faz é repetir o TSH com 1 a 3 meses para confirmar de fato que esse TSH está aumentado e aí dependendo do valor a gente vai tomar uma decisão se for tão alto quanto maior do que igual do que 10 geralmente a gente trata tá certo? se for entre 4,5 e 10 vai depender de outras situações por exemplo se tiver doença cardiovascular estabelecida tiver grávida ou então desejo de engravidar a recomendação é tratar se tiver aumento do anti-TPO tá certo? um aumento importante do anti-TPO ou então ultrassonografia crióide alterada ou então tiver infertilidade a gente considera o tratamento se sintomas associados ao hipotireoidismo considerar tratamento o problema daqui é definir que sintomas são associados ao hipotireoidismo porque os sintomas de hipotireoidismo são muito vagos e em demais situações a gente só observa só acompanha o paciente fica acompanhando com TSH e acompanhamento clínico ok? então vamos lá para a nossa questão assinale a alternativa correta sobre o tratamento do hipotireoidismo seguinte letra A deve ser iniciado precocemente mesmo em pacientes com hipotireoidismo subclínico com TSH na faixa superior de normalidade não pessoal se está na faixa superior de normalidade a gente pode nem dizer que é hipotireoidismo e no hipotireoidismo a gente precisa repetir o TSH em um a três meses e considerar outras coisas para decidir o tratamento B as doses mais altas de reposição de levotiroxina geralmente são usadas em pacientes com hipotireoidismo após o tratamento da doença de Graves o tratamento é baseado na reposição de levotiroxina então pessoal paciente que é tratado para Graves ele pode ser tratado por exemplo com radiodo com cirurgia tá certo e ele precisa de doses mais altas do que pacientes que tem outras causas de hipotireoidismo não pessoal não tem não necessita de doses mais altas não tem diferenciação em relação às outras causas de hipotireoidismo como por exemplo a doença de Hashimoto de hipotireoidismo de Hashimoto certo C A dose deve ser ajustada com base nos níveis de TSH consistindo no objetivo de um TSH na faixa normal verdadeiro o objetivo é deixar o TSH na faixa normal se for gestante deixa no limite inferior certo D Não existe contraindicações ou cuidados complementares para pacientes cardiopatos acima de 60 anos existe sim a gente começa com doses mais baixas e vai aumentando aos pouquinhos e é o aparecimento dos efeitos clínicos da reposição hormonal é rápido e a resposta ao TSH é rápida devendo ser feita nova dosagem em uma semana não nova dosagem após 4 a 6 semanas então isso aqui está falso a única correta de fato letra C seguindo ainda dentro da tireoide mais uma questão agora de 2015 tem um pause tentem responder que a gente vai falar sobre outro assunto muito cobrado vamos falar dos nódulos tireoidianos eles são encontrados em até 5% da população geral ao exame físico quando a gente vai para a ultrassonografia em 20 a 76% e não há pelo amor de Deus recomendação de rastreio de nódulo tireoidiano não é exame de rotina fazer ultrassom procurando nódulo certo infelizmente apenas 4 a 6.5% são malignos mas isso pode deixar o doente muito incomodado quando a gente descobre então não tem que fazer rastreio certo é mais comum em mulheres e quais são os fatores de risco para neoplasia maligna de tireoide extremos de idade sexo masculino história de radiação ou na região cervical ou de corpo inteiro história familiar de câncer de tireoide e características do nódulo qual o melhor exame para avaliar nódulo tireoide não é ressonância não é tomografia é o velho e bom tá certo o SG a velho e boa ultrassonografia tá certo e com relação ao nódulo tireoideano uma pergunta muito frequente em qualquer banca nódulo tireoideano é igual a PAF é igual a punção aspirativa com agulha fina a resposta disso é não pessoal o primeiro passo diante de uma descoberta de um nódulo tireoideano é solicitar o TSH dependendo do TSH aqui a gente vai para os próximos passos por que isso porque se o TSH for suprimido tá certo ou seja houver um hipertireoidismo a gente vai fazer a cintilografia tá certo por que porque se esse nódulo for um nódulo quente for um nódulo hipercapitante um nódulo funcionante e isso dificilmente raramente isso é maligno então a gente não se preocupa não precisa nem pensar em impulsão certo então TSH suprimido a gente faz cintilografia para ver se esse nódulo é funcionante se for nosso funcionante a gente nem pensa tá certo em funcionar certo porém se esse TSH for normal ou for aumentado a gente tem que fazer ultrassonografia certo e fazendo a ultrassonografia a gente vai ter algumas avaliações por exemplo se esse nódulo for maior do que um centímetro e tiver características suspeitas a gente vai fazer punção e que características suspeitas são essas estão aqui elencadas ó nódulos sólidos tá certo especialmente se ele for hipoecoico eles são de maior risco os nódulos sólidos isoecoicos e hiperecoicos tem risco menor mas o hipoecoico tem maior risco se ele tiver superfície irregular achados de micro calcificações se ele for mais alto do que largo se ele for chamas quatro ou cinco ou seja tiver mais vascularização central do que periférica ou a classificação de TSH de três a cinco tá certo são fatores de risco que a gente vai pensar em biopsiar dificilmente a gente biopsia a gente funciona desculpe nódulos menores do que um centímetro é raro a gente funcionar nódulos menor do que um centímetro então quando é menor do que um centímetro ou maior do que um centímetro sem características suspeitas a gente fica vigiando fica acompanhando com ultrassonografia mas maior do que um centímetro e suspeito a gente faz a função aspirativa com agulha fina e uma coisa interessante nódulos puramente císticos ou seja completamente anecoicos não requerem função ok então vamos seguir aqui Amanda 26 anos percebeu a simetria recente na região cervical ao exame físico foi achada nodulação em lobo direito sobre a abordagem desse diagnóstico é correto afirmar que letra A a necessidade de punção aspirativa com agulha fina inicial esse é o exame inicial não qual é o exame inicial TSH B um TSH alto tem maior relação com o pior prognóstico isso é verdadeiro não pessoal o TSH não tem relação com o prognóstico questão é se o TSH tiver normal ou alto a gente vai ter que avaliar punção aspirativa por agulha fina se o TSH tiver baixo a gente faz sintilografia mas o TSH alto não tem relação com o maior risco de neoplasia maligna certo se a indicação de PAF esse nodo maior do que 5mm geralmente é quando maior do que 10mm quando maior que 1cm mas lembrar que tem que fazer o TSH antes D o exame de escolha tomografia cervical não é tomografia é ultrassonografia e é nodos malignos tendem a ser hipoecogênicos irregulares e com microcalcificações verdadeiros são fatores de risco para neoplasia maligna dentro de nodos tireoideanos resposta correta letra E seguindo vamos falar um pouquinho a respeito de neurologias sobre acidente vascular cerebral que é o que mais cai dentro de neurologia associada a infecções do estímulo nervoso central então questão aqui deve ser nacional 2015 pausem um pouco tentem responder que a gente vai começar a falar um pouco sobre esse assunto então acidente vascular encefálico geralmente com a apresentação clínica do AVC é um déficit neurológico focal súbito qualquer paciente se apresenta dessa forma a gente tem que pensar em AVC e a gente tem que diferenciar se esse AVC ele é isquêmico ou se ele é hemorrágico e dentro dos AVCs isquêmicos a gente tem um ataque isquêmico transitório é aquele indivíduo que recupera completamente do déficit neurológico em 24 horas geralmente em menos de uma hora e que no exame de imagem não tem sinais de isquemia tá certo já no AVC isquêmico o déficit pode recuperar completamente ou não e a gente tem sinais de infarto no exame de imagem do sistema nervoso central e a gente lembrar o seguinte pessoal a tomografia é o exame inicial tá certo e a tomografia ela é sem contraste o objetivo dela é distinguir um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico ok então diagnóstico quadro clínico déficit focal neurológico focal sub geralmente déficit é motor mas pode ser sensitivo pode ser cognitivo associado a um tomo de crânio sem contraste não é ressonância o exame de eleição é tomo de crânio é um exame mais barato mais acessível mais rápido e o objetivo é afastar sangramento porque no AVC isquêmico nas primeiras 24 horas até 48 horas a gente pode não ver absolutamente nada mas se ele tem a clínica e tem um tomo de crânio normal a gente infere que o AVC ele é isquêmico certo seguindo em relação ao tratamento do AVC isquêmico a gente tem que avaliar a trombose então pra isso a gente tem que definir o tempo de início dos sintomas se começou a menos de 4 horas e meia ou então a última ocasião que foi vista assintomática a menos de 4 horas e meia ele é elegível tá certo ou ele é candidato a trombolítico o que é que é isso última ocasião que foi vista assintomática que às vezes o indivíduo vai dormir e acorda com déficit eu não sei quando começou o déficit mas se ele foi dormir e estava bem e isso foi a mais de 4 horas e meia ele não é candidato a trombose ok vamos lá contraindicações de trombolítico sempre que a gente pensar em trombolítico temos que avaliar contraindicações então contraindicações formais absolutas sangramento intracraniano hipodestidade maior igual do que um terço do território cerebral média AVC isquêmico TCE grave não é qualquer TCE TCE grave nos últimos 3 meses neoplasia intracraniana tá certo TCE atual dissecção aórtica ou endocardite infecciosa neoplasia trato gastrointestinal sangramento dentro dele nos 21 dias precedentes história de sangramento intracraniano em qualquer momento do passado ainda dentro contraindicações PA maior ou igual que 185% aqui é relativa a gente pode baixar a PA e o doente se tornar elegível plaquetopenia menor que 100.000 INR maior que 1.7 TP e TTPA alargados uso de aparina de baixo peso nas últimas horas uso de absciximab aspirina e endovenosa inibidores de trombina do fator 10A nas últimas 24 horas o NAES de 0 a 5 ou seja um déficit muito pequenininho com o estupor ou crise convulsiva na apresentação clínica é contraindicação relativa na verdade é um alerta porque a gente tem que pensar ou no AVC extenso ou então em alguma outra patologia tá certo e gestante também é uma contraindicação relativa então vamos voltar aqui pra questão José 52 anos elevado ao pronto atendimento devido a diminuição de força no hemicorpo esquerdo ou seja déficit focal especialmente um déficit motor súbito dificuldade para deambular e falar filho relata que na noite anterior o presente não apresentava nenhum dos sinais e sintomas porém acordou dessa forma presta atenção aqui se a gente fosse avaliar trombosis provavelmente esse paciente estaria fora da janela porque ele foi dormir bem e acordou com o déficit então se isso passou a noite toda dormindo ele deve ter passado mais de 4 horas e meia da última vez foi visto bem então a gente já não pensaria em trombolite certo? então qual exame deve ser solicitado? veja pelo quadro clínico não dá pra gente diferenciar o AVC isquêmico do AVC em morracha por mais que o quadro clínico surgira um tipo ou outro a gente não dá pra diferenciar sem exame de imagem não tem que fazer exame de imagem mas pra diferenciar letra A no serviço de emergência não há necessidade de realizar exame complementar pois a investigação diagnóstica será realizada ambulatorialmente em nenhum sentido nada a ver ecocardiograma para dar diagnóstico de AVC gasometria arterial pelo amor de Deus e líquor tem algum sinal de infecção aqui fala em febre meningismo encefaleia não fala nada disso e aí nos resta tomografia de crânio que a gente complementaria aqui ó sem contraste lembrar que se a tom for normal a gente fica com AVC isquêmico se tiver sangramento AVC hemorrágico portanto gabarito letra D de dados pronto pessoal era isso que a gente tinha pra conversar sobre os temas de clínica médica visando a nossa prova do Enari espero que isso tenha sido de utilidade pra vocês foi um esforço grande nosso trazer essas questões com base no banco que se conhece tão pouco dela então sucesso a todos boa prova vão lá e arrebentem Olá pessoal tudo bem? Sejam bem vindos a semana da aprovação Enari um evento do grupo Eu Médico Residente em que nós vamos discutir em cada clínica os principais assuntos como são cobrados nessa prova eu sou a Mirkelner cirurgião plástico e coordeno a cirurgia geral do grupo Eu Médico Residente é um prazer imenso estar aqui abrindo essa e recebendo vocês pra gente mostrar de forma clara e objetiva como ganhar várias questões na sua prova aí de residência médica Então vamos lá não vamos perder tempo não vamos começar com o primeiro assunto olha trouxe aqui pra vocês escala de coma de Glasgow um assunto cobrado em todas as provas da banca que realiza o Enari Então vamos lá começar olha essa questão pausa teu vídeo que eu vou deixar pra discuti-la contigo pessoal a gente sabe que no atendimento inicial ao politraumatizado esse atendimento precisa ser feito de forma escalonada e precisa nós utilizamos o mnemônico do ABCDE em que em cada tópico a gente vai fazer uma avaliação buscar problemas que podem tirar a vida do paciente e naquele mesmo momento a gente vai resolvendo alguns passos antes de passar para o próximo item no item A nós fazemos uma avaliação da via aérea e manutenção da coluna cervical no item B fazemos uma avaliação da respiração do C nós vimos a circulação avaliando classificando o choque no D avaliamos a escala de coma de Glasgow e no item E fazemos a avaliação do corpo inteiro a exposição do paciente prevenindo a hipotermia então letra A vias aéreas e manutenção da coluna cervical o paciente deve ser colocado em prancha rígida e com colar cervical e nós devemos fazer uma avaliação das vias aéreas daquele paciente sempre atentando para essas condições que estão aqui que eu elenquei para vocês que elas podem indicar a necessidade de uma via aérea definitiva no trauma então se o paciente tem uma apneia um rebaixamento do sensório incapacidade de proteger via aérea um trauma cervical com hematoma em expansão ou com enfisema subcutâneo um trauma maxilofacial extenso lesão química ou térmica da região cervical esses pacientes precisam de uma via aérea definitiva no trauma no item B nós vamos fazer uma avaliação da respiração vamos fornecer oxigênio suplementar para este paciente vamos fazer uma avaliação semiotécnica com inspeção palpação percussão e auscuta daquela cavidade torácica e devemos estar atentos a algumas armadilhas como o pneumotórax hipertensivo o pneumotórax aberto o hemotórax maciço e o tamponamento cardíaco vou falar sobre eles com vocês um pouco mais à frente aqui na nossa aula no item C nós vamos avaliar a circulação fazendo compressão dos sítios de sangramento para evitar que aquele paciente perca mais sangue nós devemos fazer uma infusão rápida de um litro de cristalóide e essa informação é diferente do que vinha nos outros ATLS até a nona edição nós costumávamos fazer dois litros de cristalóide a décima edição orienta que a gente passa um litro de cristalóide a pressão arterial deve ser reavaliada a cada cinco minutos e nós precisamos fazer a classificação do choque para ver que tipo de líquido nós vamos fornecer além se vamos fornecer apenas o cristalóide ou se aquele nosso paciente vai precisar de algum hemoderivado e aqui está a famosa escala de coma de Glasgow atenção acorde logo aí certo porque se você chegar na prova da OCP na prova do Enari sem saber bem direitinho a escala de coma de Glasgow você vai perder uma questão que é praticamente certa nesse concurso no item A nós avaliamos desculpa no primeiro momento nós avaliamos a abertura ocular do paciente se é espontânea com estímulo sonoro doloroso ou se ele não tem ali nenhuma resposta de abertura ocular avaliamos também a resposta verbal se é uma resposta orientada confusa se ele verbaliza palavras soltas se ela verbaliza sonhos ou seja sonhos gementes ou se também não temos resposta verbal e no próximo item nós fazemos uma avaliação da resposta motora se o nosso paciente obedece a comando se ele localiza estímulo se ele faz flexão anormal se ele faz decorticação ou decerebração com flexão anormal extensão anormal sempre atribuindo pontos um paciente que tem um Glasgow de 13 a 15 ele tem um TC leve se esse Glasgow é de 9 a 12 o trauma dele é moderado e escala de coma de Glasgow de 3 a 8 denota um traumatismo cranioencefálico grave pessoal e se liga que nós precisamos também fazer uma avaliação da reatividade pupilar se ele não tem reatividade pupilar em nenhum dos olhos nós vamos tirar dois pontos do Glasgow dele se a reatividade pupilar é unilateral nós retiramos um ponto e se ele tem reatividade pupilar bilateralmente ao estímulo luminoso nós não tiramos pontos da escala de Glasgow daquele nosso paciente no item E nós fazemos uma exposição total do corpo do nosso paciente fazemos a avaliação do dorso e do períneo e sempre se ligar que nós temos que evitar a hipotermia no nosso paciente então vamos lá a questão agora ficou tranquila lembra do que eu te disse a gente precisa saber a escala de coma de Glasgow então ele tem abertura ocular aos estímulos verbais abertura ocular aos estímulos verbais ele vai ganhar 3 pontos ele obedece as ordens em resposta motora ou seja ele vai ganhar quantos pontos galera ele vai ganhar aqui 6 pontos e vamos ver aqui como é a resposta verbal se ele tem um Glasgow de 12 6 mais 3 nós temos um Glasgow aqui de 9 eu estou precisando de mais 3 pontos para o Glasgow dele volta aqui volta aqui na tabela onde é que a gente ganha 3 pontos a gente ganha 3 pontos aqui ó com palavras soltas ou seja nós vamos ter ali galera o que palavras inapropriadas a resposta da questão era o item é veja que era uma questão super simples que bastava você fazer a classificação da escala de coma de Glasgow e você acertava aí essa questão o nosso próximo tópico é um tópico também muito cobrado nas provas da banca que realiza o Enari então em todos os concursos que a OCP realiza ele vai cobrar uma questão de apendicite aguda foi aí como aconteceu também no Enari 2021 pausa teu vídeo tenta resolver essa questão e eu volto já para discutir ela contigo bom conceitos iniciais aí de um paciente com apendicite aguda a apendicite aguda tem uma incidência muito elevada na população 8% da população vai apresentar apendicite aguda é a principal causa de abdômen agudo inflamatório então eu queria apresentar a vocês Dimas Dimas é como sócio lombardo do eu médico residente Dimas você eventualmente nem a voz dele escuta mas ele está aqui sempre presente com a gente Dimas meu editor me diga uma coisa principal causa de abdômen agudo na criança apendicite aguda principal causa de apendicite aguda no homem apendicite aguda principal causa de abdômen agudo na mulher apendicite aguda principal causa de abdômen agudo não obstétrico na gestante apendicite aguda minha gente então vê se tiver que chutar uma causa de abdômen agudo chute aí apendicite aguda porque como eu te disse ela é muito comum a faixa etária mais acometida é dos 10 aos 40 anos então na tua prova o paciente vai ter um abdômen agudo inflamatório nesse grupo etário e a causa da apendicite aguda é uma obstrução ao lúmen apendicular esse lúmen apendicular pode ser obstruído por duas coisas principalmente primeiro uma brita de cocô uma pedrinha de bosta que é o apendicolito e o outro é uma hiperplasia linfóide sabemos que lesões ali no seco tumores no seco sabemos que alguns tipos de parasitas intestinais como ascaris sabemos que a ingestão de corpo estranho podem também causar apendicite aguda mas na nossa prova a principal etiologia vai ser o apendicolito guarda aí esse conceito e o quadro clínico e o diagnóstico é clássico atenção se liga aí na nossa prova vai ser um paciente dos 10 aos 40 anos de idade que vai começar com a dor abdominal periumbilical com o passar do tempo aquela dor vai migrar para a fossa ilíaca direita então um paciente com a dor abdominal inespecífica com migração para a fossa ilíaca direita associada a uma anorexia na nossa prova esse sinal de anorexia é muito comum no laboratório nós vamos encontrar uma leucocitose com um pequeno de giro esquerda e leucocitose muito grande mais que 20 mil leuco denotam para a gente um processo mais complicado um apendicite aguda mais grave mais complicada a febre nos quadros iniciais normalmente é uma febre baixa e sem calafrios uma febre alta com calafrios mostra um quadro também de complicação o diagnóstico atenção é clínico o diagnóstico de apendicite aguda é clínico eu não preciso de ultrassom eu não preciso de tomo eventualmente eu até vou fazer buscando dúvida diagnóstica quando eu não consigo fechar ou então pensando em complicação mas guardo o conceito que o diagnóstico é clínico na ultrassom nós vamos ter um apêndice aumentado de tamanho 5 a 6 milímetros associado a um pequeno líquido ali periapendicular borramento das estruturas periapendiculares e o melhor método de imagem quando formos solicitar é a tomografia de abdome e atenção presta atenção parou tudo é aqui que o Enari vai se concentrar na sua prova é isto que o Enari cobra esses dois slides você precisa ter na sua mente porque é daqui que eles vão tirar a questão e você se desespera né meu Deus são muitos sinais clínicos easy titio tá aqui e eu vou te mostrar como decorar aí com alguns mnemônicos todos esses sinais clínicos da apendicite aguda vamos lá Bloomberg é pouco provável que ele cobre mas ele pode cobrar eu digo que é pouco provável porque é muito simples o sinal de Bloomberg é o mais clássico da apendicite aguda que é uma dor à descompressão no ponto de McBurn então ele pode até cobrar mas esse aqui você sabe decorado sinal de sinal de sinal de sinal de o sinal de é quando dói a fossa ilíaca direita com a tosse então se o paciente se o paciente tosse dói a fossa ilíaca direita esse é o famoso sinal de danf sinal de aaron aaron dói a aqui o sinal de aaron você aperta a fossa ilíaca direita e dói a região epigástrica sinal de aaron o sinal de obturador é menos cobrado na prova do Enari e ele denota pra gente um quadro de apendicite aguda pélvica sinal de Hovzing que a gente vai na intimidade chamar de sinal do Rovzing quem é a vizinha da fossa ilíaca direita a fossa ilíaca esquerda então o sinal de Rovzing é o sinal do Rovzing porque a vizinha da fossa ilíaca direita é a fossa ilíaca esquerda e o sinal de Rovzing do Rovzing é quando você aperta a fossa ilíaca esquerda e você sente uma dor na fossa ilíaca direita sinal de Lenander eu peço aqui todo o respeito de vocês e de Dimas mas eu preciso fazer aqui um mnemônico com Lenander Dimas uma vez teve uma apendicite aguda foi pro hospital foi pro PS socorrido e quando chegou lá ele tinha um quadro clínico clássico paciente jovem 30 anos de idade dor pélvica migração pra fossa ilíaca direita anorexia febre baixa era clássico de apendicite aguda e ele trabalha com a gente aqui há muito tempo 3 anos já aqui com a gente ele sabia vendo minhas aulas que aquilo era apendicite aguda e aí o médico chegou pra ele e disse Dimas deite ali que eu vou colocar um termômetro na sua região retal quando ele disse isso Dimas levantou o sinal de Lenander é porque o paciente levanta e ele levanta porque o médico vai colocar um termômetro na região retal com todo o respeito pra fazer o mnemônico o sinal de Lenander é que o paciente levanta temperatura retal maior 1 grau que a temperatura axilar sinal de Lapinski é uma dor na fossa ilíaca direita quando você estica o membro inferior direito e é um apendicite aguda retrocecal muito provavelmente e o sinal de Markle o sinal de Markle eu peço licença a vocês vou conversar um pouquinho aqui de besteira pra você entender o sinal de Markle como é o nome daquela moça que é a princesa da Inglaterra que até renunciou ao cargo Megan Markle Megan Markle princesa da Inglaterra ex-princesa foi trabalhar foi entrar ali pra aquela família real óbvio que não ia se dar bem com aquela rainha óbvio que não ia se dar bem mulher muito empoderada mulher artista de Hollywood Netflix etc, etc e ela vivia no salto ela vivia no salto ela vivia no salto mas aquela mulher Megan Markle eu tinha vindo uma vez no Brasil e ela gostava mesmo da rasteirinha ela gostava era o clima aqui bom do Brasil clima da Califórnia todo mundo de rasteirinha ninguém na Califórnia usa salto todo mundo de rasteirinha beira mar né então Megan Markle teve um dia que disse hoje eu vou descer do salto eu vou descer do salto eu não quero mais saber de monarquia do príncipe Laphilippe eu não quero mais saber Camila era uma sogra insuportável enfim ela desceu do salto quando ela desceu do salto ela bateu os calcanhares no chão quando ela bateu o calcanhares no chão ai dor na fossa ilíaca direita que é que ela tinha apêndice teaguda ela ficou quieta se manteve na realeza foi pra um super hospital lá na Inglaterra ser tratada que ela não era idiota pessoal desculpem a brincadeira mas entendam Megan Markle desceu do salto cai o calcanhar bate no chão dói a fossa ilíaca direita a missa os mnemônicos às vezes são forçados são forçados mas você decora é o que me importa aqui sinal de iliopissos apêndice teaguda reto secal e o último mnemônico prometo é o sinal de ten horn ten em inglês quer dizer dez e horn quer dizer chifre quer dizer corno quer dizer gaias e Dimas mais uma vez Dimas tem um passado amoroso triste né Dimas Dimas já levou alguns chifres na vida dele Dimas você já levou mais de cinco chifres ah misericórdia dez dez chifres mas me diga uma coisa mais levar dez chifres ou puxar seu testículo direito puxar o testículo direito ou seja você leva dez chifres mas não puxe o testículo direito o sinal de ten horn é uma dor na fossa ilíaca direita quando você faz uma tração no testículo direito lembre-se é melhor você levar dez gaias do que ter o seu testículo direito ali tracionado critérios de alvarado vem caindo muito Brasil afora o Enari ainda não cobrou tá mas fiquem sabendo aí que a escala de alvarado ela nos permite dar um diagnóstico de apendicite aguda e a gente pode fazer o diagnóstico sem nenhum exame como eu te disse o diagnóstico é clínico eventualmente um alvarado de nove a dez algumas fontes dizem sete, oito, nove, dez nos permitem dar o diagnóstico se você tem de zero a quatro pontos na escala de alvarado pense em hipóteses diagnósticas outras que não a apendicite aguda e tem uma escala modificada de alvarado na escala modificada de alvarado a gente não considera o desvio para a esquerda a escala modificada de alvarado o desvio para a esquerda foi suprimido dessa escala certo e a gente vai considerar então de zero a nove pontos obviamente tratamento o tratamento é feito com zero a dieta do teu paciente pode fazer a primeira dose ali do antibiótico antibiótico profilaxia né e se a gente tem apendicites agudas mais avançadas o tratamento é com antibiótico terapia a cirurgia deve ser feita através de laparoscopia laparoscopia permite você acessar todo o abdômen ainda que você tenha peritonite extensa pode fazer uma laparoscopia e se você tem um plastrão apendicular ou seja uma apendicite aguda mais antiga com bloqueio daquela região você faz antibiótico terapia e opera o paciente depois de 4, 6, 10 semanas daquele quadro inicial para evitar as lesões que você vai ter tendo ali tudo bloqueado tendo aquela região toda cercada né pelo processo inflamatório então vamos lá Enário 2021 jovem hiporexia vômito dor súbita de grande intensidade em fossa ilíaca direita 24 horas então veja fossa ilíaca direita paciente jovem o que é isso apendicite aguda apresentar exame físico dor em fossa ilíaca direita a compressão do abdômen inferior esquerdo opa eu comprimi a fossa ilíaca esquerda e doeu a fossa ilíaca direita quem é esse? rovizinho sinal de rovizinho ele pergunta o nome do sinal e o diagnóstico pelo diagnóstico não vou nem o nome do sinal saia pancreatite aguda saia colestite aguda sobrava aí bloomberg rovizinho McBurnie 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 não é sinal é ponto então sobrava a letra C ou letra A bloomberg dor de compressão do McBurnie rovizinho dor na fossa ilíaca direita ao comprimir a fossa ilíaca esquerda questão tranquila só confirmando murphy é a parada súbita da inspiração na compressão do hipocôndio direito colestite aguda e Grey Turner é a equimose na região dos flancos secundária a uma hemorragia retroperitonial comum da pancreatite aguda grave falar agora de doenças litiáticas das vias biliares vê essa questão pausa teu vídeo que eu volto já pra discutir ela contigo pessoal colélitíase colélitíase vamos lá pra etimologia da palavra colélitíase é cálculo na vesícula biliar é o processo litiásico em que a gente tem cálculos naquela vesícula biliar os cálculos podem ter três composições básicas podem ser cálculos predominantemente de colesterol até 70% dos pacientes vão ter esses cálculos são os cálculos aí mais comum tá cálculos de bilirrubinato de cálcio são os cálculos pretos e os cálculos de bilirrubinato de cálcio com bactérias e colesterol que são os cálculos castanhos esses cálculos aqui são mais comuns de se formarem nas vias biliares tá o cálculo pra gente que interessa é o cálculo aí de colesterol 70% deles algumas fontes falam números até maiores que isso podendo chegar a 90% dos cálculos sendo compostos basicamente de colesterol colelitíase dando sequência fator de risco na prova da gente vai ser uma paciente normalmente na quarta década de vida então ali dos 30 aos 40 anos de idade do sexo feminino uma paciente um pouco mais gordinha que normalmente faz o diante concepcional fibrato ou nutrição parenteral mas vou te dizer existe uma regra chamada da regra dos 4 F's que vem do inglês que quer dizer forte quarta década de vida fat a mulher mais gordinha female sexo feminino e family ou seja a mulher que teve várias gestações esse costuma ser o perfil da paciente que na nossa prova vai desenvolver um quadro de litíase das vias biliares o quadro clínico da colelitíase ele tende a ser assintomático na maioria dos pacientes então a maioria dos pacientes que tem perna vesícula elas não demonstram nenhum sintoma entretanto quando eles tiverem sintoma estão aqui é uma dor normalmente no hipocondrio direito ou na região epigástrica aguda que geralmente dura até 6 horas algumas pessoas chamam isso de cólica biliar é um processo autolimitado que normalmente dura até 6 horas o diagnóstico da colelitíase é feito classicamente com ultrassom normalmente o primeiro exame o exame definidor do diagnóstico é uma ultrassom de abdome agora veja essa vesícula ela pode inflamar por causa de um cálculo aí nós vamos ter a colecistite aguda a colecistite é causada pela impactação de um cálculo no ducto cístico aquele cálculo fica impactado e aquela vesícula começa a desenvolver um processo inflamatório a dor é uma dor abdominal você já sabe a topografia diga aí pra mim no hipocôndrio direito associado a febre porque agora nós temos um processo inflamatório e nós temos o clássico sinal de Murphy que é a parada súbida da inspiração a compressão do hipocôndrio direito enquanto na colelitíase a minha dor durava até 6 horas na colecistite aguda essa dor vai superar aquele período que a gente predeterminou o tratamento é feito através de analgesia dieta zero antibióticos e cirurgia precoce colecistectomia laparoscópica a famosa colelap essa cirurgia deve ser feita em quadros iniciais de 48 até 72 horas se o paciente chega pra você ali no quarto quinto sexto dia de doença a melhor alternativa é deixá-lo esfriar o processo com antibióticos e reoperar depois de 6 a 10 semanas se o paciente na nossa prova tiver muito grave instável hemodinamicamente de modo a não conseguir suportar a cirurgia nós podemos funcionar a vesícula biliar fazer uma colecistastomia percutânea e resolver o problema do nosso paciente agudamente e depois depois que ele tiver uma melhor estabilidade hemodinâmica proceder a cirurgia definitiva e a colédocolitíase a colédocolitíase é o processo de pedra nas vias biliares especificamente no nosso colédoco o colédoco é formado lembra aqui comigo nós temos o ducto hepático direito o ducto hepático esquerdo eles se juntam e formam o ducto hepático comum do ducto hepático comum temos a emergência do ducto cístico que liga a vesícula biliar e aqui a formação do nosso colédoco se esse cálculo sai da vesícula biliar e fica aqui no colédoco a isso nós chamamos de colédocolitíase os cálculos podem ser primários do colédoco ou secundários quando ele é primário ele é formado no colédoco quando ele é secundário ele é formado na vesícula biliar e os cálculos secundários ou seja formados na vesícula biliar são muito mais comuns do que os cálculos primários daquela região o cálculo tem um critério temporal se eu operei um paciente e nos primeiros dois anos depois da cirurgia eu tenho surgimento de um cálculo aparecimento de um cálculo eu chamo aquilo ainda de um cálculo secundário é uma colédoco coletíase residual se depois de dois anos nós temos a apresentação daquele cálculo é um cálculo muito provavelmente primário de colédoco e a clínica a clínica é uma clínica de colestase flutuante atenção é uma equiterícia intermitente o nível de bilirrubina do paciente sobe e desce e ele tem colestase associada ele tem colúria e a colia fecal o diagnóstico da coledocolitíase é feito através do ultrassom de abdômen da colângio ressonância que avalia muito bem as gias biliares mas não permite intervenção e da colângio pancreatografia endoscópica retrógrada que costuma ser o nosso exame padrão ouro uma vez que ele tem uma excelente avaliação das gias biliares e nos permite também a intervenção e a retirada de cálculos e a drenagem também da via biliar se assim for necessária o tratamento da colédocolitíase pode ser feito através da papilotomia endoscópica da CPR você vai lá abre a papila e puxa aquele cálculo pode ser feito através de exploração intraoperatória das gias biliares ou então em colédacos desfuncionantes com múltiplos cálculos colédacos muito dilatados nós podemos fazer a derivação bilidigestiva trouxe aqui essa imagem para te mostrar nós temos aqui o duodeno e uma das formas de derivarmos as gias biliares é ligarmos o colédoco a o nosso intestino delgado a o nosso duodeno a isso eu chamo de derivação bilio digestiva atenção aí esse conceito nunca foi cobrado no Enari mas pode sim ser cobrado colangite a colangite agora é a inflamação infecção do meu colédoco das minhas vias biliares é uma obstrução das vias biliares associada a um quadro infeccioso o ecoli costuma ser o germe mais isolado segundo algumas fontes a principal causa da colangite é a coledocolitíase e a clínica atenção a clínica clássica eu vou ter dor onde? hipocondireito infecção febre e obstrução de vias biliares icterícia então dor em hipocondireito febre e icterícia é a tríade de Charcot se associada à tríade de Charcot eu tenho estabilidade hemodinâmica e rebaixamento do nível de consciência nós temos a pêntade de Reynolds e lembre se o paciente está chocado instável e se ele está com o nível de consciência rebaixado é porque ele tem pus sob pressão naquelas vias biliares ele tem um chapariz de pus naquelas vias biliares isso é um quadro muito grave quando eu tenho uma tríade de Charcot uma colangite eu posso fazer antibiótico terapia e uma descompressão eletiva mas se eu tenho a pêntade de Reynolds eu tenho pus sob pressão eu preciso descomprimir de forma aguda as minhas vias biliares porque o paciente está chocado na sua cara então eu preciso de antibiótico associado a descompressão imediata seja por punção das vias biliares seja por papilotomia endoscópica seja eventualmente por cirurgia mas você precisa desobstruir as vias biliares do seu paciente e a síndrome de Mirise coloquei esse síndrome de Mirise aqui porque numa prova recente da banca da OCP ele falava de um cirurgião que tinha descrito a fístula a formação de fístula da vesícula biliar com o ducto hepático e ele queria saber de Mirise ou Mirisi tá então coloquei aqui pra vocês o que é a síndrome de Mirise é uma obstrução do ducto hepático por uma litíase biliar nós temos 5 graus no grau 1 nós temos apenas a compressão extrínseca tá vendo aqui ó a vesícula biliar ela tá extrinsecamente comprimindo o ducto hepático principal nós temos aqui com a fístula de até 1 terço da circunferência do colédico é a Mirise tipo 2 na tipo 3 a fístula vai até 2 terço da circunferência coledociana no tipo 4 toda a circunferência coledociana e no tipo 5 nós temos uma fístula colecisto entérica da vesícula biliar colecisto entérica com o nosso intestino delgado então tá aí coloquei isso no Mirise porque ele cobrou uma história da medicina e era sobre doutor Mirise vamos lá então uma questão da Universidade Federal de Pelotas feita para a EBC é a OCP a mesma banca paciente histórico de cólica biliar de repetição febre e calafrio intermitente do abdominal e icterícia uma doença nas vias biliares com febre e icterícia o que é isso? tríade de charcot choque e rebaixamento do sensório penta de Reynolds o que é que nosso paciente tem? sem sombra de dúvidas ele tem uma colangite aguda apendicite aguda dor em foscelíaca direita colacistite aguda seria o Murphy mas eu não teria de forma clássica aí a presença de icterícia nem choque nem depressão do sensório essa penta de Reynolds é clássica colerocolitias e crônica seria um quadro de icterícia intermitente se eu tenho febre se eu tenho rebaixamento e se eu tenho estabilidade eu penso em colangite e fístula biliar também não tenho por que pensar eu não tenho presença de aerobilia de ar naquelas dias biliares que me faça pensar numa fístula biliar não claramente pelo enunciado nós temos uma colangite aguda vamos falar agora um pouquinho de doença de verticular vê essa questão pausa teu vídeo eu volto já para discuti-la contigo doença de verticular assunto muito cobrado na OCP banca que realiza o concurso do Enari então vamos lá a doença de verticular é uma doença comum de países desenvolvidos com hábitos de vida hábitos alimentares de países industrializados e é mais comum em pacientes mais velhos então começa a se ligar que o paciente que vai ter uma doença de verticular é um paciente mais idoso 50, 60, 70 anos passou daquela faixa etária inicial da apendicite aguda vai sempre raciocinando assim para você gabaritar várias questões é mais comum no sigmoide se é mais comum no sigmoide a dor vai ser mais comum na fossa ilíaca esquerda então pessoa jovem com dor em fossa ilíaca direita apendicite pessoa mais idosa com dor em fossa ilíaca esquerda sigmoide de verticulite aguda complicações sangramento e de verticulite inflamação desse divertículo o sangramento atenção a dica é mais comum no colo direito e a inflamação infecção de verticulite é mais comum na região sigmoideana guarda isso que é questão clássica de prova a clínica para a gente vai ser de um apendicite agudo do lado esquerdo que é isso é uma dor abdominal ali na fossa ilíaca esquerda associado a sinais inflamatórios febre eventualmente leucocitose aumento de PCR a tomografia é um excelente exame para fazer o diagnóstico e a estratificação que mostro já como é que a gente o faz e o enema opaco e a colonoscopia atenção não podem ser realizados em vigência de verticulite aguda a gente até faz o enema opaco e a colonoscopia para diagnosticar a doença de verticular mas em vigência de um processo infeccioso agudo de uma diverticulite aguda você pode perfurar o colo do paciente se você fizer esse exame uma vez que você aumenta a pressão naquela região colônica a classificação de Hintzei divide os nossos pacientes em grau 1 2 3 e 4 no grau 1 nós temos um pequeno abscesso pericólico peridiverticular no grau 2 nós temos um abscesso pélvico ou um abscesso a distância é um abscesso maior perceba que vai havendo uma gradação no Hintzei 3 nós temos uma peritonite purulenta e no Hintzei 4 nós temos um bosteiro nós temos uma peritonite fecal nós temos cocô espalhado pela barriga do paciente é uma peritonite fecal então veja que é uma gradação sendo obviamente o grau 4 o pior dos estádios esse paciente muito provavelmente tem ali uma instabilidade hemodinâmica muito provavelmente ele está chocado porque ele tem bosta espalhada pela barriga dele o tratamento para a gente tratar o nosso paciente a gente precisa avaliar o Hintzei dele e ver a severidade do quadro clínico se o paciente é óligo ou assintomático e tem Hintzeis muito iniciais tratamento domiciliar com antibiótico terapia e dieta líquida se o paciente tem um quadro muito florido com febre muito alta leucocitose clara frios peritonite esse paciente vai ser tratado em regime hospitalar assim como se é um paciente que tem mais risco de desenvolver complicações pacientes diabéticos imunossuprimidos muito idosos aí o tratamento hospitalar com antibiótico normalmente venoso nós podemos fazer também devemos deixar na verdade em dieta zero e avaliar a necessidade de cirurgia para esse grupo de pacientes então está aqui um Hintzei faz um tratamento ambulatorial um Hintzei 2 com abscesso pequeno mantém tratamento ambulatorial um Hintzei 2 com abscesso maior nós podemos fazer a punção e a drenagem desse abscesso Hintzei 3 e 4 se ele tem pus ou cocô espalhado pela barriga obviamente esse é um paciente que vai ser tratado de forma cirúrgica vamos lá então responder a questão 75 anos padre de uma paróquia olha a idade que titio te disse procura emergência desconforto abdominal aonde? quadrante inferior esquerdo ou seja é vínculo cerebral tem que ser medular tem que pensar em diverticulite aguda nos últimos dois dias anorexia náusea vômito evacuação diarreica febre e procurou a emergência sem queixo urinário sem história de neoplasia desidratado descorado maior dor a descompressão da fossa ilíaca esquerda que é que o nosso paciente tem sem sombra de dúvida de verticulite aguda apendicite fossa ilíaca direita úlcera pépica perfurada seria uma dor abdominal súbita disseminada no abdômen mais comum em região epigástrica infecção urinária ele diz nega queixas urinárias atenção no abral pancreatite aguda não teria que ter vômitos de repetição e uma dor na região epigástrica vínculo cerebral que eu te disse 75 anos com dor em fossa ilíaca esquerda é de verticulite aguda até prova em contrário vamos falar um pouquinho de profilaxia antibiótica tema muito cobrado nas provas da OCP tema excelente eles cobram sempre você precisa saber os conceitos vê essa questão pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo bom no manejo pré-operatório nós podemos fazer antibiótico profilaxia ou antibiótico terapia depende do que a gente vai encontrar antibiótico profilaxia é um antibiótico realizado no pré-operatório ali ó de 60 a 120 minutos antes da incisão ou então na indução anestésica ou 30 minutos varia de literatura para literatura mas é um antibiótico realizado ali durante a indução desculpa anestésica que visa cobrir predominantemente o estáfilo áureus a gente quer cobrir normalmente o estáfilo áureus e o antibiótico de escolha para antibiótico profilaxia é uma cefalosporina de primeira geração costuma recair sobre a cefasolina a cefasolina é um antibiótico de escolha quando eu quero cobrir o estáfilo áureus ali no pré-operatório e o repique quando é que eu preciso repetir esse antibiótico toda vez que eu tenho um sangramento importante ou então quando a gente atinge duas vezes a meia-vida daquele antibiótico se atingiu duas vezes o tempo de meia-vida ou se teve um sangramento importante você precisa refazer o seu antibiótico ali no intra-operatório e como é que eu vou fazer antibiótico profilaxia antibiótico terapia ou não fazer nada depende da cirurgia a cirurgia classe 1 você deve saber é a cirurgia limpa em que a gente não penetra nenhum trato corporal nesses casos a gente não faz antibiótico profilaxia exceto se eu for colocar um corpo estranho ou então se uma infecção cirúrgica for catastrófica por exemplo se tiver uma cirurgia cardíaca cirurgia limpa mas se infectar se tiver uma mediastinite lascou é catastrófico neurocirurgia cirurgia limpa mas se eu tiver uma infecção lascou meningite mata o paciente e outra exceção hernioplastia com tela apesar do corpo estranho eu não faço antibiótico profilaxia exceto segundo o Seibiston se o paciente for um asa 3 maior ou igual ou então se o paciente for idoso vou repetir para ficar mais claro hernioplastia com tela eu não preciso de antibiótico mas se o paciente for um asa maior ou igual a 3 ou um paciente idoso o Seibiston recomenda que a gente faça profilaxia antibiótica as cirurgias classe 2 são cirurgias potencialmente contaminadas nesses casos a gente penetra um trato corporal mas de forma controlada qual é a minha indicação antibiótico profilaxia exceção a regra é a colestectomia laparoscópica apesar de eu penetrar o trato biliar de forma controlada potencialmente contaminada eu não preciso fazer o uso da profilaxia antibiótica cirurgias classe 3 são cirurgias contaminadas nós temos a penetração de um trato corporal com inflamação ou com extravasamento não controlado nesses casos nós fazemos antibiótico profilaxia também e a cirurgia classe 4 que são cirurgias infectadas que nós temos pus fezes ou a presença de tecidos digitalizados por termos uma carga bacteriana maior veja tem pus tem fezes tem necrose nós precisamos fazer antibiótico terapia de largo espectro para cobrir esses patógenos uma vez que repito nossa cirurgia como o próprio nome diz é uma cirurgia que está infectada vamos lá então responder câncer câncer de colo câncer de colo de útero esterectomia radical por vídeo qual a profilaxia antibiótica mais recomendada eu vou fazer uma penetração ali certo através da vidro laparoscopia de um trato mas eu vou entrar de forma controlada então é potencialmente contaminada na potencialmente contaminada eu faço antibiótico profilaxia qual o remédio qual a droga recomendada é a cefazolina ceftriaxona e metronidazol após após a incisão cirúrgica não cefazolina na indústria anestésica gostei cipro na indústria anestésica cipro não é cefalosporina então não vai de cipro metronidazol e quefazol também não cefoxetina e metronidazol na indústria anestésica não o antibiótico de escolha é a cefazolina na indução anestésica guarda esse conceito porque você ia ali e respondia garantia a sua questão dando sequência câncer gástrico assunto comum na prova do Enari vê a questãozinha pause teu vídeo e Tito volta já pra discutir ela contigo falar de câncer gástrico pro Enari é falar de forma objetiva presta atenção aqui comigo que eu vou te mostrar o que é que você precisa saber classificação de Lauren Lauren dividiu o câncer gástrico em dois subtipos o subtipo intestinal e a forma difusa no subtipo intestinal nós temos um tumor bem diferenciado muito mais comum em que as células apresentam a conformação glandular à microscopia esse tumor é mais comum de ser encontrado em homens em homens idosos a disseminação clássica é uma disseminação hematogênica eles têm um melhor prognóstico e eles fazem muita relação com a infecção pelo H. pylori o subtipo difuso de Lauren é um subtipo indiferenciado em que a microscopia as células apresentam a formação de células em anel de cinete os pacientes acometidos têm faixas etárias mais recentes são pacientes mais jovens a disseminação é predominantemente linfática há uma relação predominante com o grupo sanguíneo A e você precisa saber que o subtipo difuso de Lauren tem um pior prognóstico guarda isso porque a prova vai cobrar isso da gente os fatores de risco clássicos para o desenvolvimento do câncer de estômago é a dieta rica por exemplo em alimentos em conserva alimentos enriquecidos com nitritos e nitratos o tabagismo a história familiar a gastrite atrófica e a sua relação com a Gapilore o desenvolvimento de anemia perniciosa o passado de cirurgias gástricas de gastrectomias prévias todos são fatores de risco clássicos que as provas que a prova do Enar que a prova da OCP vai cobrar da gente na classificação endoscópica macroscópica de Borma e eu sempre digo que estudar câncer gástrico é estudar classificação te falei de Lauren estou falando de Borma vou falar da classificação da sociedade japonesa então é saber classificação a classificação de Borma divide o câncer gástrico no seu aspecto macroscópico no subtipo 1 nós temos um tumor polipoide no subtipo 2 nós temos um tumor ulcerado com bordos elevados no subtipo 3 nós temos um tumor úlcero infiltrativo e no subtipo 4 nós temos um tumor infiltrativo a este tipo a este tipo de tumor nós chamamos de linite plástica é uma lesão que invade todas as camadas da parede gástrica mucosa submucosa muscular serosa e impede a distensão da parede daquele órgão quando nós endoscopamos e injetamos gás para fazer o exame o câncer gástrico precoce é uma classificação proposta pela sociedade japonesa de câncer gástrico e ele diz que o câncer gástrico precoce é aquele tumor que invade a mucosa e no máximo a submucosa independente do acometimento linfonodal então se na tua prova o paciente tiver um tumor que invade a mucosa e no máximo a submucosa da parede gástrica independente de ter linfonodo ou não positivo eu posso classificar este tumor como um tumor gástrico precoce como um câncer gástrico precoce fica atento a esse conceito a clínica nos casos nos casos iniciais é de pacientes completamente assintomáticos mas quando ele quiser mostrar um quadro clínico ele vai trazer um quadro de dispepsia de perda de peso de dor em região epigástrica de náuseas vômitos de repetição síndrome pilórica e melena e sangramento do trato gastrointestinal esses tumores quanto mais avançados mais chance de desenvolverem hemorragias no trato gastrointestinal o diagnóstico é feito com endoscopia digestiva alta e múltiplas biópsis da lesão e o tratamento é cirúrgico o tratamento curativo é baseado na cirurgia e é uma gastrectomia com linfadenectomia então se você quiser curar o seu paciente você precisa fazer uma gastrectomia associada a uma linfadenectomia vamos ver então a questão do Enari sobre câncer gástrico pedindo a alternativa correta a maior prevalência geral em mulheres não quem era o mais comum era o subtipo intestinal e em quem ele era mais comum em homens pessoal é um tumor mais comum em homens anemia perniciosa tem risco aumentado de desenvolver câncer gástrico sim anemia perniciosa gastrectomia prévia tabagismo alimentos ricos em conserva história familiar agapilore tudo isso tem relação com o câncer gástrico linite plástica é o Bormann 3 o Bormann 3 é úlcero infiltrativo o Bormann 4 que é a linite plástica Lauren classifica em câncer intestinal e anaplástico não intestinal e difuso o câncer gástrico do tipo intestinal de Lauren é mais comum em jovem não quem é mais comum em jovem é o difuso o intestinal é mais comum em pacientes mais velhos veja que todos os conselhos que eu falei pra vocês nos slides passados foram cobrados na íntegra nessa prova do Enari precisa saber câncer gástrico como o Titio conversou com vocês vamos falar de hipertermia maligna em torno de 4 vezes já foi cobrada nas provas da OCP a chance de ser cobrada no Enari 2022 é muito grande você precisa saber então vamos lá ver essa questão pausa teu vídeo e a gente volta já pra discutir ela junto risco anestésico classificação de ASA da Sociedade Americana de Anestesiologia nós vamos ter 6 graus da escala de ASA e isso vai ter relação direta com o prognóstico a sobrevivência do seu paciente um ASA 1 é um paciente como eu um paciente saudável não tabagista zero comorbidades zero tabagismo no ASA 2 nós temos uma doença sistêmica leve e em doença sistêmica leve leia tabagismo etilismo hipertensão e diabetes controlado gestante gestante você classifica como ASA 2 e uma obesidade com IMC menor que 40 no ASA 3 aquela doença aquela hipertensão por exemplo ela começou a trazer limitação funcional pro paciente de forma que no ASA 4 o paciente tem risco de vida ele está limitado e incapacitado por causa daquela sua doença prévia aquela sua comorbidade no ASA 5 é um paciente moribundo é um paciente que você julga que ele não vai sobreviver se a cirurgia não for realizada e no ASA 6 é um paciente em morte encefálica e pra que eu vou operar um paciente em morte encefálica? pra doar órgãos né pra retirada de órgãos para o transplante e a hipertermia maligna o que danado é uma hipertermia maligna é uma síndrome farmacogenética autossômica dominante a ave eu preciso saber isso tudo precisa porque quando ele cobre a hipertermia maligna ele cobre esse padrão genético de ser uma doença autossômica dominante indivíduos suscetíveis quando expostos a agentes inalatórios anestésicos ou então a sucinilcolina eles podem apresentar o desenvolvimento dessa síndrome o que a prova vai trazer pra gente vai dizer que o paciente começou a fazer uma retenção de CO2 que o paciente começou a suar a fazer uma contração muscular muito forte uma contração do masseter e a temperatura corporal está muito elevada normalmente acima de 40 42 graus celsius a gente vai perceber também hipercalemia hipercalcemia rabidomiólise mioglobinúria e aumento da CPK como é que nós vamos agir? nós vamos suspender a exposição àqueles fármacos como por exemplo o alotan o cervoflurano ou a sucinilcolina e nós vamos administrar administrar o dantrolene o tratamento é feito com retirada da droga e administração de dantrolene e você deve também resfriar o seu paciente um paciente com indicação de cirurgia apresentou logo após a anestesia taquicardia temperatura elevada arritmia por que arritmia? aumento de potássio e espasmo do masseter é clássico o espasmo do masseter a OCP a Inari adora o espasmo do masseter sobre o provável diagnóstico o que é que é correto? choque séptico choque séptico cadê a infecção? cadê a irresponsibilidade a irresponsibilidade a expansão volênica não tem não pode dizer que é um choque séptico hipotermia maligna na minha terra é hipertermia se alguém quiser descrever aqui me mostra mas ele tem temperatura elevada então é hipertermia hipertermia maligna olha o que o Tito te disse autossômico dominante isso é clássico de ser cobrado choque séptico não é choque séptico e deve ser administrado pra lascar mais o teu paciente que você vai falando faz mais sério faz sério acaba de matar teu paciente claro que não hipertermia maligna e deve ser administrada a sucinilcolina também só se for pra matar de vez o seu paciente não suspenda os fármacos ali inalatórios suspenda a sucinilcolina e faça o que? dantrolene próximo tópico cicatrização de feridas pausa teu vídeo vê essa questão e a gente volta já pra responder lá junto cicatrização de feridas pessoal vamos lá a cicatrização de feridas ela tem três fases principais atenção no que eu vou te dizer a primeira fase é a fase inflamatória a segunda fase é a fase proliferativa e a terceira fase é a fase de maturação IPM guarda essas três letrinhas IPM inflamatória proliferativa e fase maturacional a fase inflamatória ela dura em torno de quatro dias a principal célula dessa fase são os macrófagos os macrófagos que são chamados de maestros da cicatrização é a célula mais importante dessa nossa primeira fase na fase proliferativa nós vamos ter os fibroblastos produzindo sabe quem pessoal? produzindo colágeno nós temos uma grande produção de colágeno na fase proliferativa nós vamos ter a formação de um tecido de granulação nós vamos ter ali uma intensa neoangiogênese uma formação de novos vasos para que a gente tenha uma cicatrização de forma mais rápida e na fase de maturação M de maturação M de miofibroblastos nós vamos ter aqui uma contração daquela ferida para que a gente tenha uma cicatriz definitiva e eu trouxe aqui esse gráfico esse gráfico é retirado do SEIB então deixa eu apagar aqui é retirado do SEIB e eu acho ele muito interessante para mostrar o comportamento das células pessoal atenção a primeira célula que vai chegar na nossa ferida são as plaquetas o SEIB não representa ela mas se a prova de perguntar a primeira célula que chega na nossa ferida são as plaquetas para que? para fazer a hemostasia a plaqueta estava passando por ali não precisou estar produzindo prostaglandina porque isso levaria um tempo não a plaqueta estava passando ali de forma desavisada opa parou começou a fazer ali a nossa hemostasia depois de um tempo aquela ferida agora sim vai começar a liberar citocinas mediadores inflamatórios e nós vamos recrutar quem? lembra se eu estou falando de citocina se eu estou falando de inflamação que célula vem a sua cabeça? perfeito galera são os neutrófilos então a primeira célula que vai fazer um grande pico na nossa fase inflamatória são os neutrófilos mas eu te disse a célula digamos que mais importante da fase inflamatória são os macrófagos então quando a gente começa a ter uma queda aqui do neutrófilo eu vou começar a ter o meu pico de macrófagos na segunda fase que é a fase proliferativa eu te disse a célula predominante é o fibroblasto produzindo colágeno e depois por último nós vamos ter ali o nosso miofibroblasto tá produzindo na verdade remodelando ali a nossa ferida fazendo a contratura da nossa ferida a gente não representou o Seibiston não representou tá mas na fase de maturação nós temos como célula principal o miofibroblasto e aí nós vamos ter algumas coisas alguns fatores que vão prejudicar a nossa cicatrização por exemplo na infecção se eu tenho uma ferida infectada aquela minha ferida fica ali paralisada na fase inflamatória eu não vou para as próximas fases por isso que feridas infectadas não cicatrizam deficiência nutricional é por isso que um paciente eletivo você não opera se ele tem ali uma desnutrição você corrige o status nutricional antes de subnetê-lo porque deficiência nutricional é um grande fator que prejudica a nossa cicatrização a presença de diabetes por exemplo também atrapalha a cicatrização pacientes idosos eles cicatrizam com mais deficiência ao contrário deles crianças cicatrizam de forma muito melhor muito mais eficaz do que pacientes idosos lembra do seu primo lembra de você que eventualmente tem um corte no queixo olha a tua cicatriz no queixo praticamente você não vê porque você levou ela pequenininho agora pensa num paciente idoso que leva um corte do queixo abre o queixo todo não cicatriza é o diabo para cicatrizar hipóxia eu preciso de oxigênio para levar ali para aquela ferida anemia se eu tenho anemia eu não tenho hemoglobina eu não tenho hemáxia para levar o meu oxigênio o uso de corticóide você sabe que corticóide atrapalha a cicatrização pacientes urêmicos pacientes em vigência de quimioterapia de radioterapia você faz radioterapia você faz lesão actínica você faz ali uma pior vascularização daquela topografia então pacientes também que fizeram radioterapia quimioterapia cicatrizam muito mal e falando um pouquinho de cicatrização de ferida vamos falar porque a OCP já cobrou da gente a diferença de cicatriz hipertrófica para cicatriz queloideana aqui eu tenho uma hipertrófica e aqui eu tenho claramente uma queloide a cicatriz hipertrófica veja ela respeita os limites da ferida enquanto a cicatriz queloideana ela ultrapassa esses limites a cicatriz hipertrófica é mais comum em áreas de tensão superfície plexora porque você esticou aquela cicatriz a queloide ela é mais comum no tronco e em ombro cabeça também faz muita queloide lembra orelha faz muita queloide a cicatriz hipertrófica não tem predisposição genética o queloide tem você tem um parente acometido por queloide você tem mais chance de desenvolver aquele tipo de cicatriz a cicatriz hipertrófica não traz queixa nenhuma para o paciente enquanto a queloide o paciente vai dizer que coça que dói que fura que espeta pacientes de pele mais escura como negros eles tem até 15 vezes mais chance de desenvolver queloide e essa relação não existe com a cicatriz hipertrófica a cicatriz hipertrófica pode sofrer regressão espontânea enquanto a queloide raramente o faz o tratamento da cicatriz hipertrófica é feito através de placa de silicone e cirurgia sem tensão enquanto na queloide eu preciso fazer a ressecção cirúrgica e mandar o paciente para a beta-terapia é uma radioterapia com raios beta e podemos também apesar de não ter muita eficácia fazermos o corticoide intralesional vamos então aí responder a nossa questão sobre cicatrização ele pergunta o que é que é correto a gente afirmar há na fase inflamatória secreção de citocina e migração de célula para ferida por quimiotaxia sim quem são essas células que eles estão falando basicamente os neutrófilos os neutrófilos chegam lá por causa da citocina e da quimiotaxia a adesão de plaqueta depende de prostaglandina não depende da plaqueta estar passando e de ver que tem ali um sangramento ocorre na maturação terceira fase vamos lá IPM ocorre na fase de maturação angiogênese e granulação não onde é que eu tenho angiogênese e granulação aqui ó na fase de proliferação a proliferação se inicia logo após a maturação só se você trocar essa ordem né não a proliferação é antes da maturação e você precisa saber que essas fases elas não são fixas eventualmente nós temos uma fase entrando pela outra numa ferida você pode ver várias etapas de cicatrização naquela mesma ferida os fibroblastos começam a produzir colágeno na maturação não os fibroblastos são as células mais importantes da proliferação e eles começam a produzir colágeno já nesta fase gabarito da questão classicamente alternativa A vamos falar sobre doenças orificiais vê essa questão pausa teu vídeo e eu volto já para discuti-la contigo pessoal falar de proctologia no ENAR no AOCP é falar de doenças orificiais que doenças orificiais são essas? hemorroidas fissura e fístula anal fiz aqui um compêndio das informações mais importantes e trouxe aqui para vocês vamos lá proctologia hemorroida a hemorroida pode ser uma hemorroida interna ou uma hemorroida externa o que vai me definir se é interna ou externa é a linha pectínea é a linha denteada se essa hemorroida ela surge acima da linha pectínea é uma hemorroida interna se ela surge abaixo da linha pectínea é uma hemorroida externa a hemorroida interna na nossa prova ela não dói por quê? porque aqui eu não tenho receptores dolorosos ela só sangra então a hemorroida interna ela sangra e ela pode prolapsar no grau 1 é uma hemorroida sem prolapso no grau 2 é um prolapso com redução espontânea no grau 3 ela precisa da ajuda do paciente para fazer o prolapso prolapso com redução manual e no grau 4 por definição elas são irredutíveis e podem estrangular o tratamento para todos os tipos de hemorroida são medidas gerais e o hábito de vida a mudança do estilo de vida a aumento da ingesta hídrica é o grande protagonista do tratamento de hemorroida mudar hábitos alimentares comer menos massa comer mais fibra comer menos carboidrato beber muita água modificação do estilo de vida banho de assento analgésico corticoide tópico uso e vaso de latadores aqueles cremezinhos aquelas fumadas podem ser feitos mas a grande indicação é mudar o estilo de vida hemorroidas classe 2 e classe 3 tem como melhor tratamento a ligadura elástica e nos graus 3 refratários ou nos graus 4 nós passamos para a cirurgia que pode ser Ferguson ou Milligan Morgan essa é a cirurgia fechada que a gente fecha o leito cirúrgico e Milligan Morgan é a técnica aberta quer decorar F de Ferguson F de técnica fechada guarda isso que você vai gabaritar aí várias questões a hemorroida externa diferente da hemorroida interna que não doia só sangrar se prolaçava a hemorroida externa ela não sangra mas o grande medo da gente está aqui na trombose hemorroidária essas hemorroidas externas elas podem trombosar e se elas estão abaixo da linha pectina abaixo da linha denteada nós já temos receptores álgicos então o quadro de trombose vai cursar com dor congestão e edema você vai olhar e você vai ver aquela hemorroida trombosada aquela hemorroida dolorosa tensa com hematoma dentro dela se o paciente chega de uma forma muito aguda nas primeiras 72 horas parta para a cirurgia abra aquele drene aquele coágulo retire a hemorroida do seu paciente se ele chega depois de 72 horas o tratamento é basicamente clínico e é basicamente aquilo que a gente faz para as hemorroidas internas fissura anal segunda doença artificial que o Enari pode cobrar da gente o quadro clínico é de dor e sangramento veja hemorroida ou doía ou sangrava se fosse interna sangrava se fosse externa doía fissura não fissura dói e sangra pessoal a fissura anal é uma ferida naquela região perianal é uma ferida que está localizada normalmente na linha média posterior é uma ferida na linha média posterior que dói absurdo e que sangra quando o paciente vai evacuar o tratamento é um tratamento clínico inicialmente modificação de estilo de vida hidratação suspender carboidrato banho de assento analgésico com esteroides veja o pacotinho aí da proctologia né podemos fazer vaso latadores tópicos como cremes ali de nifedipina para relaxar aquele esfinteranal e a cirurgia clássica atenção o outro ali estava cochilando chega a tomar um susto o lombardo chega a tomar um susto atenção o tratamento é a esfinterotomia do esfinteranal interno esfinterotomia lateral interna a prova pode botar esfinterotomia medial errou esfinterotomia superior errou esfinterotomia lateral interna guarda esse conceito que ele pode ser cobrado em alguma questão e a fístula anorretal a fístula anorretal é a complicação de um abscesso perenal o abscesso perenal que é causado por infecção criptoglandular pode levar e leva frequentemente a formação da fístula anorretal para definir o trajeto fistuloso nós temos a regra de Gutz ao Salmon na regra de Gutz ao Salmon ele diz que as fístulas localizadas na região anterior e a região anterior é onde está a genitália do paciente elas tem um trajeto retilíneo que drenam para a criptanal correspondente as fístulas posteriores elas tem trajetos curvilíneos e costumam drenar para a linha média para a cripta da linha média posterior exceção que se faz a regra da fístula anterior são fístulas que estão a mais de 3 cm da borda anal se está a mais de 3 cm essa fístula ela pode ser curvilínea e drenar lá para a linha média posterior na cripta correspondente vamos ver hemorróida são causa de sangramento anal e desconforto para muitos pacientes alternativa correta hemorróida interna causa dor e sangramento não hemorróida interna só faz o que sangra hemorróida interna não causa dor porque eu não tenho receptores álgicos hemorróida são classificadas em interna média externa não são classificadas em internas e externas hemorróidas com prolapso que precisam ser reduzidos digitalmente são de terceiro grau perfeito grau 1 sem prolapso grau 2 prolapso redução espontânea grau 3 prolapso redução digital grau 4 prolapso irredutível o tratamento mais eficaz é vase latador não tratamento mais eficaz para hemorróida é mudança de estilo de vida é beber água e não comer carboidrato hemorróida de primeiro grau é hemorroidectomia cirúrgica não hemorroidectomia cirúrgica hemorróida de terceiro grau refratária a ligadura ou de quarto grau hemorróida de primeiro grau é mudança de estilo de vida vamos falar um pouquinho sobre hérnia ai gosta não gosta sim não gosta porque nunca tinha ajudado com titio a partir de hoje vai amar desde o seu preconceito ver essa questão e eu volto já para discutir ela com vocês anatomia nossa sorte o Enari não costuma cobrar muita anatomia tá quando o Enari quando a OCP vai cobrar hérnia normalmente eles cobram duas coisas um tipos especiais de hérnia dois classificação de nirros eu vou falar aqui da anatomia com vocês saibam mas não é o foco para a prova do Enari tudo bem? as vezes que eles cobraram foram tipos especiais de hérnia que eu vou falar na próxima questão e classificação de nirros três músculos para a gente saber músculo oblíquo externo o mais externo de todos se tem o externo obviamente tem o interno e mais profundamente nós temos o músculo transverso do abdômen o que é que eu preciso saber do músculo oblíquo externo ligamento inguinal ou ligamento de pulpar daqui a pouco eu vou te mostrar ele bem bonitinho na imagem do músculo oblíquo interno o que é que eu preciso saber que o músculo oblíquo interno ele na região inguinal ele desce formando o músculo cremaster aquele músculo que envolve a bolsa escrotal e do músculo transverso o que é que eu preciso saber da sua fáscia a famosa fáscia transversalis a fáscia transversalis ela é a última camada na formação da parede abdominal então oblíquo externo que o espessamento da sua poneurose forma o ligamento inguinal ligamento de pulpar o oblíquo interno que na região inguinal forma o cremaster e o transverso do abdômen com a sua fáscia transversalis recobrindo posteriormente a parede abdominal tá aqui tá o nosso ligamento inguinal derivado do oblíquo externo da poneurose do oblíquo externo tudo bem e vejam o canal inguinal é uma estrutura anatômica tridimensional de 3 a 5 centímetros de comprimento que dá passagem no homem ao funículo espermático e ao nervo ilinguinal nervo ilinguinal decode dois nervinhos nervo ilinguinal e daqui a pouco eu vou te falar de outro então canal inguinal estrutura tridimensional que vem de dentro pra fora de lateral pra medial de cima pra baixo e ele dá no homem passagem ao funículo espermático e ao nervo ilinguinal e o que é que danado tem no funículo espermático? bom, ele é recoberto pelo cremasta que vem do oblíquo interno ele tem artérias e veias deferenciais ducto deferente plexo pampiniforme e dentro do funículo espermático eu tenho o ramo genital do nervo gênito femoral dois nervinhos o ilinguinal que está dentro do canal inguinal paralelo ao funículo espermático e o ramo genital do gênito femoral que está dentro do funículo espermático e temos também o tendão conjunto o tendão conjunto é formado aqui nesta região lateral, músculo reto abdominal e ele é formado pela união das aponeuroses do oblíquo interno e do músculo transverso então as aponeuroses do oblíquo externo e do transverso se unem nesta região formando o tendão conjunto ou área conjunta então aqui eu tenho o ligamento inguinal já disse a você ligamento inguinal aponeurose espessamento da aponeurose do oblíquo externo aqui eu tenho o ligamento de Cooper e o ligamento de Cooper é formado pelo espessamento do periósteo do osso ilíaco e aqui eu tenho o ligamento de Jimbenar ou ligamento lacunar deixa eu te mostrar as hérnias inguinais elas vão acontecer aqui em cima as hérnias femorais elas vão acontecer aqui embaixo certo? do ligamento inguinal e é por isso que a hérnia que mais encasera é a femoral porque eu tenho aqui o ligamento de Cooper aqui o ligamento lacunar e aqui o ligamento inguinal tem uma área muito estreita a hérnia femoral é a hérnia de todas que mais encasera e eu tenho também o triângulo de Resselbar o triângulo de Resselbar é o triângulo onde vão se insinuar as hérnias inguinais diretas as hérnias inguinais diretas vão se insinuar no triângulo de Resselbar ele é formado por três estruturas ligamento inguinal borda lateral do músculo reto do abdômen e vasos epigástricos inferiores o triângulo formado pelo ligamento inguinal borda lateral do músculo reto abdominal e vasos epigástricos inferiores delimita o triângulo de Resselbar onde se insinuam as hérnias diretas pessoal vejam os vasos epigástricos inferiores se essa hérnia é medial aos vasos epigástricos inferiores se essa hérnia é medial aos vasos epigástricos inferiores elas estão acontecendo no triângulo de Resselbar então as hérnias inguinais diretas elas são mediais que é bizu titiudá como é abreviatura de médico inglês MD MD Anderson por exemplo MD então MD medial D de direta se essas hérnias são laterais aos vasos epigástricos inferiores se elas são laterais aos vasos epigástricos inferiores são as hérnias indiretas desculpa as laterais são hérnias indiretas mediais diretas laterais indiretas em relação a quem? vasos epigástricos inferiores o sexo masculino é muito mais acometido do que o sexo feminino as hérnias indiretas costumam ser mais comuns do que as hérnias diretas e elas são mais comuns no geral à direita e aí a famosa classificação de nirros precisa saber nirros o enar se cobrar vai cobrar nirros então vamos lá tipo 1 é uma hérnia inguinal indireta sem dilatação do anel inguinal interno a hérnia de nirros tipo 1 é uma hérnia inguinal indireta sem dilatação do anel inguinal interno essa é a famosa hérnia da infância é a famosa hérnia da infância a hérnia tipo 2 nós temos o anel inguinal interno dilatado quanto dilatado? hérnia tipo 2 então maior que 2 centímetros na hérnia tipo 3 nós temos da destruição da parede pós trerior 3A BC e eu coloco para você também a D 3A hérnia inguinal direta 3B indireta 3C C de crural mesma coisa que femoral e D de mista direta indireta e a hérnia tipo 4 é qualquer hérnia recidivada a quem subdivida também em ABCD seguindo o mesmo raciocínio A direta B indireta secural femoral de mista então tipo 1 preservação no anel inguinal tipo 2 dilatação maior que 2 centímetros tipo 3 destruição da parede posterior e tipo 4 é qualquer hérnia recidivada o tratamento é o tratamento cirúrgico o tratamento padrão é com a técnica de Lichtenstein colocação de tela por isso que eu chamo de técnica de Lichtenstela e eu também posso fazer hoje em dia mais comum por forma laparoscópica vamos lá hernia inguinal ele tem um hernia inguinal direta recidivada tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 A B C D A B C D tipo 1 hernia inguinal indireta sem dilatação tipo 2 indireta com dilatação de 2 centímetros tipo 3 destruição A direta B indireta C crural D mista 4 recidivada direta indireta crural mista eu tenho a hernia direta recidivada direta recidivada é um 4 A resposta da questão 4 A veja decore que vai estar presente na sua prova Titio está ali dizendo tipos especiais de hernia aí vem um monte de coisa vê essa questão falta o teu vídeo que eu volto já pra gente discutir lá junto tipos especiais nossa diretora eu tenho até medo de colocar a imagem dela aqui e levar uma nabada pra quem não conhece essa é a Aline a Aline é uma das sócias do Eu Médico Residente e a nossa grande diretora pedagógica tudo o que acontece no Eu Médico Residente passa por Aline todos os slides que acontecem passam por ela exceto esse esse eu confesso mas esse slide eu botei a foto dela depois que o slide estava feito então ela não sabe que ela está presente na nossa aula Aline brincadeira te amo coração maior ainda aí pra você mas eu preciso fazer tudo pelo ensino Aline me desculpe tudo pelo ensino tudo pra fazer esses meninos passarem aí na residência então a hernia de Hister o que é uma hernia de Hister uma hernia de Hister é quando nós temos o pinçamento da borda anti-mezente que lascou não entendi nada Easy Titio está aqui quando nós temos aqui o orifício herniário e nesse orifício herniário é pinçada a borda anti-mezentérica aqui está o mesentério da alça foi pinçada a borda anti-mezentérica nós temos uma hernia de Hister na hernia de Litre nós temos uma hernia em que o conteúdo daquela hernia é um divertículo de Meckel divertículo de Meckel não fechamento do conduto onfalo mesentérico aquela anomalia tráfego gastrointestinal muito comum que fica ali a dois palmos da válvula ilio secal lembra do divertículo de Meckel tem mucosa gástrica que pode sangrar sangra muito em criança em vagina olha aí puxa da cabeça hernia de Litre divertículo de Meckel hernia por deslizamento hernia por deslizamento é quando algum órgão da cavidade deslizou e formou a parede do saco herniário quais são os órgãos que mais deslizam? bexiga e cólon então hernia por deslizamento algum órgão deslizou e formou o saco herniário bexiga e cólon e hernia de pantalona a hernia de pantalona é uma hernia grande que tem um componente direto e indireto na sua formação e o que é que tem a ver uma hernia de pantalona com a Aline? a Aline é uma jovem mulher da década de 80 acredito eu é a Aline da minha idade mais ou menos da década de 80 e a Aline nessa foto você não vê mas a Aline está aqui embaixo com a calça pantalona então nós temos uma perna direta e uma perna indireta esse bisu é péssimo mas decore hernia de pantalona ela tem um componente direto e um componente indireto tá? hernia de pantalona é um componente direto e indireto Aline muito obrigado tá? desculpe já pode passar obrigado pela sua colaboração hernia de garangeô a hernia de garangeô é quando nós temos um apêndice na hernia femoral nós temos um apêndice ali no saco herniário de uma hernia femoral a de Aymian é quando nós temos um apêndice aguda numa hernia inguinal hernia inguinal com apêndice aguda hernia de Grinfeld hernia do trigo lombar superior e hernia de Petit do trigo lombar inferior pequenininha inferior pequenininha hernia de Petit agora veja isso aqui é o seguinte você é hernia de cirurgião né? cada um que for descobrindo uma coisa botando seu nome eu podia até fazer uma hernia né? eu não sou cirurgião digestiva hoje em dia eu só opero plástico não opero mais cirurgia geral mas eu podia criar uma hernia aí um fecalito na hernia ele podia dizer hernia de Amir né? isso aqui é coisa de cirurgião que adora botar nome em tudo só não é mais criativo que radiologista radiologista ganha de todo mundo 19 anos internado por dor progressiva inguinal direita após a realização de exames hernia inguinal encarcerada foi pra inguinal sem intercorrência quando concluiu tinha um tipo raro de hernia o apêndice vermiforme tava no saco herniário podendo ou não tá inflamado hernia de Aymian a hernia de Spiegel é a hernia da linha semi-lunar a hernia de Spiegel é da linha semi-lunar linha arqueada de Douglas a hernia de Litre te falei é a hernia que a gente tem o o divertículo de Mechel garangeou trigo no lombar superior rister é a hernia que tem o pinçamento da borda anti-mesentérica a questão aí ó dada vai cair na sua prova pode anotar uma questão de tipos especiais de hernia saiba ele vai estar na sua prova divertículo de Zenker outro assunto não tem prova da OCP não tem prova do Enari sem divertículo de Zenker eu sei o que eu estou dizendo a gente estudou todas as provas dessa banca não tem prova da OCP eu estou dizendo a você com segurança não tem prova da OCP sem a presença de divertículo de Zenker pausa o teu vídeo vê essa questão a gente volta já pra discutir ela junto divertículo de Zenker primeiro isso é um divertículo falso divertículos verdadeiros tem todas as camadas da parede do trato gastrointestinal mucosa, submucosa muscular e serosa divertículos falsos não tem a gente tem uma falha normalmente na camada muscular e temos a herniação da mucosa e submucosa através desse orifício da muscular é assim que acontece no divertículo colônico é assim que acontece no divertículo de Zenker são divertículos falsos piseudos divertículos no divertículo de Zenker nós temos a herniação da mucosa e submucosa entre o faringeo inferior e o crico faringeo entre o faringeo inferior o tírio faringeo e o crico faringeo divertículo falso nós temos um aumento pressórico aqui no crico faringeo nós temos um aumento da pressão portanto aqui em cima e uma herniação nesse triângulo de Killian o triângulo de Killian é formado pelo faringeo inferior ou tírio faringeo e pelo crico faringeo temos uma área de fragilidade que quando essa pressão está aumentada aqui ele vai hernia triângulo de Killian triângulo posterior homem idoso com massa cervical do lado esquerdo e barfo e halitose na prova é uma disfagia é uma disfagia em homem idoso que faz uma massa do lado esquerdo do pescoço e ele tem barfo sabe quem é esse? aquele seu tio que você vê uma vez por ano no fim do ano aquele seu tio que você até gosta dele mas ele tem uma halitose que você está a 15 metros dele você está sentindo a caatinga de boca que ele tem chegue perto desse seu tio ele vai ter uma massa cervical e digo mais aperte a massa cervical e ele vai goipar na sua frente a comida que a comida está toda amazenadazinha ali é uma arara pequenininha uma arara que vai comer ele fica com o papo ali seu tio tem esse papo aperte e ele vai regurgitar toda a comida que está ali então ó área frágil de Killian trígono de Killian de Killian tire o faríngeo certo? o faríngeo inferior e aqui o músculo crico faríngeo clínica está aí disfagia halitose massa cervical esofagograma baritado é o melhor diagnóstico não faça endoscopia risco de perfuração de você entrar no falso trajeto de vertículo no trajeto de vertículo e perfurar não faça endoscopia tá aí a imagem né uma massa contrastando na região cervical isso aí é um esofagograma baritado e o tratamento você vai tirar aquele divertículo diverticulectomia ou você vai ligá-lo você vai rafiá-lo mais acima de modo que quando eu jogo o saco pra cima a comida passa direto como é o nome disso diverticulopexia então diverticulectomia ou uma diverticulopexia associada a uma miotomia miotomia de quem? do crico faríngeo não é o crico faríngeo que tá com a pressão aumentada então você vai fazer uma miotomia do crico faríngeo e também pode ser um procedimento feito através de endoscopia procedimento de dolman no procedimento de dolman a minha você disse que não podia endoscopar pra diagnosticar mas pra tratar pode no procedimento de dolman nós temos aqui o divertículo o lúmen normal do esôfago e o septo você vai pegar um grampeador colocar uma pá aqui uma pá aqui e fechar de modo a comunicar o divertículo com o esôfago procedimento de dolman ele pergunta aí quem são os limites anatômicos do divertículo de Zenker tire o faríngeo faríngeo inferior e crico faríngeo gabarito alternativa A os outros músculos todos não fazem parte da formação do divertículo de Zenker um pseudivertículo comum aí na região esofágica trauma de tórax assunto cobrado em todas as provas do Enad todas as provas do OCP trauma de abdome ele até bota uma questão ou outra mas trauma de tórax é presente em todas as provas certo então veja aí essa questão dê uma pausa no seu vídeo tente responder que te volto já pra gente discutir ela junto pneumotórax hipertensivo pneumotórax hipertensivo é um pneumotórax causado normalmente num paciente que tem um pneumotórax simples que foi colocado em ventilação mecânica se eu tenho um pneumotórax simples no vazamento de ar naquela pleura e eu aumentar a pressão através da ventilação mecânica aquele pneumotórax vai começar a aumentar e aquele aumento do pneumotórax vai começar a trazer o mediastino a jogar o mediastino pro lado contralateral se o mediastino foi desviado a traqueia começa a ser desviada se o mediastino foi desviado os vasos da base vão começar a retorcer de modo que o retorno venoso vai ser dificultado a jugular vai pular então veja eu já demonstrei dois coisas pra você a traqueia desviada e a jugular túrgida turgou de jugular se a desvio da traqueia se o desvio da jugular diminui o retorno venoso eu não tenho mais precarga eu não tenho débito cardíaco a pressão do paciente cai fora isso ele não tem um pulmão porque tá todo colapsado ele tem dispineia então qual é a clínica do pneumotórax hipertensivo é uma dor torácica normalmente paciente pós-trauma num paciente em ventilação mecânica com digiro de traqueia turgor de jugular e choque ele não tem pré-carga ele não tem débito cardíaco ele tem choque o diagnóstico é clínico ou radiológico você pode mandar esse paciente pro raio-x meu querido daqui que esse raio-x chega ele morreu a traqueia tá desviada a jugular está turda você não pode fazer um raio-x esse raio-x que tá aqui ele não deveria existir porque enquanto você tá fazendo esse raio-x o paciente está morrendo aos poucos na sua frente e o tratamento toracocentese pela TLS décima edição de 2018 no quinto espaço intercostal não mais no segundo quinto espaço intercostal numa linha axilar média levemente anterior à linha axilar média seguido pela dronagem torácica em selo d'água é o tratamento do pneumotórax hipertensivo o pneumotórax aberto é causado por uma ferida penetrante nós temos um mecanismo valvular em que o ar vai entrar prioritariamente pela ferida torácica e não pela traqueia uma vez que o diâmetro dessa ferida é pelo menos duas vezes o diâmetro da traqueia e a entrada de ar vai ser mais fácil pela parede do que pela traqueia o tratamento inicial curativo de três pontas faça um curativo ali de três pontas de modo que durante a inspiração esse curativo fecha e o ar entra pela traqueia e na expiração nós temos um escape de ar diminuindo aquele pneumotórax que foi formado depois leve seu paciente para reconstruir a parede torácica pneumotórax simples é uma coleção interpleural de ar entre a pleura parietal e a pleura visceral o tratamento expectante é possível mas nós devemos drenar o nosso paciente se formos colocar em ventilação mecânica risco de pneumotórax hipertensivo se ele for transferido via aérea se nós tivermos aumento daquele pneumotórax ou se o pneumotórax tiver mais que um terço do volume torácico nessas situações a gente indica a drenagem torácica em selo d'água tórax instável principal causa traumatismo contuso torácico com fraturas de arcos costais mas não é qualquer fratura de arco costal eu tenho que ter pelo menos fratura em dois arcos costais consecutivos pelo menos dois arcos costais consecutivos e cada arco costal fraturado em dois pedaços se isso acontece aquela área da parede torácica ela fica solta e nós temos a clínica de respiração paradoxal a respiração paradoxal é assim quando o paciente inspira que nós temos aumento uma dilatação do diâmetro da cavidade torácica aquela parede que está solta ela colaba quando nós expiramos que nós diminuímos o diâmetro da parede torácica aquela parte que está solta ela afasta então nós temos um tórax instável uma respiração paradoxal fratura de dois arcos costais em pelo menos dois espaços o tratamento vou ingerçar o tórax do paciente não claro que você não vai fazer isso senão ele não vai respirar você vai dar um tratamento de suporte você vai dar analgesia isso dói muito você vai eventualmente colocar em ventilação mecânica porque o problema do tórax instável é muito mais a contusão pulmonar a pancada que teve naquele pulmão do que aquela parede que ficou ali solta em casos raros pode ser indicada fixação cirúrgica mas não costuma ser rotina o tratamento tende a ser um tratamento de suporte hemotórax a causa mais comum de um hemotórax é uma lesão penetrante com trauma vascular naquela caixa torácica o traumatismo torácico que resulta no hemotórax maciço ou seja uma grande quantidade de sangue drenado requer toracotomia e no hemotórax coagulado ou seja aquele sangue coagulou na caixa torácica nós indicamos a videotoracoscopia para você lavar aquele tórax e retirar aqueles coágulos tamponamento cardíaco o tamponamento cardíaco é causado pela coleção de sangue entre os sacos pericárdicos entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal se nós tivermos uma coleção sanguínea ali nós podemos ter o tamponamento cardíaco a principal causa é decorrente de um trauma penetrante e na nossa prova a clínica clássica do tamponamento é a tríade de Beck se o coração ele não consegue se expandir porque tem sangue ele não vai ter débito se ele não vai ter débito hipotensão arterial se o coração não expande ele não recebe o sangue drenado turgor de jugular e pensa se eu tenho uma camada de sangue entre o coração quando eu botar o estetoscópio eu não escuto bem porque o sangue está ali impedindo a minha ausculta abafamento de bulha quem é a tríade de Beck hipotensão arterial turgor de jugular e abafamento hipofonese de bulhas e eu posso ter também o pulso paradoxal o tratamento pericardiosentese tira um pouquinho daquele sangue se tiver muito instável e vai para a toracotomia se não tiver instável vai direto para a toracotomia e esses ferimentos são mais comuns de ocorrer na zona perigosa de Ziedler região para external direita linha axilar anterior esquerda décimo espaço intercostal e ali na região do segundo espaço intercostal a variação de literatura para literatura mas essa costuma ser a área de Ziedler mais encontrada aí nas fontes 62 anos é jetada do veículo durante o acidente de carro ela tem uma frequência cardíaca de 130 a pressão de 83 por 46 ela tem um choque respiratória de 30 claramente ela tem um choque confuso e reenchimento periférico capilar retardado choque viéria permeável mas está em insuficiência respiratória então tem um trauma torácico distensão de veias do pescoço sem murmúrio vesicular e desvio da traqueia o que é que essa paciente tem me diga você pneumotórax hipertensivo o que é que eu vou fazer? raio-x de drenagem não! você vai fazer uma toracocentese seguida de drenagem toracocentese de alívio seguida de drenagem pleural intubação a viéria dela está pérvia hidratação eu até posso hidratar mas quando eu chegar no C eu estou no item B lembra? dali do início da aula eu preciso resolver o trauma de tórax toracocentese de alívio aí tira vai coletar tudo de novo eu preciso drenar drenagem pleural à direita é insuficiente eu preciso da toracocentese seguida da drenagem dando sequência regra dos nove vê essa questão pausa teu vídeo e eu volto já para discutê-la contigo pessoal veja eu falo com propriedade a gente do grupo biomédico residente estudou todas as provas da OCP a gente sabe o que a gente está falando e eu digo a você eu não lembro de ter visto uma prova da OCP que não cobrasse a famosa regra dos nove então vamos falar um pouquinho de queimadura para que eu possa discutir contigo a regra dos nove quando a gente fala de queimadura a gente precisa avaliar a profundidade a OCP não costuma cobrar mas vamos só para a gente introduzir o assunto nós vamos ter a epiderme a derme que tem uma derme mais superficial chamada de derme papilífera e uma derme mais profunda chamada de derme reticular nós temos o tecido celular subcutâneo e abaixo músculo, tendão, osso então a profundidade da queimadura vai ser baseada no comprometimento aí da pele do tecido celular subcutâneo e dos músculos ossos e tendões uma queimadura superficial como chama o ATLS ou uma queimadura de primeiro grau o ATLS não usa esse termo primeiro segundo, terceiro, quarto grau ele chama queimadura superficial é aquela queimadura limitada a epiderme é aquela queimadura eritematosa é aquela queimadura solar é aquela pessoa que vai para a praia toma um sol gigantesco e chega em casa toda queimada você quando foi à praia que tomou sol doía aquela queimadura mas doía muito doía muito você não conseguia nem passar a toalha até a toalha de imãs passar incomodava então essa é a queimadura superficial e lembre aquilo ali está tudo inflamado então se você pressionar vai palidecer a compressão isso é a famosa queimadura dos bronzes da laje do bronze da fita essa daqui botou mas até aí o coelhinho da playboy isso é horroroso pessoal na verdade isso não é só feio não vou nem falar se isso é bonito ou feio eu vou falar que isso faz mal você coarar uma mulher dessa no sol metendo coca-cola chá de cebola roxa para deixar ela bronzeada passando ali às vezes graxa para deixar a mulher bronzeada isso faz mal não façam isso essa daqui queimou demais na laje o bronze está lindo impecável mas você causou uma queimadura de segundo grau para essa paciente você dá logo quando ela sair o cartão do cirurgião plástico porque ela vai ter câncer de pele ela vai ter câncer de pele ela vai ter um cbc ela vai ter um sec por causa dessa exposição só lá aí desenfreada e como é que eu digo que isso é uma queimadura de segundo grau vamos lá perfeito galera porque a gente tem a presença a formação de bolhas acho que é errado a formação de bolha na queimadura de espessura parcial ou queimadura de segundo grau o que caracteriza é a formação de bolhas e a espessura parcial pode ser superficial ou profunda na superficial acomete a derme mais superficial papilífera na profunda acomete a derme mais profunda reticular formação de bolha dolorosa e pode ou não empalidecer a compressão depende se é superficial ou se é profunda na de terceiro grau que o ATL se chama de espessura completa nós temos um aspecto de couro a pele faz lembrar uma cera a superfície é seca e indolor e é indolor dimas porque ela é tão profunda que ela queimou os receptores álgicos ela queimou ali as terminações nervosas e o paciente não sente mais dor e a característica de uma queimadura de terceiro grau ou de espessura completa é que ela atinge o tecido celular subcutâneo guarda esse conceito que é importante pra gente e na queimadura de quarto grau é uma queimadura que pega ali ossos, músculos tendões ele carboniza completamente o paciente o ATLS não considera quarto grau ele joga isso tudo na espessura completa mas a quem considera quarto grau é obviamente indolor as terminações nervosas foram todas perdidas atinge aí músculos, ossos, tendões a mortalidade disso aqui chega aí beira os 100% nós fazemos a avaliação inicial desse paciente faz o ABCDE do paciente segue aí o ABCDE na ventilação se liga nas escaras porque aquela queimadura quando é mais profunda ela pode fazer escara que não permite a expansibilidade torácica reposição volêmica agressiva e pra isso nós usamos a fórmula de Parkland que foi modificada na versão décima do ATLS de 2018 antigamente era quatro vezes a superfície corporal queimada vezes o peso agora não é mais quatro é dois e a gente faz isso aqui em 24 horas sendo 50% nas primeiras oito horas da queimadura sendo 50% nas próximas dezesseis horas da queimadura e você pode aumentar sua infusão de líquido dependendo do débito urinário se está urinando pouco você pode expandir a mais pra que você tenha aí um bom débito urinário avaliar confusão mental lembrar de intoxicação pelo monóxido de carbono e calcular a superfície corporal queimada deu um desespero deu um desespero ai meu Deus bota a mão na cabeça segura 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 vamos nove membros superior direito nove membros superior esquerdo nove a cabeça dezoito tronco anterior dezoito tronco posterior dezoito cada membro inferior deu um desespero desespero mão na cabeça nove membros superior direito nove membros superior esquerdo nove a cabeça dezoito tronco anterior dezoito tronco posterior dezoito cada membro inferior tava aí ó escaldadura etc etc queimou o que? todo membro superior e inferior direito todo membro superior e inferior direito o superior dá nove o inferior dá 18, e queimou também o tórax anterior, queimou aí mais 18. Pessoal, vamos lá, quanto é que a gente tem? 18 mais 18, 36, mais 9, 45, 45%, alternativa A. Vou dizer, só entra na queimadura a partir de segundo grau, primeiro grau não entra na queimadura, só segundo e terceiro grau, gabarito da questão, alternativa A, atelectasia pulmonar, vamos ver essa questão, pauta o teu vídeo, eu volto já para discutir lá junto. Complicações pós-operatória, dentre as várias complicações que o paciente pode apresentar no pós-operatório, a que a OCP, a que o Enari vai cobrar da gente, muito provavelmente, é complicação sistêmica, é a presença de febre no pós-operatório. Toda vez que a gente vê um paciente com febre no pós-operatório, eu preciso saber em que momento aquela febre está acontecendo. Se no intra-operatório, se nas primeiras 72 horas, ou se após 72 horas do ato-operatório. No intra-operatório, se um paciente está fazendo febre, uma das condições a gente discutiu hoje, é a hipertermia maligna. Hipertermia maligna é muito raro, então se é no intra-operatório, a gente vai pensar na infecção pré-existente, que aquele paciente está se operando ali infectado. Se essa febre aparece nas primeiras 72 horas, a principal etiologia que a gente vai pensar e marcar na nossa prova é a atelectasia pulmonar. Pessoal, e vou te dizer, a prova vai dizer que o paciente foi operado ali com anestesia geral, que ele fez uma cirurgia no andar superior do abdômen, que ele fez uma cirurgia intratorácica, que ele não consegue respirar bem no pós-operatório, ou seja, ele não consegue expandir a caixa torácica, e por isso ele está fazendo uma atelectasia. E após 72 horas, ou o paciente tem uma infecção do sítio cirúrgico, ou uma decência da anastomose. Mas, repito, a principal etiologia que a prova da OCP vai cobrar pra gente é a presença da atelectasia pulmonar. A atelectasia é uma complicação sistêmica pulmonar que o paciente apresenta febre. E vou te dizer, ele vai ter febre e pode ter dispineia e tosse também. Como eu te disse antes, cirurgia do abdômen superior e do tórax, e a melhor forma de prevenir e tratar é evitando com que o paciente faça a hipoventilação, ou seja, fisioterapia respiratória desde o período pós-operatório. No raio-x, nós podemos observar ali uma área de hipotransparência naquele pulmão e a gente vai ver uma diminuição dos espaços intercostais. Nós não temos afastamento dos espaços intercostais. O pulmão atelectasiado, ele diminui os espaços intercostais e ele puxa o mediastino pro lado em que tem o acometimento. Veja, nós temos um desvio do mediastino pra o hemitórax atelectasiado, pro hemitórax acometido. Nesse raio-x aqui, a gente coloca um caso extremo de atelectasia pulmonar. 70 anos, cirurgia de andar superior do abdômen, aí a sua orelha já levanta e febre nas primeiras horas de pós-operatório. A questão tá gritando que é uma atelectasia. A etiologia provável é abscesso subfrênico, com 24 horas, pouco provável. Fístula, depois de 72. Infecção, ou ele operou infectado, pode ser, mas ele não tem queixo urinário nenhuma. Infecção de sítio cirúrgico, depois de 72 horas. Principal etiologia, nas primeiras 72 horas, uma cirurgia de andar superior, sem sombra de dúvidas, é a atelectasia. Hipertensão portal, se assuste não, veja a questão, que eu vou já discutir ela contigo. Bom, pra entender hipertensão porta, tem que entender a anatomia hepática. A gente tem três vasos principais ali no nosso fígado. A gente tem a veia porta, a gente tem a artéria hepática, e a gente tem as veias hepáticas. Fora isso, o nosso fígado é dividido em oito segmentos por cuinô. A segmentação hepática do cuinô, a gente tem aqui o lobo 1, o lobo 2, 3 e o 4. O lobo 4 é muito grande, eu divido em 4B e em 4A. 5, 6, 7 e 8. Então veja que é uma classificação que a gente faz em sentido horário. Segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pessoal, a veia porta que eu falei pra vocês é formada pela união da veia mesentérica superior com a veia esplênica. A veia esplênica se unindo com a mesentérica superior, eles dão origem à veia porta. A veia porta, como a gente vê nessa imagem, ela divide ali o fígado em fígado esquerdo e em fígado direito. A artéria hepática vai ser um ramo do tronco celíaco e as veias hepáticas, direita, esquerda e média, vão drenar pra veia cava inferior. Então veia porta dividindo ali em fígado esquerdo e fígado direito. A artéria hepática, oriunda do tronco celíaco e as veias hepáticas, direita, esquerda e média, drenando pra veia cava inferior. A hipertensão portal tem como fisiopatologia o aumento da resistência na veia porta ou o aumento do fluxo portal. O aumento do volume sanguíneo na veia porta ou o aumento da resistência aumentam a pressão nesse nosso vaso. A pressão usual na veia porta é de 5 mmHg. Algumas fontes dizem que acima de 5 já é hipertensão portal. Outras fontes dizem que apenas a pressão maior que 10 mmHg definem a hipertensão portal. Depois de 10 mm, nós temos o surgimento das varizes de esôfago e acima de 12, 15 mmHg, essas varizes, elas começam a sangrar. Para eu classificar a topografia e a etiologia, eu preciso saber se ela está acontecendo antes do fígado, ou seja, ela é pré-hepática, se ela é intra-hepática ou se ela é pós-hepática. Se ela é pré-hepática, a principal etiologia, ali trombose de veia porta, trombose de veia esplênica. Intra-hepática, eu vou já dividir com vocês. E após-hepática, eu vou pensar em insuficiência cardíaca congestiva ou síndrome de Boricchiari, onde nós temos a trombose das veias hepáticas. Direita, esquerda e média. Na intra-hepática, eu puxei para cá, para baixo. Eu vou classificar em relação ao sinusoide hepático, aquela estrutura morfofuncional do fígado. Ela pode ser pré-sinusoidal, a gente vai lembrar de esquistossomose, intra-sinusoidal, sinusoidal, vou pensar em cirrose, ou pós-sinusoidal, oclusão de veia centrolobulares, você vai pensar em doença do enxerto versus hospedeiro. É essa a classificação, mas vou te dizer, a OCP não costuma cobrar isso. Coloquei só para você se situar. O quadro clínico é um quadro clínico formado, e você sabe do paciente que tem hipertensão posta, você teve esse paciente na enfermaria, ele vai ter esplenomegalia. Ele vai ter o aumento do parênquima esplênico associado às características de um paciente com esplenomegalia. Ele vai ter consumo de plaqueta, vai ser plaquetopênico. Ele pode ter diminuição do número de leucócitos, leucopenia. Então, ele faz esplenomegalia com hiperesplenismo. O paciente pode apresentar encefalopatia hepática. A amônia que é absorvida no leite esplâncico, ela vai passar pelo fígado e ela não vai ser completamente depurada. Essa amônia cai na circulação sistêmica, penetra o sistema nervoso central, fazendo a depressão, encefalopatia hepática. Aqueles sinusoides hepáticos com aumento pressórico vão tentar diminuir a pressão e eles vão extravasar. O paciente vai ter um verdadeiro choro sinusoidal, causando a acite. E na tentativa também de diminuir a pressão no sistema porta, nós vamos ter a presença de circulação colateral, que nada mais é uma tentativa de chante da circulação sistêmica com a circulação porta para diminuir a pressão no leito esplâncico. Dando sequência, a avaliação diagnóstica é feita com ultrassom e Doppler. E nesse ultrassom com Doppler, nós temos um fluxo fugindo do fígado, um fluxo hepatifugal, uma vez que a pressão aumentada faz o fluxo desviar do parenquema hepático, dando esse achado de fluxo hepatifugal. Somado a isso, nós fazemos uma endoscopia digestiva alta, buscando as temidas varizes esofagogástricas. Temidas porque elas têm alta chance de sangramento e uma alta mortalidade diante de um episódio de sangramento. E a classificação de Child, atenção você que está vendo essa aula. Se você assistir a minha aula, por exemplo, na semana da aprovação do SESPE, eu digo a vocês que não precisam decorar o Child para o SESPE. Pessoal, na prova do Enari, a classificação de Child, a gente precisa saber não só os parâmetros que são levados em consideração, mas quanto pontua cada parâmetro. Porque como eu vou te mostrar na questão, o Child já foi cobrado, você precisava somar ponto a ponto para chegar ali no seu gabarito. Então, a gente tem um mnemônico super antigo, que é o mnemônico BEATA, em que nós avaliamos a bilirrubina, a presença de encefalopatia, o nível de albumina, o TPINR e a presença de acite. Nós vamos classificar, somar ponto, e vamos aqui para o score, classificando ali a cirrose, a hipertensão portal do nosso paciente. E também tem a classificação de melde. Essa daqui você só precisa saber os parâmetros, BIC, bilirrubina e NR-creatinina. Por quê? Porque você precisa calcular logaritmo. Ninguém aqui sabe calcular logaritmo. A gente não sabia na época do vestibular, mas agora fazemos prova de residência. Ninguém sabe. E mais recentemente, o Enari pode cobrar para a gente que foi introduzido aí o sódio, e a gente chama agora de melde sódio, tá? Para estratificar ainda melhor o nosso paciente quanto a sua insuficiência hepática. Então, vamos lá, ó. 43 anos, hepatopata, vem a consulta ambulatorial trazendo os seguintes exames. Hemoglobina não me interessa, hematócto não me interessa. VCM não, HCM não, plaqueta não. TGO não, TGP não. Bilirrubina total me interessa, 1.3. Bilirrubina menor que 1 vai ganhar 1 ponto só. Então, vamos botar aqui 1 ponto para o nosso paciente. Proteína total não me interessa. O que me interessa é a albumina, 3.8. Vamos ver. A albumina do paciente, 3.8, maior que 3,5. Ganha só 1 ponto também aqui. Sode não me interessa, me interessaria para o melde. Potase não me interessa, urena não me interessa, creatina não me interessa, me interessaria para o melde. INR 1.9. INR 1.9 está aqui, ó. Entre 1.7 e 2.3. Dois pontinhos de INR para o nosso paciente. Ele está em estado geral regular, lúcido e orientado no tempo e espaço, sem distúrbio neurológico. Não tem distúrbio neurológico, não tem encefalopatia. Então, ele ganha mais 1 ponto. E ele tem um abdômen acídico com discreta acite. Opa, vamos lá. Discreta acite. Acite é discreta. Fácil controle. Não é ausente, é discreta. Ele vai ganhar 2 pontos. Vamos somar. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 1, 5. 7 pontos. Onde é que estava o gabarito? Na alternativa C. Então, veja o que eu estou dizendo. Não basta você saber os critérios que são levados em consideração. Você precisa saber, pontual. Na véspera da prova, dá uma lida, porque esse cai de novo. Está fresquinho aí na sua cabeça. Doença inflamatória intestinal. Presente em todas as provas que a OCP já fez até hoje. Vamos discutir e você vai ver que não cai de forma difícil, não. Apesar de ser um tema um pouquinho mais chato para alguns alunos, eles comem de uma maneira tranquila. Vê essa questão, pausa o teu vídeo e eu volto já para discutir lá contigo. Doença inflamatória intestinal. Quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, eu vou pensar em duas patologias. Doença de Crohn e retocolite. E o que a prova cobra para a gente é isso. Quem é Crohn e quem é retocolite. As doenças inflamatórias intestinais são diarreias inflamatórias em que nós temos um quadro diarreico associado a um quadro inflamatório sistêmico. Nesse quadro inflamatório sistêmico, nós vamos ter manifestações extraintestinais associadas à diarreia e aumento de marcadores inflamatórios. Nós vamos ter aumento de PCR, aumento de VSH, aumento da calprotectina fecal. Então nós vamos ter um paciente inflamado. E associado a esse quadro diarreico, nós vamos ter a presença de sangue, eventualmente de muco, nas fezes do nosso paciente. É um componente genético associado a uma exposição ambiental. Então não se sabe ao certo como é a formação dessa patologia, mas sabemos que tem o quadro genético associado a uma exposição ao ambiente. A história familiar é muito importante, de modo que um paciente que é portador de doença inflamatória intestinal, ele tem até 100 vezes, os seus parentes têm até 100 vezes mais chances de desenvolver essa patologia. E na nossa prova, dois grupos etários vão estar sob maior risco. O primeiro pico, dos 15 aos 40 anos, e o segundo pico, dos 50 aos 80 anos. E pensa, diagnóstico diferencial de um quadro diarreico. Existem vários, então pode ser um acolite, o paciente pode ser portador de um acolite, o paciente pode ser portador de isquemia mesentérica, lembra? Diarreia associada a sangramento. Neoplasia, passado de radioterapia, parasitose intestinal, pode fazer um quadro inflamatório associado a um quadro diarreico, doença celíaca, pode perda de peso, diarreia. Então, abra sua mente, porque o rol de diagnósticos diferenciais é muito grande e você tem que estar atento. Esse slide é muito importante. São as características da retocolite e as características da doença de Crohn. Saiba bem direitinho esse slide, porque ele pode estar presente aí na nossa prova. Retocolite. Retocolite. É a inflamação do reto e dos cólons. Então, a retocolite é uma doença que está restrita ao reto e aos cólons do paciente. A doença de Crohn é uma oro, esôfago, gastro, duodeno, jejuno, ilio, cólon, reto, anite. A doença de Crohn, ela pode acometer da boca ao ânus do nosso paciente. A retocolite é uma doença contínua. O acometimento é ascendente e contínuo. Não é um acometimento intercalado da doença de Crohn. A retocolite, ela começa ali no reto e ela vem de forma ascendente e contínua. A doença de Crohn, ela pega de forma intercalada da boca até o ânus do nosso paciente. O acometimento predominante da retocolite é reto e sigmoide. Enquanto na doença de Crohn, a principal localização é no ilio terminal. A retocolite é uma doença restrita à mucosa, no máximo, à submucosa. Enquanto a doença de Crohn é uma doença transmural, ela pega mucosa, submucosa, muscular e serosa. Na retocolite, macroscopicamente, na colonoscopia, nós temos o achado dos pseudopólipos. Enquanto na doença de Crohn, nós temos o achado de pedras em calçamento. Quando nós vamos para a microscopia da retocolite, o achado é de perplasia, desculpa, o achado é de perplasia linfóide, de criptite, mas não é patognomônico. Quem vai ser patognomônico são os granulomas não caseosos, Crohn não caseoso, Crohn não caseoso, Crohn não caseoso. O achado de granulomas não caseoso na microscopia fecha o diagnóstico da doença de Crohn. Falando de complicações de Crohn, a doença de Crohn é uma doença transmural, em que ela pode fazer fístula, até 50% dos pacientes fazem fístulas. Fístulas perianais, fístulas entre alça, entre alça e bexiga, entre alça e parede intestinal. E eles podem, como são transmural, quando vão cicatrizar, fazer estenose. Então é comum a presidência de fibrose na parede da alça. O acometimento perianal e a formação de abscessos na sua prova falam a favor de doença de Crohn e não a favor de retocolite. Retocolite não faz acometimento perianal, não faz a formação de fístula. Quem faz é doença de Crohn. Eu te falei que é uma doença inflamatória sistêmica, então tem várias manifestações extraintestinais. Nós temos acometimento ocular, como a episclerite e a uveite. Nós temos acometimento cutâneo, como o eritema nodoso, chamado de paniculite, que são nódulos hiperemiados, inflamatórios, dolorosos, endurecidos no tecido celular subcutâneo. Nós temos o pioderma gangrenoso, que são feridas que acometem os membros, principalmente inferiores, dolorosas, que podem cicatrizar sem deixar marcas. Nós temos um grande acometimento hepático, colangite, esclerosante primária, que é fator de risco para o colange e o carcinoma. Nós temos a presença de artrite, como espondilite, anquilosante, ou artrite periférica. E te digo mais, duas neoplasias principais podem vir das doenças inflamatórias intestinais. O câncer coloretal e o colange e o carcinoma. A doença inflamatória intestinal é risco para essas duas neoplasias. O diagnóstico é um diagnóstico difícil de ser dado. Vários métodos devem ser utilizados. Colonoscopia, achados da colonoscopia, achados da endoscopia, achados sorológicos. E quando eu falo de sorologia, tem dois principais marcadores. asca e anca. Asca, sincron, doença de Crohn. Anca, não Crohn, retocolite ulcerativa. E eles aumentam a acurácia quando feito aos pares. Ou seja, um asca positivo, sincron positivo com não Crohn negativo fala a favor de doença de Crohn. Um asca negativo com um anca positivo fala a favor de retocolite ulcerativa. E vou te dizer, a gente usa vários métodos, mas até 20% dos pacientes não vão conseguir ter uma conclusão. Vão ser tiros como colite indeterminado. Eu não sei se é Crohn, eu não sei se é retocolite. Dando sequência, o tratamento tem dois pilares. Induzir a remissão, ou seja, tirá-lo do quadro inflamatório e mantê-lo em remissão. E isso é um verdadeiro desafio para os gastos e para os proctologistas que tratam doença inflamatória. Então, pensou, induzir remissão e mantê-lo em remissão. Várias drogas tendem a ser usadas. Os derivados do 5-ASA são excelentes drogas e muito comum aí no tratamento desses pacientes. O corticoide, a asatioprina, mas se liga, se na prova da gente cair acometimento grave, cair acometimento perianal e cair a presença de fístula, ele quer que você use drogas biológicas. e o infliximab é a droga mais famosa que a gente usa para tratar como biológico esses nossos pacientes. Vamos lá. Sobre doença inflamatória, ele pede a alternativa correta. São de etiologia conhecida e os fatores genéticos são capazes de explicar isoladamente a patologia? Não. A etiologia não é bem conhecida e é um componente genético associado a um componente ambiental. O termo doença inflamatória intestinal é comumente usado para designar duas entidades. Crohn e colite linfocítica? Não. Crohn e retocolite ulcerativa. Rete-sigmoidoscopia rígida é hoje a ferramenta principal para o diagnóstico e segmento? Não. O que a gente usa de exame endoscópico é a colonoscopia e endoscopia e não a rete-sigmoidoscopia. Nos diagnósticos diferenciais, colite induzida por infecção, medicamento, por radiação e por isquemia? Sim. Parasitose, neoplasia, doença celíaca. Perfeito. A definição do diagnóstico é dada apenas por critérios clínicos. Não. Clínicos, laboratoriais e endoscópicos. Lembra, vários métodos devem ser utilizados e 20% fica aí como portador de uma colite indeterminada. Fios de sutura. Vamos lá? São três slidezinhos. Lê essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Pessoal, o fio de sutura tem que saber, certo? Eu vi aí nas últimas provas da OCP quatro questões de fio de sutura de modo que eu preciso mostrar para você a importância desse tema, tá? Então, existem fios absorvíveis e não absorvíveis e mono ou multifilamentares. É basicamente isso que a OCP vai querer para a gente, tá? Então, absorvíveis. Quem são os fios absorvíveis? Catigute, poliglactina, poliglecaprona, aso poligalático e polidioxanona. O catigute é um fio biológico multifilamentar, pode ser simples ou cromado e causam muita reação. Por quê? A origem animal, né? Faz ali reação. Eles têm pouca força. É muito utilizado na ginecologia e na obstetrícia. A poliglactina é um fio sintético e pode fazer a cobertura com o triclosan para diminuir a chance de infecção. O poliglecaprona é o famoso monocrio ou caprofio, são fios absorvíveis. O ácido poligalático, o vicrio, ele causa pouca reatividade e também é um fio absorvível. A polidioxanona é o PDS, é um fio monofilamentar que tem uma absorção lenta, mantendo ali a resistência mesmo após 100, 120, eventualmente 180 dias, ele ainda está ali não tendo sido absorvido. Os fios inabsorvíveis que a gente precisa saber são seda, algodão, polipropilene, náilon e o ácido inoxidável. O seda é um fio biológico que não absorve, algodão pode ser de origem sintética ou biológica, o prolene é sintético, tem uma longa resistência, monofilamentar e um pouco poder de reação. O nylon tem esse nome em homenagem ao local onde foi criado em Nova York e em Londres, ele é sintético e pode ser mono ou polifilamentar. Ele também causa pouca reação tecidual e normalmente é o fio utilizado para fechamento da pele. Ácido inoxidável é de origem mineral, tem uma grande força tensil e a gente usa isso normalmente para fechar tórax, leia externo. E o tempo para retirada de pontes. Eu coloquei aqui porque há uma questão da OCP em que ele cobrou com quanto tempo deve ser retirado um fio do pé. Ele botava ali de 12 a 14 dias. O que a gente precisa saber, precisa ter uma noção é que quanto mais fininha a pele, mais rápido eu tiro aquele fio. Então olha, pálpebra e lábio, nariz e supercílio fininho, com 3 dias eu já posso tirar esses pontos. Agora um ponto no pé, um ponto na mão, é duro, é rígido, você pode ali esgaçar o fio. Então mantenha por mais tempo a sua sutura, faça esse raciocínio. Fio de suturas absorvíveis, catigute, absorvível, PDS, absorção lenta, vicrio, absorvível, monocrio, absorvível. Quem não é absorvível é o fio de seda. Então veja que fio de sutura é bastante cobrado nas provas da OCP, tem que saber esses slides passados para você garantir aí uma questão na sua prova. Volvo intestinal, vê essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discuti-la contigo. Pessoal, falar de Volvo, Volvo é uma torção sobre o próprio eixo. É quando nós temos um segmento do trato gastrointestinal se torcendo ali sobre o mesmo eixo. E isso vai fazer uma obstrução em alça fechada porque nós temos dois pontos de obstrução no mesmo segmento de alça. O principal local de Volvo na nossa prova e na nossa vida é o sigmoide seguido do Volvo de seco. E a clínica, como eu te disse, é uma oclusão de alça fechada. O paciente vai ter parada de eliminação de fezes e flatos, o paciente vai ter distensão abdominal, o paciente vai ter ali ruídos de luta, ele vai ter vômitos inicialmente biliose e posteriormente fecaloides, fazendo um quadro clássico de obstrução intestinal. O diagnóstico é feito através do raio-x em que nós podemos encontrar essa clássica imagem em grão de café e em cano retorcido, né, em um invertido. E na tomografia nós também podemos diagnosticar e a tomografia tem a vantagem de mostrar ali a presença de complicações, a presença de isquemia na parede daquele órgão. O tratamento é baseado em dois pilares, desfazer o Volvo e evitar as recidivas. No Volvo de sigmoide, nós podemos fazer uma colonoscopia ou uma colono em que nós vamos fazer a manobra de Bruce Gard. Se a gente não tiver ali uma área de isquemia vista pela colonoscopia, nós injetamos ar e desfazemos aquele Volvo. Estabilizamos o paciente e partimos para uma rede de sigmoidectomia. Já se na colonoscopia eu vi a presença de isquemia para o teu exame e coloca ele na sala de cirurgia. O Volvo de seco não me permite a distorção através da colono e nesse caso a gente parte para a cirurgia. Vamos lá. Denomina-se Volvo a situação em que a alça sofre rotação. Ele pergunta a alternativa correta. Os estudos radiológicos contrastados não são sempre necessários para o diagnóstico do Volvo e podem ser potencialmente arriscados nos casos em que se suspeita de isquemia ou perfuração. Perfeito. É o mesmo raciocínio que a gente usa para a doença de verticular. Se eu aumento a pressão eu te disse se eu aumento ali a pressão até injetando ar para tentar desfazer isso pode gerar para a gente uma perfuração. Mesmo raciocínio vai para o contraste se eu injetar o contraste eu posso ter uma perfuração. A radiografia simples não pode diagnosticar um vôvulo? Claro que pode. Claro que pode. A gente vai ver ali a toção. A primeira escolha para o tratamento do vôvulo de sigmoide é a ressecção do colo inviável com colostomia terminal. Não. A primeira escolha que a gente vai fazer é a colonoscopia seguida de uma retosigmoidectomia a Hartmann e não cirurgia de Myles. é a retosigmoidectomia a Hartmann. Geralmente os vôvulos acometem a região do colo transverso. Não. Sigmoide ou seco. A tentativa cirúrgica de distorção sem ressecção intestinal tem baixo índice de recidiva. O índice de recidiva é tão alto que depois que eu distorcer eu preciso partir para a cirurgia definitiva. Então tem aí uma alta chance de recidiva. Hemorragia digestiva último tópico aqui da nossa aula. Vê essa questão pausa teu vídeo e Titio volta já para discuti-la contigo. Sangramento do TGI. Quando a gente fala de obstrução o limite anatômico por exemplo de obstrução alta ou baixa é a válvula iliocecal. Quando eu falo de hemorragia do trato gastrointestinal o limite anatômico é o ângulo de Trides. É a separação da região do odeno para a primeira porção do jejuno. Acima do Trides é alta abaixo do Trides é baixa. As principais etiologias para alta são uvla uvla úlcera varizes e laceração de malorivais. E ele tende tende não obrigatoriamente tende a se manifestar com hematemese vômito com sangue ou melena é aquele sangue digerido nas fezes mas não é obrigatório não denota obrigatoriamente alta ou baixa. A localização abaixo do Trides é baixa. Certo? Divertículo angiodisplasia neoplasia e doenças orificiais costumam ser as principais etiologias. Enterorragia e hematoquesia tendem a ser as manifestações não obrigatoriamente mas tendem a ser. Enterorragia sangue vivo nas fezes e hematoquesia raios de sangue misturado nas fezes do nosso paciente. Úlcera péptica a úlcera que mais sangra não é a úlcera gástrica é a úlcera do adenal e te digo mais é a úlcera do adenal localizada na parede posterior do duodeno. A úlcera da parede anterior guarda esse conceito a úlcera da parede anterior sangra e a úlcera da parede posterior do duodeno sangra. E é um sangramento grande porque é um sangramento ali ó da artéria gastro-duodenal. Então se liga a úlcera do adenal da parede anterior perfura a úlcera do adenal da parede posterior sangra e a úlcera sangra muito porque está relacionada com a artéria gastro-duodenal. Laceração de Mallory Vise. John é outro editor de vídeo aqui da equipe da gente. John gosta ó de uma cachaçinha. Uma vez John saiu bebeu, 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 bebeu cheguei em casa como se não houvesse amanhã. Vomitou, vomitou, vomitou de repente plá vomitou sangue. John desesperou-se. John disse agora eu vou morrer. Eu não vou morrer de cirrose não mas eu vou morrer porque agora eu estou vomitando sangue. E aí ele esperou a morte chegar não foi nem para o hospital e a morte não chegou. O que é que John tinha? John tinha a laceração de Mallory Vise. A laceração de Mallory Vise é uma hemorragia digestiva alta presente em um paciente alcoolista com vômitos refratários. O paciente bebe, bebe, bebe vomita, vomita, vomita o aumento da pressão na transição esôfago gástrica faz uma laceração da mucosa no máximo da submucosa e faz um sangramento. esse sangramento é autolimitado pessoal não precisa fazer muita coisa deixa ele em dieta zero dá um vonal ali pra ele pra segurar aquele higômetro e faz inibidor e bomba de prótese isso vai se resolver independente ou apesar do médico. Lesão de lá lesão de lá que merda é essa lesão de lá eu faço isso porque é uma lesão artéria e artéria pulsa é uma lesão um jatinho de sangue é um vaso que está presente na submucosa normalmente na pequena curvatura e tem tratamento endoscópico essa lesão sangra muito essa lesão se você não tratar o paciente morre porque tem uma artéria na submucosa sangrando loucamente. Angiodisplasia a angiodisplasia é uma malformação artério-venosa em que os vasos estão na submucosa fazendo ali conexões artério-venosas a gente tem o aspecto aracneiforme certo? esse aspecto é encontrado e a região secal é mais acometida do que a região do sigmoide de achado para esse paciente são raios de sangue misturados nas fezes e nenhum outro sintoma um paciente com hematoquesia endolor você pode pensar que ele é portador de uma angiodisplasia paciente hemorragia digestiva baixa e suspeita de angiodisplasia qual local a ser investigado? seco qual local? colon direito alternativa D pessoal a gente encerra essa aula aqui da cirurgia eu agradeço muito a presença de vocês eu desejo uma excelente prova e eu queria fazer o convite para vocês entrarem no link abaixo que está na descrição aqui do nosso vídeo que vai te direcionar para o nosso whatsapp e vocês vão ter a possibilidade de comprar os nossos cursos com um excelente desconto então excelente prova a todos revejam essa aula quantas vezes for necessário porque eu tenho certeza vocês vão garantir várias questões da prova assistindo essa aula muito obrigado a todos e uma excelente prova grande abraço fala pessoal tudo bem vamos começar então a nossa parte de medicina preventiva aqui na nossa semana da aprovação Enari então na medicina preventiva a banca Enari ela gosta de cobrar bastante os assuntos clássicos que a gente tem na medicina preventiva mas ela cobra também alguns pontos alguns tópicos mais específicos e a gente vai ver aqui tudo bem certinho para vocês conseguirem acertar todas as questões da banca então vamos começar aqui com a questão que tem de 2016 para a gente começar o nosso primeiro assunto e o primeiro assunto que a gente vai falar que a Enari ela cobra são os sistemas de saúde então os sistemas de saúde são a maneira como o Estado ele vai prover saúde à sua população e isso pode acontecer em três tipos de sistemas principais que são o sistema de assistência à saúde o sistema de seguro social e o sistema de seguridade social então o primeiro sistema o sistema de assistência à saúde é aquele modelo em que o Estado ele não presta assistência de saúde ele vai prestar assistência limitada a pessoas que comprovem uma condição de pobreza que não podem pagar por aquele serviço então vão ser apenas ações limitadas o exemplo é os Estados Unidos o segundo modelo é o modelo de seguro social nesse modelo você vai ter um financiamento da saúde por empregadores e empregados e essas pessoas que elas financiam a saúde elas vão ter direito a contrapartida de ter os serviços de saúde tanto elas quanto os seus familiares então você paga e tem direito à saúde então por exemplo a Alemanha a Alemanha ela segue esse modelo e o Brasil seguia o modelo do seguro social até a instituição do SUS e por fim nós temos o modelo do seguridade social a seguridade social garante acesso universal aos serviços de saúde então esse é um modelo que a gente tem no Brasil a saúde é um direito de todos e um dever do Estado é esse modelo que a gente tem no Brasil a partir de 88 com a instituição do SUS então esses são os três modelos mais importantes de assistência à saúde que nós temos no mundo tá e ainda é importante a gente conhecer a seguridade social mais profundamente então lembra que eu falei que a seguridade social tem a saúde como um dos seus componentes mas a seguridade social ela tem três componentes então o primeiro é a saúde que a gente falou o segundo é a previdência que é a aposentadoria que a gente tem no Brasil então você vai contribuir ao longo da vida com uma parte do seu salário e quando você parar de trabalhar você vai receber o seu salário ou uma parte dele durante o resto da sua vida isso é a previdência e por fim nós temos a assistência social que é o terceiro componente da seguridade social que são os programas assistenciais do governo são programas que garantem um mínimo de renda ou moradia para as pessoas que não podem adquirir ou que não conseguem trabalhar então exemplos aqui nós temos o programa Bolsa Família nós temos o programa Minha Casa Minha Vida então são programas do governo assistenciais então a Seguridade Social ela tem esses três componentes que são a saúde a previdência e a assistência social tá pessoal então aqui como funciona a Seguridade Social em 2016 isso foi cobrado ele fala aqui sobre o modelo da Seguridade Social então ele traz uma questão em que ele tenta confundir trocar os conceitos de cada um entre saúde Seguridade Social Previdência mas aí aqui na letra B e na letra C ele deixou a questão muito semelhante porque ele traz aqui na letra B a resposta correta e na letra C ele traz aqui saúde assistência social mas fala de educação então presta atenção para não confundir educação também é um dever do Estado no Brasil mas a Seguridade Social é saúde previdência e assistência social como se fala aqui na letra B tá pessoal então vocês veem que já caiu a gente precisa entender os modelos de sistemas de saúde e também entender a Seguridade Social então pessoal com essa questão aqui de 2015 a gente vai iniciar o nosso próximo tema que é um tema clássico de todas as provas de residência e o Enari ele cobra também que são os princípios do SUS então a gente divide os princípios do SUS em dois grandes blocos que são os princípios ético-doutrinários e os princípios organizacionais operativos então os princípios ético-doutrinários são três são a universalidade a integralidade e a equidade primeiro universalidade a gente falou dela quando a gente tava falando da Seguridade Social universalidade é a saúde é um direito de todos toda a população do Brasil deve ter cobertura para a saúde 100% da população então isso é o primeiro princípio do SUS a saúde é universal o segundo princípio é o princípio da integralidade que diz que a gente deve garantir todos os aspectos de saúde para a população então a gente deve dar ênfase na prevenção e promoção à saúde mas você deve garantir critérios diagnósticos curativos preventivos preventivos de reabilitação você tem que garantir todos os tipos de aspectos relacionados à saúde e por fim nós temos a equidade a equidade diz que você deve tratar as pessoas de maneira desigual para que você dê um tratamento igual para todos como é que funciona isso você vai dar uma assistência muito maior a um idoso de 80 anos ele vai passar por mais consultas ele vai gastar mais dinheiro de saúde por quê? porque ele precisa mais do que uma pessoa de 20 anos que vai ter basicamente um trabalho de promoção e prevenção de saúde então você vai gastar mais com o idoso você vai ser desigual para que no fim você dê condições iguais de saúde para essas duas pessoas isso é a equidade é ser desigual para ser igual e ela tem um asterisco por quê? porque a equidade ela não é citada na lei 8080 a grande lei que fala sobre os princípios do SUS é a lei 8080 que é conhecida como lei orgânica da saúde mas ela não fala da equidade posteriormente o próprio ministério da saúde ele fala isso em diversos documentos dele então ele é um princípio ético-doutrinário não citado na lei 8080 e a gente tem os princípios organizacionais operativos então são vários deles os mais importantes são primeiro a descentralização descentralização diz que você deve descentralizar o poder em saúde você vai ter poder nas três esferas mas principalmente no município porque o município está mais perto da população então ele sabe as necessidades de saúde então é uma descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo isso aqui é um princípio organizacional operativo muito importante outros princípios a regionalização a regionalização ela anda em conjunto com a hierarquização regionalização é você organizar os seus cuidados de saúde em regiões bem definidas de saúde e junto com isso vai funcionar a hierarquização porque o que é hierarquização é você organizar os seus cuidados de saúde em níveis de complexidade crescentes então você não vai começar no nível mais complexo a gente tem assistência primária secundária e terciária então todas as pessoas tem que começar no primário e aí subir para o secundário se necessário e subir para o terciário se necessário isso é a hierarquização um outro princípio é a resolubilidade cada um desses níveis primário secundário e terciário ele deve ser resolutivo no seu nível por exemplo a atenção primária saúde deve resolver 80 a 90% dos problemas de saúde então 80 a 90% dos casos tem que ficar na atenção primária um outro princípio muito importante a gente vai falar melhor dele com mais detalhes daqui a pouco é a participação social e por fim a gente tem a complementariedade do setor privado então o setor privado ele pode participar do SUS o SUS é público mas uma vez que o governo ele não consiga garantir as ações de saúde ele pode contratar o setor privado para garantir a assistência à saúde e ele vai dar preferência a instituições filantrópicas e sem fins lucrativos isso é a complementariedade do setor privado então vamos responder a nossa questão na letra A ele fala que universalidade de acesso aos serviços de saúde nos primeiros níveis de assistência é um dos principais princípios do SUS não pessoal é universalidade em todos os níveis universalidade é o primeiro princípio do SUS você tem que garantir cobertura de saúde a 100% da população em todos os níveis não apenas nos níveis primários letra B a direção do SUS é dividida e descentralizada sendo exercida a direção em cada esfera de governo aí aqui se você ler rápido você marca que está certo mas lembra que eu comentei com vocês ela é única e descentralizada então você tem uma direção única em cada uma das esferas de governo então por isso que a letra B está errada vamos prestar atenção na prova letra C os municípios não podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam podem sim isso são redes de atenção à saúde a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco letra D no nível municipal o SUS não pode se organizar em distritos de forma a integrar e articular recursos técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde pode sim ele pode se organizar em distritos e existe essa organização em distritos para a melhor organização das ações de saúde e a letra E é princípio do SUS a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos que está certo você tenta organizar para não prestar um serviço duplamente que aí você vai gastar duplamente dinheiro para fazer a mesma coisa a letra E ela está correta e é então a resposta da questão aqui para a gente acabar falando sobre os princípios do SUS e aqui pessoal com essa questão de 2014 a gente vai falar sobre um tópico que a banca do Enari ela gosta bastante de falar ela cobra sempre que é o decreto 7508 de 2011 então ela gosta bastante de cobrar esse assunto cobra sempre então esse decreto ele traz algumas definições e ele também versa sobre as comissões intergestores então quais são as definições que ele traz no decreto 7508 são quatro então o primeiro é a definição de regiões de saúde o que são regiões de saúde são regiões que compartilham os mesmos cuidados de saúde por quê porque são regiões que são formados por municípios que podem até ser de estados diferentes mas que compartilham mesmas características sociais características demográficas características econômicas então uma região que elas têm muita semelhança entre si eles vão formar ali uma região de saúde mas para você ter uma região de saúde você tem que ter um mínimo de serviços que são serviços de atenção primária serviços de urgência e emergência serviços de atenção psicossocial serviços de atenção ambulatorial especializada e hospitalar e serviço de vigilância em saúde então para você formar uma região de saúde você tem que ter tudo isso tá pessoal um segundo conceito que ele traz no decreto é o decreto de mapa da saúde o que é mapa da saúde são todos os serviços públicos e privados que existem naquela região então é um mapeamento dos serviços de saúde que existem ali tanto públicos quanto privados ele também traz as definições das portas de entrada do SUS e das redes de atenção à saúde como eu falei há pouco então o que é uma rede de atenção à saúde é uma integração de ações e serviços de saúde para garantir a integralidade da assistência à saúde então uma rede de atenção à saúde ela pode acontecer dentro de uma região de saúde ou entre regiões de saúde então imagina que a gente tem uma região de saúde A formada pelos municípios X e Y e você está falando dos cuidados de saúde ao paciente diabético então o município X ele tem hemodiálise o município Y ele tem um serviço de oftalmologia especializado então dentro dessa região A você pode ter uma integração de serviços entre os dois municípios para garantir um cuidado integral ao paciente diabético com complicações então ele vai para o município X se ele precisar de nefrologista e diálise ou ele vai para o município Y se ele precisar do oftalmologista se ele tiver uma retinopatia diabética isso é a integração de serviços de saúde dentro de uma mesma região ou essa integração pode ser entre regiões diferentes então imagina que uma região ela tem um serviço de hemodiálise outra região tem o oftalmologista elas podem integrar as suas ações de saúde visando garantir a integralidade isso são redes de atenção à saúde e as portas de entrada do SUS quais são de acordo com o decreto 7508 são os serviços de atenção primária que são os mais importantes os serviços de atenção de urgência e emergência os serviços de atenção psicosocial e o que chamamos de serviços especiais de acesso aberto que são os CTA os centros de testagem e aconselhamento para infecções sexualmente transmissíveis e os CERESTE que são os centros de referência e saúde do trabalhador essas são as portas de entrada do SUS de acordo com o decreto 7508 e aqui em 2014 ele perguntava para a gente quais eram os mínimos de serviços que a gente precisa para ter uma região de saúde então urgência e emergência a gente precisa atenção psicossocial precisamos atenção ambulatorial especializada de hospital também precisamos vigilância em saúde também mas na letra B ele fala sobre atenção secundária não é secundária atenção primária à saúde que a gente precisa para ter uma região de saúde então a gente vê aqui que o Enar ele gosta do decreto 7508 ele cobra esses detalhes relacionados ao decreto e ele também gosta de cobrar a outra parte do decreto que fala sobre as comissões intergestores então comissões intergestores são comissões entre gestores das diferentes esferas para pactuar ações de gestão compartilhada em saúde e essa gestão compartilhada ela pode acontecer entre esferas de governo ou entre regiões de saúde então você pode ter a comissão bipartite que ela é formada entre municípios e estados você pode ter a comissão tripartite que é formada por municípios estados e união ou você pode ter as comissões regionais que são formadas entre regiões de saúde e eles pactuam essa gestão compartilhada por meio de um contrato que é o COAP que é o contrato organizativo de ações públicas de saúde então eles fazem essa pactuação pelo COAP para definir essa gestão compartilhada para definir diretrizes sobre as regiões de saúde sobre as redes de atenção à saúde então essa maneira de compartilhamento de gestão entre as esferas ou entre as regiões de saúde isso foi definido pelo decreto de 508 e a gente vê aqui na questão que o Enar ele gosta de cobrar isso ele fala aqui sobre as comissões intergestores ele fala na letra A que as comissões tripartite que são as CIT estão vinculadas a Secretaria Estadual de Saúde para efeito administrativo e operacional então as comissões tripartite são comissões das três esferas União Estados e Municípios na letra B ele fala aqui a comissão bipartite no âmbito da União gente comissão bipartite é entre Estado e Município não envolve a União então não existe União nas comissões bipartites letra C as comissões regionais as CIR estão vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde para efeitos administrativos e operacionais devendo observar as diretrizes das comissões tripartite não cada uma das comissões vai ter suas peculiaridades vai ter sua organização elas vão ter as suas normativas então as tripartites tem suas normativas as bipartites tem as suas e as regionais também letra C também está incorreta letra D nas comissões tripartite e bipartite os gestores não poderão ser representados pelo Conselho Municipal de Secretários de Saúde pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde com exceção das comissões regionais não pessoal a gente vai falar sobre participação social vai falar dos conselhos mas as comissões intergestores elas podem ter participação dentro dos conselhos também então a letra dela também está errada na letra E as comissões intergestores vão pactuar aspectos operacionais financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos consubstanciada nos seus planos de saúde aprovados pelos respectivos conselhos de saúde aqui está perfeito por quê? porque as comissões elas vão partilhar a gestão em saúde é isso que as comissões intergestores vão fazer então a letra E ela está correta e a gente vê aqui que o Enari ele cobra tanto tanto os aspectos de conceitos relacionados ao decreto 7508 como também as comissões intergestores a gente precisa conhecer esse assunto muito bem porque o Enari a banca ela gosta de cobrar isso tá pessoal? e aqui com essa questão 2017 a gente vai entrar no nosso próximo tema que são as competências em cada esfera de governo então existem atribuições de cada uma das esferas da União dos Estados e dos Municípios e a gente precisa entender cada uma delas então primeiro a União a Federação o Brasil o Brasil tem atribuições principalmente de propor de planejar de estabelecer normas diretrizes então a União ela vai ter um papel muito mais propositivo ela vai fazer execução de ações apenas na vigilância sanitária de portos aeroportos e fronteiras então ela estabelece normas diretrizes faz execução apenas nessa questão da vigilância sanitária em portos aeroportos e fronteiras e os estados os estados eles têm principalmente uma função de coordenação de ordenar as redes de atenção à saúde então ele auxilia a União na proposição de políticas de diretrizes de saúde mas ele vai ter principalmente um trabalho um aspecto ordenador ele vai definir estas diferenças ele vai coordenar redes de laboratórios e principalmente hemocentros a grande maioria dos hemocentros são estaduais existem municipais também mas a grande maioria são estaduais então isso é uma função principalmente do estado e gerenciar esses locais de atendimentos complexos das suas regiões isso em relação aos estados e os municípios como estão mais próximos da população eles vão ter um papel principalmente executor então eles vão organizar a atenção básica que é a principal porta de entrada lembra disso então o município ele organiza ele garante a atenção básica ele vai gerenciar também laboratórios hemocentros mais e menor quantidade do que os estados vai auxiliar estados e união nas suas tarefas também mas vai ter principalmente esse papel de execução de ações de saúde isso em relação aos municípios essas são as atribuições em cada uma das esferas de governo então vamos ver como caiu aqui em 2017 na letra A ele fala que a direção nacional do SUS compete formar consórcios intermunicipais não pessoal consórcios entre municípios vão ser formados pelos municípios a união ela não vai se meter nisso cada um dos municípios vai definir se quer formar um consórcio ou não com outro a letra A está errada letra B a direção estadual do SUS compete estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos aeroportos e fronteiras podendo execução ser complementada por estados distrito federal e municípios pessoal lembra quem é que propõe normas diretrizes a união e a união também faz execução da vigilância sanitária em portos aeroportos e fronteiras então a letra B também está errada letra C a direção nacional do SUS compete elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde então a direção nacional ela tem esse papel de organizar a saúde de propor normas diretrizes então sim ele vai estabelecer normas quando a gente fala de estabelecer normas e diretrizes a gente está falando sim principalmente da direção nacional letra D vamos ver porque as outras duas estão erradas a direção municipal do SUS compete estabelecer o sistema nacional de auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional não pessoal quem vai definir auditoria nacional é a união quem vai definir diretrizes nacionais é a união não são os municípios e a letra E a direção municipal do SUS compete normatizar e coordenar nacionalmente o sistema nacional de sangue componentes e derivados então a coordenação nacional é da união não é dos municípios mas lembra que a coordenação de hemocentros é principalmente dos estados tá pessoal então aqui a resposta letra C para a gente fechar aqui o nosso tópico falando sobre atribuições em cada uma das esferas de governo e vamos seguir aqui pessoal para falar de um tema importantíssimo também para Enari que é a participação social então Enari ele gosta de falar sobre participação social e cobrar alguns detalhes mais específicos dos conselhos de saúde então a participação social ela acontece em duas instâncias que são as conferências de saúde e os conselhos de saúde então primeiro conferências de saúde o que são conferências de saúde são instâncias de participação social que vão propor políticas públicas de saúde vão propor diretrizes essas conferências de saúde elas acontecem nos três níveis nas três esferas de poder municípios estados e união e tem essa função principalmente de propor políticas públicas de saúde com essa ideia eles vão se reunir a cada quatro anos e elas têm uma composição que é muito importante a gente entender que é a composição paritária de usuários então tanto conferências quanto conselhos de saúde vão ter na sua composição 50% de usuários de saúde então na composição de conferências e conselhos você tem a composição paritária tá então isso são as conferências de saúde e os conselhos de saúde o que são eles também acontecem em nível municipal estadual e federal mas eles vão ter a ideia a função principalmente de acompanhar a execução e o financiamento das ações de saúde então isso que faz um conselho de saúde acompanha execução e financiamento das ações de saúde então como eles têm esse acompanhamento mais perto eles devem se reunir no mínimo uma vez por mês e eles devem prestar contas a cada quatro meses então eles têm que fazer prestações de contas a cada quatro meses como eu falei os conselhos também têm composição paritária então 50% são de usuários outros 25% são de representantes de trabalhadores de saúde e outros 25% são de representantes de entidades de saúde incluindo o governo tá então essa é a composição dos conselhos é importante a gente entender ainda que dentro dos conselhos você não pode ter a participação de membros do poder legislativo poder judiciário e ministério público porque eles podem ter um viés na sua decisão então poder legislativo judiciário e ministério público não podem participar dos conselhos e a função dos conselheiros das pessoas que participam dos conselhos ela é não remunerada eles não ganham mas a participação no conselho garante a dispensa do trabalho sem prejuízo então eles não ganham mas eles são dispensados do trabalho para participar dos conselhos a gente precisa conhecer esses detalhes aqui para banca Enari e a gente vê isso aqui na questão que a gente vai ver junto então na letra A ele fala que o conselho de saúde conta com a secretaria executiva coordenada por pessoa preparada para a função para o suporte técnico administrativo e jurídico subordinada ao presidente da república que define sua estrutura e dimensão pessoal cada um dos conselhos e conferências eles tem normas próprias eles tem regulação própria se eles tivessem a regulação do presidente da república não adiantava de nada não seria uma participação social se eles não tivessem um regulamento próprio então eles não são subordinados ao presidente da república tá letra B qualquer alteração na organização dos conselhos de saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposto pelo próprio conselho e votado em reunião plenária um quórum qualificado para depois ser alterado em seu regime interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente então é isso pessoal dentro dos conselhos eles têm autonomia então eles podem modificar o seu regulamento eles podem votar mudanças em seu regulamento então o próprio conselho ele vai ter regulamento próprio e ele vai fazer essas modificações se julgar necessário então o conselho ele tem autonomia letra B está certa letra C percebam a sutileza aqui a cada bimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo para que faça prestação de contas em relatório sobre várias ações aqui então ele fala sobre andamento do plano de saúde agenda de saúde pactuada então ele fala sobre várias questões que estão relacionadas ao conselho porque lembra o conselho ele vai fazer o acompanhamento das ações e dos financiamentos relacionados a saúde mas a prestação de contas ela não acontece a cada dois meses ela acontece a cada quatro meses então percebam a sutileza aqui do erro tá então a prestação de contas não é a cada dois meses mas sim a cada quatro meses e agora vocês sabem disso não pessoal lembra os conselhos eles são deliberativos eles têm poder decisório então eles têm capacidade sim e é a principal função deles acompanhar ações e financiamento de saúde então eles vão votar orçamento e saúde também e a letra é o conselho de saúde não decide sobre o seu orçamento pois não é dotado de autonomia é lógico que não conselhos e conferências têm autonomia eles que definem o seu regulamento o seu orçamento então a letra E ela também está errada e aqui a gente viu os pontos principais relacionados à participação social como eu disse isso é um tema importante dentro da Enari principalmente esses pequenos detalhes que são cobrados e a gente precisa conhecer então vamos seguir aqui pessoal falando de um tema também muito importante que é a atenção primária à saúde então a atenção primária à saúde ela tem princípios que a gente precisa conhecer eles foram propostos por essa autora que é a Bárbara Staffel então quais são os princípios da atenção primária à saúde primeiro princípio do primeiro contato ou porta de entrada o princípio do primeiro contato ou porta de entrada diz que a atenção primária à saúde ela deve facilitar o acesso aos serviços de saúde deve eliminar barreiras que impeçam o usuário de ter acesso à saúde o segundo princípio é o princípio da integralidade o princípio da integralidade ele tem o mesmo conceito que ele tem como princípio do SUS é garantir todos os aspectos de saúde mas quando a gente fala de atenção primária à saúde a gente está falando tanto individualmente como de toda coletividade que a equipe de saúde da família está cuidando então saúde integral individual e coletiva esse é o segundo princípio da atenção primária à saúde o terceiro princípio é o princípio da longitudinalidade ou continuidade do cuidado aqui ele diz que a atenção primária à saúde deve deve prestar um atendimento um segmento contínuo das pessoas ela não vai realizar ações pontuais mas vai acompanhar a pessoa ao longo da vida e por fim nós temos o princípio da coordenação do cuidado então toda a equipe de saúde ela é responsável por todos todos os aspectos de saúde daquela pessoa então ela pode até enviar a pessoa para um cuidado especializado mas depois que a pessoa receber esse cuidado especializado ela vai retornar à equipe e a equipe vai garantir a continuidade dos cuidados isso é um mecanismo que a gente conhece como mecanismo da referência e contra referência então você vai referenciar um serviço especializado mas vai receber a contra referência então esses quatro são os que a gente conhece como princípios essenciais da atenção primária à saúde e a gente tem também os princípios derivativos que são os três de baixo aqui então o primeiro é a abordagem familiar ou enfoque familiar que é você considerar todos os aspectos familiares relacionados ao cuidado da pessoa então entender a família da pessoa também é importante nos cuidados de saúde família são todas as pessoas que moram que vivem com aquela pessoa não precisa ter necessariamente laços com sanguíneos então isso é abordagem familiar entender a família existe também a abordagem ou enfoque comunitário que é você entender o ambiente social em que aquela pessoa está inserida então ele é um pouco mais amplo em que você vai entender as pessoas que ela tem contato o ambiente de trabalho os ambientes de lazer então tudo isso está envolvido no enfoque ou abordagem comunitária e por fim a gente tem a competência cultural competência cultural é você considerar os aspectos culturais da população que você está tratando e adaptar os seus cuidados de saúde aquela cultura então isso aqui é fácil de entender quando a gente fala de saúde indígena então a cultura ela é completamente diferente você não vai chegar e impor os nossos cuidados de saúde tradicionais não você vai adaptar os cuidados de saúde a cultura da população tá então esses são os princípios da atenção primária saúde é um tema clássico e a gente precisa conhecer todos os conceitos relacionados aos princípios aqui questão 2021 ele perguntava sobre a abordagem familiar a gente viu que é um princípio derivativo do SUS e ele tenta te confundir ao longo da questão vejam na letra A ele fala que é confirmar as informações trazidas pelo paciente no ambiente da consulta com outros familiares não é confirmar a informação familiar é você entender o contexto familiar da pessoa na letra B ele fala sobre levantar histórico das doenças da família novamente não é isso isso é importante na consulta lógico que é importante você conhecer o histórico familiar mas não é isso que é abordagem familiar abordagem familiar é você entender o contexto familiar daquela pessoa na letra C ele fala sobre triagem de doenças genéticas novamente não é isso é o que está descrito na letra D a compreensão da abordagem familiar contribui no plano de prevenção investigação clínica e do tratamento de casos simples e complexos imagina que você está tratando de uma pessoa obesa você está conversando com ela sobre dieta sobre atividade física mas você descobre que ela mora em uma casa em que todas as outras 10 pessoas que moram naquela casa são obesas e não fazem atividade física então você precisa entender esse contexto para lidar para garantir uma melhor assistência à saúde então isso é abordagem familiar entender a família garante que você vai dar uma melhor assistência na letra D está certa na letra E ele fala que não há contraindicações em convidar a família e realizar a consulta em conjunto tendo em vista a grande importância que o ambiente familiar exerce no processo de adoecimento e suporte no tratamento e recuperação dos indivíduos doentes e aonde está o sigilo médico nessa situação pessoal é lógico que não você pode conversar com a família sim mas isso com autorização da pessoa você não vai chamar a família e fazer uma consulta em conjunto se não faz sentido tá então a gente precisa entender a abordagem familiar e precisa entender todos os princípios da atenção primária isso aqui é tema clássico a gente precisa conhecer muito bem e aqui com essa questão também de 2021 a gente vai seguir para o nosso próximo tema que é a estratégia de saúde da família então os princípios da atenção primária saúde é como a atenção primária deve funcionar mas como é que a gente vai colocar colocar ela em prática a gente coloca em prática com a estratégia de saúde da família então ela funciona inicialmente quando você vai implantar uma equipe você tem duas ações iniciais que são a territorialização e o diagnóstico da comunidade ou a descrição de clientela o que são isso primeiro territorialização é você definir o seu território de atuação e conhecer as estruturas de saúde que existem naquele território e uma vez que você definiu seu território conhece as estruturas você vai conhecer as pessoas você vai fazer o cadastro das pessoas e conhecer os problemas de saúde que existem ali vai fazer o diagnóstico da comunidade então a estratégia de saúde da família ela funciona em um modelo de alta complexidade e baixa densidade alta complexidade de conhecimento porque o médico de saúde da família ele deve conhecer várias doenças prevenção promoção de saúde e das doenças saber o diagnóstico e tratamento de várias doenças então é uma alta complexidade de conhecimento mas é uma baixa densidade tecnológica porque muitas vezes você vai fazer diagnóstico por anamnese e exame físico sem lançar mão de exames complementares sem precisar de exames complementares tá então isso aqui são os passos iniciais relacionados a estratégia de saúde da família e dentro da estratégia a gente tem alguns modelos de equipes a gente precisa conhecer quais são as principais a equipe de saúde da família a equipe da atenção básica e a equipe de agentes comunitários de saúde então a equipe de saúde da família que é a principal ela é formada por médico enfermeiro auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde esses aqui são obrigatórios pra você ter uma equipe de saúde da família aí você pode ter de maneira alternativa agentes de combate a endemias o cirurgião dentista e o auxiliar ou técnico em saúde bucal isso a equipe de saúde da família a equipe da atenção básica é a equipe de saúde da família menos os agentes comunitários de saúde e a equipe de agentes comunitários de saúde ela é formada apenas por enfermeiro e agentes comunitários de saúde essas são as principais equipes relacionadas a estratégia de saúde da família outros detalhes que são importantes a gente conhecer da estratégia de saúde da família primeiro a população adescrita por equipe então quantas pessoas vão ficar sob responsabilidade da equipe de 2 mil a 3 mil e 500 pessoas pela política de atenção básica antiga eram 4 mil atualmente é de 2 mil a 3 mil e 500 pessoas a cobertura deve ser de 100% da população saúde é universal no Brasil cada um dos agentes comunitários de saúde vai cuidar no máximo de 750 pessoas você não tem um número mínimo ou máximo de agentes comunitários de saúde desde que você siga essa proporção todas as pessoas elas vão trabalhar 40 horas na equipe porque antigamente o médico poderia trabalhar 20 horas atualmente todos os profissionais trabalham 40 horas na equipe de saúde da família e você deve programar dentro da equipe o atendimento programado mas também atender demanda espontânea então você vai atender consultas agendadas mas tem que ter um espaço para demandas espontâneas isso está ligado a um conceito recente que é o acesso avançado o acesso avançado diz que o que tem que ser a demanda do dia tem que ser resolvida no dia você não vai deixar para outro dia se a pessoa procura ajuda para tratar um problema de saúde você vai resolver naquele dia isso é o acesso avançado que é um conceito moderno a gente precisa conhecer ele então na questão aqui ele perguntava o que era incorreto em relação a atenção primária saúde e ele fala que é um tipo altamente personalizado de prestação de cuidado é é sim porque cada pessoa a equipe ela vai conhecer cada uma das pessoas vai entender sua família vai entender a sociedade que ela vive vai entender a sua cultura então é personalizado sim letra B inclui a continuidade pelo fato de cuidar de pessoas na doença e na saúde ao longo de um período isso faz parte a princípio da atenção primária saúde continuidade do cuidado que é a longitudinalidade letra C é o cuidado de primeiro contato servindo como ponto de entrada de uma pessoa com serviço de saúde novamente princípios da atenção primária saúde porta de entrada primeiro contato é garantir fácil acesso das pessoas aos serviços de saúde letra D tem a função de servir e coordenar todas as necessidades de saúde da pessoa novamente princípios da atenção primária saúde falando sobre coordenação do cuidado a equipe é responsável por todos os cuidados de saúde daquela pessoa inclusive de encaminhar e receber a contrarreferência e a letra E a atenção primária saúde é uma medicina simplificada atendendo apenas condições mais básicas de saúde não pessoal lembra que a atenção primária saúde vai resolver de 80 a 90% dos problemas de saúde então vai resolver grande parte dos problemas de saúde então não é simplificada ela trabalha com uma alta complexidade de conhecimento então isso aqui está errado atenção primária saúde é importante na verdade ela é fundamental nos cuidados de saúde tá pessoal então aqui princípios e estratégia de saúde da família é um tópico fundamental para a Enari aqui pessoal vamos seguir com outro tema importante também questão 2021 o método clínico centrado na pessoa então método clínico centrado na pessoa é uma maneira de você abordar a sua consulta e que você vai cobrir todos os aspectos todas as necessidades de saúde da pessoa você vai entender a pessoa completamente então pessoal ela tem quatro passos o método clínico centrado na pessoa tem quatro passos qual é o primeiro passo é explorar a saúde a doença e a experiência da pessoa com a doença então você vai entender a saúde da pessoa as doenças que ela tem e como ela vivencia essas doenças qual é a experiência da pessoa com a doença e aqui existe um ponto muito importante que essa experiência da doença ela é avaliada por uma sigla que é o SIF então cada uma aqui significa um aspecto que você vai abordar primeiro os sentimentos da pessoa em relação a doença se ela sente medo se ela sente ansiedade se ela sente angústia relacionada a doença então primeiro sentimentos segundo é a ideia em relação ao diagnóstico que ela acha que pode ter o terceiro o F é a funcionalidade como aquela doença está atrapalhando a funcionalidade o funcionamento de vida daquela pessoa e por fim o E é a experiência ou expectativa qual é a expectativa da pessoa em relação a conduta médica o que é que ela acha que o médico vai fazer então SIF sentimentos ideias funcionamento ou funcionalidade expectativa ou experiência certo pessoal então isso aqui é o primeiro passo você vai fazer o diagnóstico e vai entender como a pessoa vivencia aquela doença uma vez que você fez isso você vai entender a pessoa como um todo que é o segundo passo então você vai compreender todos os aspectos de saúde daquela pessoa então você vai entender a família você vai entender as estruturas sociais que ela se relaciona estruturas de lazer de trabalho então você vai entender a pessoa como um todo é entender todos os aspectos relacionados à vida daquela pessoa e depois que você entendeu a pessoa como um todo agora que você fez diagnóstico entender ela como um todo você vai propor a terapêutica mas a terapêutica ela é estabelecida junto com a pessoa então o terceiro passo é elaborar um projeto comum de manejo de problemas então junto com o paciente o médico vai avaliar o que é mais importante quais são os diagnósticos o que é mais importante e junto com o paciente vai pactuar o tratamento vai definir o que vai tratar primeiro o que vai tratar depois então isso é o terceiro passo que é elaborar um projeto comum de manejo de problemas e o quarto passo é intensificar a relação com a pessoa então uma vez que fez diagnóstico entendeu ele como um todo propôs uma terapêutica vai intensificar essa relação com a pessoa para garantir uma maior adesão ao tratamento então esses são os quatro passos do método clínico central na pessoa mas se você já leu algo sobre isso você já pode ter visto ele tendo seis passos então esse é o método clínico antigo atualmente o passo quatro, cinco e seis do método antigo se somaram para ser apenas o passo quatro tá então atualmente método clínico central na pessoa tem quatro passos que são esses que a gente falou e então aqui é um diagrama mostrando esses quatro passos para vocês primeiro explorando a saúde doença e a experiência da pessoa com a doença segundo entendendo a pessoa como um todo depois elaborar um plano conjunto de manejo de problemas e intensificar então a relação com a pessoa isso é um método clínico centrado na pessoa a gente precisa entender cada um dos passos e saber como funciona cada um deles então aqui na questão na letra A ele fala que o primeiro componente é sendo realista sendo realista era um componente do método clínico centrado na pessoa anteriormente atualmente não faz parte do método clínico centrado na pessoa o primeiro componente é explorar a saúde a doença e a experiência da pessoa com a doença na letra B ele traz um conceito correto ele fala um dos seus componentes é considerar a pessoa como um todo é o segundo passo ou seja realizar exame físico completo em todas as consultas não entender a pessoa como um todo é entender a família e as organizações as estruturas sociais com que ele interage letra C trata-se de um checklist a ser realizado a cada consulta a fim de abarcar todos os componentes e realizar adequada revisão de sintomas e sistemas bem como os fatores socioeconômicos relacionados ao agravo à saúde não é checklist para você garantir que você vai examinar a pessoa como um todo não é você entender a pessoa como um todo é entender todos os problemas de saúde mas entender ela como um todo e elaborar a terapêutica junto com o paciente então não é só fazer diagnóstico não é só entender ele como um todo mas junto com ele também propor a terapêutica letra D seu primeiro componente é explorando a doença e a experiência da doença em que são abordados os sentimentos ideias impacto na funcionalidade e quais as expectativas do paciente no processo de adoecimento está vendo aqui ele cobrou pra gente a sigla S-I-F-E SIFE faz parte do primeiro passo do método clínico centrado na pessoa é isso é entender como a pessoa vivencia a doença a letra D ela está certa a letra E tal método é exclusivo no atendimento de pessoas com queixas de saúde mental tendo pouco ou nenhum valor no acompanhamento de problemas orgânicos não método clínico centrado na pessoa serve para todos os problemas de saúde você deve utilizar para garantir uma melhor assistência à saúde então o método clínico centrado na pessoa é um tópico fundamental da gente entender também entender os passos deles e como funciona cada um dos passos do método clínico centrado na pessoa um outro tópico importante também da gente conhecer para o Enari que foi cobrado em 2021 são os estágios de mudança comportamental ou classificação de Prochaska e de Clemente então quando a gente fala sobre um comportamento e a mudança dele você tem estágios nessa mudança de comportamento a gente precisa conhecer cada um deles o primeiro estágio é o que a gente conhece como pré-contemplação o que é pré-contemplação é quando você não acha que aquele seu comportamento é um problema então o grande exemplo para a gente pensar nisso é o tabagismo é aquela pessoa que fuma e acha que fumar não é um problema o segundo passo da mudança de estágio comportamental é a contemplação o que é contemplação contemplação é quando a pessoa acha ela entende que aquilo é um problema mas ela não toma nenhuma atitude para mudar então é a pessoa tabagista que sabe que fumar é um problema mas ela não faz nada em relação a mudança o terceiro passo é a preparação preparação é quando a pessoa começa a estudar alternativas para mudança de comportamento ela começa começa a estudar uma mudança de comportamento começa a se preparar para mudar porque o quarto passo é a ação quando de fato ele começa a ter ações em relação a mudança de comportamento ele toma ações efetivas para mudar e o quinto passo é a manutenção quando ele mantém o novo comportamento então esses são os cinco passos clássicos você pode ainda ter um outro passo que é a recaída quando ele volta ao comportamento antigo então essa é a classificação de Prochask e de Clemente que fala sobre as mudanças de um estágio comportamental então a gente entender aqui ele como é que ele funciona e aqui geralmente a questão ela vai te trazer um caso clínico e perguntar em que estágio a pessoa está e ela aqui fala sobre o senhor João que é um homem de 55 anos que é hipertenso tem um bom controle ele não fuma é aderente ao tratamento medicamentoso mas se mantém sedentário e aí um médico conversando com o senhor João João reconhece que o sedentarismo é um problema e ele está considerando iniciar atividade física porém diz não ter tempo e aí se pergunta em que estágio João está em relação ao sedentarismo então percebam o seguinte ele não acha que o sedentarismo não é um problema ele não está na pré-contemplação ele reconhece que o sedentarismo é um problema ele fala aqui que é um problema mas ele nem começou a estudar ainda alternativas para mudança então se ele tivesse iniciado algum estudo para mudar seria preparação mas como ele apenas observou que o sedentarismo é um problema senhor João está aqui na contemplação então contemplação é quando ele percebe que é um problema se ele começar a estudar e observar ações para mudança aí a gente vai estar na preparação mas quando ele apenas observa que é um problema a gente está na contemplação essa é a classificação de Prochatsky de Clemente que a gente vê o Enar ele cobra e a gente precisa entender cada um dos estágios dentro das questões E aí pessoal vamos entrar aqui no nosso próximo tema que é importante também dentro da Enar que são os testes diagnósticos então a gente precisa entender as referências relacionadas aos testes diagnósticos conceitos então quando a gente fala de testes diagnósticos a gente tem cinco conceitos que a gente precisa conhecer que são sensibilidade especificidade valor preditivo positivo e negativo e a acurácia primeiro conceito que a gente precisa conhecer é a sensibilidade sensibilidade é a capacidade de encontrar as pessoas doentes certo e a especificidade é a capacidade de encontrar as pessoas não doentes então pessoal quando a gente fala de sensibilidade e especificidade a gente está falando de doentes e não doentes o valor preditivo positivo é o número de acertos positivos do teste e o valor preditivo negativo é o número de acertos negativos então valores preditivos positivo e negativo a gente está falando sobre os testes acertos positivos e acertos negativos e por fim a acurácia é o número de acertos totais do teste então a gente precisa conhecer esses conceitos relacionados aos testes diagnósticos e é importante a gente saber também quando a gente vai utilizar cada um deles então a gente vai usar um teste altamente sensível quando a gente está fazendo rastreio o screening triagem de doenças e a gente vai usar um teste altamente específico quando a gente quer confirmar uma doença ou quando o tratamento da doença ela pode trazer algum risco para o paciente também como por exemplo um diagnóstico oncológico você vai propor uma quimioterapia pode trazer um grande dano ao paciente então você precisa ter um teste altamente específico então você vai usar um teste sensível para rastreio e um teste específico para confirmação da doença por fim é importante a gente conhecer algumas características relacionadas a eles ainda que sensibilidade e especificidade não variam com a prevalência mas os valores preditivos eles variam com a prevalência então quanto maior a prevalência da doença maior o valor preditivo positivo e menor o valor preditivo negativo e quanto menor a prevalência menor o valor preditivo positivo e maior o valor preditivo negativo sensibilidade e especificidade não variam se a prevalência for 1% ou 99% não vai variar sensibilidade e especificidade do teste então vamos ver essa questão aqui que é uma questão teórica ele fala para a gente que no cenário da atenção primária saúde no qual em geral temos uma população com baixa prevalência da doença a probabilidade de um exame cujo resultado indique qualquer alteração de fato representar alguma doença será menor que a probabilidade em um cenário de alta prevalência de doenças como hospitais secundários e terciários esse conceito se refere a qual característica dos testes diagnósticos então percebam o Enari ele cobra teoria teoria relacionada aos testes diagnósticos o que ele está cobrando aqui o que varia com a prevalência e ele fala que a prevalência vai aumentar aquela capacidade do teste então a prevalência aumenta qual capacidade do teste o valor preditivo positivo então quanto maior a prevalência maior o valor preditivo positivo quanto menor a prevalência menor o valor preditivo positivo então a gente precisa entender essas variações vocês veem aqui que eles cobram a teoria relacionada aos testes diagnósticos agora vocês sabem e vão acertar as questões que caírem relacionadas a esses assuntos mas o Enari também pessoal ele cobra para a gente de calcular que a gente saiba calcular essas propriedades dos testes então como é que a gente vai calcular isso aqui a gente vai montar uma tabela para fazer esse cálculo em que a gente vai colocar aqui nas colunas da tabela a doença ou a ausência de doença e nas linhas a gente vai colocar o teste que a gente tem e aí a gente pode ter quatro situações aqui você pode ter uma situação em que você tem a doença e o teste é positivo o que a gente chama de um verdadeiro positivo você pode ter uma situação em que você não tem a doença mas o teste deu positivo é o que a gente chama de falso positivo você pode ter ainda uma situação em que você tem a doença mas o teste não acha ela é o que a gente chama de falso negativo e você pode ter uma última situação em que você não tem a doença e o teste não acha é o que a gente conhece como verdadeiro negativo aí lembra que eu falei que sensibilidade é a capacidade de encontrar hoje doente então doentes são todos esses aqui que são A e C mas a capacidade de encontrar os doentes são apenas os verdadeiros positivos então a sensibilidade vai ser A dividido por A mais C já a especificidade é a mesma coisa mas válido para os sadios então a gente vem aqui para a nossa segunda coluna então os sadios aqui são os verdadeiros negativos mas você tem toda essa quantidade aqui então a especificidade vai ser D dividido por B mais D e os valores preditivos os valores preditivos a gente vai calcular nas linhas então o valor preditivo positivo é entre todos os testes positivos os que ele acertou então todos os testes positivos são A e B só que ele acertou em A então o valor preditivo positivo vai ser A dividido por A mais B e o valor preditivo negativo é a mesma lógica para valores negativos então a gente vem aqui para a nossa linha de baixo então aqui ele acertou em D mas você tem um total de C e D então o valor preditivo negativo vai ser D dividido por C mais D e a acurácia é o número de acertos totais então ele acertou aqui nos verdadeiros positivos e nos verdadeiros negativos e você tem toda essa amostra aqui então a acurácia vai ser A mais D dividido por toda a população então sempre que cair uma questão de cálculo monta a tabela que você vai conseguir acertar como caiu aqui em 2016 ele fala sobre um novo teste que está sendo usado para identificar polineuropaquia e ele foi usado em 400 pessoas sendo que 200 tinham a doença e 200 não tinham a doença então vamos lá montar a nossa tabela então a gente vai montar sempre uma tabela 3x3 em que você vai ter aqui pessoas nas colunas com a doença e sem a doença e ele fala que 200 pessoas tinham a doença e 200 pessoas não tinham a doença aqui na linha a gente vai colocar os testes tá pessoal e ele fala que o teste foi positivo em 120 pacientes que tinham a doença então se ele foi positivo em 120 pessoas que tinham a doença isso são os verdadeiros positivos então a gente tem aqui 120 então se 200 pessoas tinham a doença em 120 ele achou em 80 ele não achou são os falsos negativos e ele fala que ele foi negativo em 170 pessoas que não tinham a doença então ele tá falando dos verdadeiros negativos ele foi negativo em 170 então falsos positivos foram iguais a aqui 30 e aí ele pergunta qual é a probabilidade de um teste positivo indicar um paciente com polineuropatia então entende o que ele tá perguntando ele tá perguntando entre testes positivos o que ele vai acertar como polineuropatia então ele tá perguntando aqui pra gente qual é o valor preditivo positivo do teste então tem que saber montar tabela e saber interpretar então valor preditivo positivo agora vocês sabem que é a primeira linha então primeira linha vai ser você vai ter aqui um total de 150 pessoas aqui você tem 250 pessoas pra formar a sua amostra de 400 então ele acertou em 120 em um total de 150 então aqui pra gente valor preditivo positivo igual a 80% que é o que ele traz aqui na letra B então pessoal se cair cálculo vai com calma monta a tabela que vocês vão acertar todas as questões relacionadas a teste diagnóstico então aprende a teoria e aprende também como funciona aqui na prática tá pessoal então pessoal vamos seguir aqui falando sobre estudos epidemiológicos também é um assunto clássico de provas de residência então quando a gente vai falar de estudos epidemiológicos a dica que a gente sempre dá é entender o estudo passo a passo então o primeiro ponto que você vai avaliar é isso é um estudo observacional ou intervencionista então é um estudo que faz observação ou ele faz intervenção os estudos intervencionistas são principalmente os ensaios clínicos então você tem observacionais e intervencionistas o segundo ponto é observar se esse estudo é um estudo transversal ou longitudinal estudos transversais são aqueles estudos de corte único que fazem uma avaliação apenas enquanto estudos longitudinais são estudos que acompanham o paciente e esse acompanhamento ele pode ser do momento presente para o futuro um estudo prospectivo ou do momento presente para o passado um estudo retrospectivo e por fim você vai avaliar se a análise ela foi da população como um todo ou uma análise agregada ou uma análise de cada um dos indivíduos que é a análise individual então é assim que a gente vai fazer para avaliar os estudos epidemiológicos e acertar na prova então em relação aos estudos transversais estudos de corte único quais são os que a gente tem a gente tem os estudos ecológicos e os estudos transversais que a gente conhece também como estudos de prevalência ou seccional então qual é a diferença entre eles o estudo de prevalência seccional ou transversal é um estudo individuado você vai estudar uma pessoa de cada vez já o estudo ecológico ele é agregado ele estuda a população como um todo então se ele usar dados agregados da população é um estudo ecológico se ele estuda cada um dos indivíduos é um estudo transversal de prevalência ou seccional e os estudos longitudinais nós temos dois tipos que são os estudos de corte e caso controle o que define cada um deles é de onde você parte para iniciar a sua observação então o que define uma corte é que você sai do fator de risco ou exposição para estudar a doença então se você saiu do risco ou exposição para estudar a doença você está fazendo um estudo de coorte e essa coorte ela pode ser prospectiva do seu momento presente para frente ou ela pode ser retrospectiva ela pode acontecer no passado então se você faz um estudo avaliando uma exposição na década de 70 até o ano 2000 você fez um estudo todo no passado mas você saiu do fator de risco para a doença então é uma coorte então a coorte retrospectiva é conhecida também como coorte histórica ou não concorrente as coortes vão ter uma medida de associação que são o risco relativo que é você calcular a incidência nos expostos a aquele fator de risco dividido pela incidência nos não expostos naquele fator de risco e ele é bom para exposições raras então se você quer estudar um fator de risco ou uma exposição rara você vai fazer um estudo de coorte então porque você inicia o seu estudo pela exposição o outro estudo que a gente tem é o estudo de caso controle e o caso controle ele vai ser o contrário da coorte então ele vai sair da doença para o risco então ele vai fazer o contrário sair da doença para estudar o risco ou exposição então ele obrigatoriamente vai ser retrospectivo ele também tem uma medida de associação que é a odds ratio ou razão de produtos cruzados e ele vai ser bom para doenças raras o contrário da coorte também por quê? porque você inicia o estudo pela doença então ele vai ser bom para doenças raras esses são os nossos estudos longitudinales as coortes e casos controles e aqui em 2016 ele pergunta em qual estudo epidemiológico primeiramente se identificam indivíduos com a doença e para efeito de comparação indivíduos sem a doença sendo que depois se determina qual é a odds de exposição entre casos e controles então pessoal o que ele está falando aqui você vai sair da doença e de um grupo controle para estudar a exposição então se você sai da doença para estudar a exposição você está caracterizando um estudo de caso controle então pessoal é só parar pensar interpretar direito que vocês vão conseguir acertar a questão lembra sempre de fazer aquela avaliação então saiu da doença para fator de risco tem que ser caso controle se fosse ao contrário seria um estudo de coorte então agora vocês sabem avaliar os estudos epidemiológicos e vão com certeza acertar as questões dentro da prova e aí seguindo pessoal a gente traz um tópico específico aqui que a banca Enari ela cobra também que são os conceitos relacionados a avaliação do resultado de tratamento então quando você está falando do resultado você pode ter três tipos de resultado o resultado em uma situação ideal o resultado em uma situação real e o resultado em relação a relação custo benefício a gente precisa conhecer cada um desses termos então o resultado em relação a situação ideal de laboratório é o que a gente chama da eficácia de um tratamento então quando você fala eficácia do tratamento você está falando do resultado dele em uma situação ideal de laboratório já o segundo conceito é a efetividade quando você fala de efetividade de um tratamento você está falando do resultado dele em uma situação real no mundo real situações habituais de uso e eficiência é a relação custo benefício de um tratamento então imagina que você tem um tratamento que cura 100% das pessoas mas ele custa 100 milhões de reais então ele tem uma eficiência muito baixa então a gente precisa conhecer esses conceitos eficácia situação ideal efetividade situação real eficiência relação custo benefício em 2016 ele perguntava para a gente a evidência que um tratamento realmente funciona em condições experimentais rigorosas em ensaios clínicos randomizados o que ele está falando aqui o resultado de um tratamento em uma situação ideal resultado em situação ideal é igual a eficácia então a gente precisa conhecer esses conceitos porque ele colocou aqui a efetividade e colocou a eficiência também então agora vocês sabem diferenciar cada um deles se cair na prova vocês vão acertar vão gabaritar essa questão um outro ponto também importante que o Enari cobra é em relação aos conceitos relacionados à prevenção então a gente tem níveis de prevenção e a gente precisa conhecer primeiro entender o que é a história natural de uma doença história natural da doença é como a doença ela vai se desenvolver se você não executar nenhuma ação contra ela então ela pode evoluir para cura para sequela ou para óbito e os níveis de prevenção eles vão se relacionar à história natural da doença então essa história natural ela tem dois períodos que é o período pré-patogênico antes da doença e o período patogênico que é quando você já tem a doença então a história natural da doença tem esses dois períodos e os níveis de prevenção eles se relacionam à história natural da doença a gente tem quatro níveis de prevenção o primeiro é a prevenção primária é aquela que acontece no período pré-patogênico antes da doença então prevenção primária é você evitar que a doença ela se instale e você tem dois componentes na prevenção primária que é o componente de promoção à saúde e proteção específica promoção à saúde são medidas gerais para promover saúde como por exemplo atividade física uma alimentação saudável já proteção específica são ações específicas de proteção como por exemplo imunizações o uso de equipamentos de proteção individual então isso é a proteção específica eles fazem parte da prevenção primária já a prevenção secundária ela já acontece no período patogênico a pessoa ela já está doente e ela tem três componentes que é o diagnóstico precoce tratamento precoce e limitação do dano então uma vez que a doença se instalou você vai fazer o diagnóstico e tratamento precoce para limitar o dano dessa doença evitar sequelas então isso é prevenção secundária e a prevenção terciária ela já entra em um terceiro momento em que você tem a sequela e você vai reabilitar a pessoa então prevenção terciária é reabilitação como por exemplo a fisioterapia em pacientes com AVC então você tem a sequela e você vai fazer a reabilitação isso é prevenção terciária e por fim a prevenção quaternária é você evitar o excesso de prevenções então é você evitar a supermedicalização evitar iatrogenias evitar condutas desnecessárias ao paciente por exemplo imagina um paciente idoso de 100 anos e você coletar um PSA porque você vai coletar um PSA um exame laboratorial vai trazer um desconforto para o paciente se você encontrar um tumor você não vai tratar então por que fazer esse exame então nesse contexto surge a prevenção quaternária que é evitar a supermedicalização evitar iatrogenias excesso de condutas que podem fazer mal ao paciente então esses são os quatro níveis de prevenção a gente precisa conhecer cada um deles saber como funciona e aqui na questão ele perguntava especificamente em relação a prevenção quaternária e aí ele fala aqui na letra A que trata-se de uma situação no qual o médico e a equipe realizam a prevenção a nível quaternário ou seja medidas profiláticas contra escaras broncoaspiração infecções e outras no ambiente de terapia intensiva não pessoal prevenção quaternária evitar o excesso de condutas aqui ele está falando sobre profilaxias e UTI nada tem a ver com os níveis de prevenção letra B trata-se da ação realizada para evitar ou remover a causa de um problema em um indivíduo ou população antes que ele se manifeste como na imunização então imunização é prevenção primária é você atuar antes da doença acontecer letra C trata-se da busca por um problema de saúde em estágio inicial facilitando a cura reduzindo ou prevenindo que se espalhe pessoal achar uma doença cedo diagnóstico precoce é prevenção secundária letra D trata-se de uma ação feita para identificar um paciente ou população em risco de supermedicalização para protegê-los de intervenção médica excessiva e sugerir procedimentos científicos e eticamente aceitáveis então é isso prevenção quaternária é evitar supermedicalização letra E trata-se da ação realizada para reduzir os efeitos crônicos de um problema de saúde do indivíduo ou da população minimizando o prejuízo funcional minimizar prejuízo funcional fazer reabilitação é prevenção terciária tá pessoal então aqui ele perguntava sobre prevenção quaternária por isso para a gente a resposta é a letra D a gente precisa entender cada um dos níveis de prevenção porque você vê que na questão ele colocou todos os níveis e tentou de confundir agora você conhece cada um dos níveis de prevenção e aqui pessoal em 2021 ainda ele perguntou especificamente sobre rastreamento então sobre programas de rastreamento o que é importante a gente entender sobre rastreamento então critérios para programas de rastreio você não vai rastrear todas as doenças você vai rastrear se você tiver critérios para rastreio e quais são esses critérios primeiro a doença ela deve representar um importante problema de saúde ela tem que ser uma doença relevante tem que ser uma doença prevalente você não vai rastrear uma doença rara porque você vai gastar muito dinheiro e pode ser que nem acha a doença a doença ela tem que ser um problema de saúde relevante você tem que conhecer muito bem a história natural da doença você tem que saber como é a evolução da doença porque se é uma doença que ela é heterogênea você não consegue entender como ela funciona como é que você vai fazer um rastreio de uma coisa que você não entende o funcionamento dela terceiro o benefício da detecção e do tratamento deve ser maior do que se a condição fosse tratada no momento habitual do diagnóstico isso aqui está particularmente relacionado ao câncer de próstata por isso que o governo o ministério da saúde não recomenda o rastreio de câncer de próstata por quê? porque aparentemente fazer o diagnóstico antes ou depois quando a doença tiver sintomas tem o mesmo prognóstico então por que você vai adiantar um diagnóstico se a pessoa pode viver bem até ela ter sintomas então você traz um risco maior de provocar iatrogenias naquela pessoa então você tem que ter um benefício claro de fazer o rastreio o quarto ponto é que você tem que ter exames disponíveis que são bons exames são aceitáveis confiáveis e o custo ele deve ser razoável não adianta você querer rastrear uma doença se gastar um bilhão de reais se você tiver a doença e vai gastar dez milhões para fazer o tratamento da doença por que você vai fazer o rastreio dessa doença então o custo ele tem que ser aceitável e o teste ele tem que ser bom também e por fim o rastreio ele deve ser contínuo e sistemático você não vai fazer rastreio por campanhas o rastreio ele acontece ao longo de todo o ano então por exemplo a campanha de outubro rosa novembro azul é importante para a conscientização das neoplasias porém esse processo de rastreio acontece durante o ano todo e não apenas naquele mês específico então esses são critérios para você ter um programa de rastreio e como eu falei isso foi cobrado em 2021 a gente entender como funcionam os programas de rastreio na letra A ele fala que o diagnóstico precoce através do rastreio é capaz de alterar o desfecho independente da eficácia do tratamento não pessoal de que adianta você modificar o desfecho da doença e o tratamento trazer várias sequelas para a pessoa então você tem como eu falei no terceiro passo você tratar o paciente tem que ter um benefício em relação a você deixar a doença evoluir naturalmente letra B em casos de sobre diagnóstico o principal erro é a falha no diagnóstico podendo ser considerada como um falso positivo do rastreamento sobre diagnóstico é você fazer um diagnóstico em excesso é você fazer diagnóstico demais não é uma falha no diagnóstico mas você fazer um excesso de diagnóstico a letra B também está errada letra C o rastreio deve preferencialmente ser realizado para condições que não apresentem fases pré-clínicas bem conhecidas pessoal não você vai fazer para doenças que você conhece muito bem a história natural delas são doenças homogêneas é para isso que você vai fazer um teste de rastreio letra D ao avaliarmos a eficácia de um determinado programa de rastreamento a forma mais confiável de descrever sua efetividade é a diferença na sobrevida em 5 anos não não é em 5 anos mas você entender você trazer um benefício em relação à saúde e um benefício também em relação aos custos com saúde isso não é em 5 anos é ao longo de toda a vida do paciente e a letra E no viés de tempo de duração há erro ao considerar como homogêneas evoluções heterogêneas na dita história natural da doença então é isso pessoal que eu falei também você tem que considerar doenças que tenha uma história natural homogênea que você conheça muito bem a história da doença se você considera uma doença heterogênea como homogênea você vai fazer um rastreio errado e não vai trazer benefício para a sua população então isso aqui está correto então esses são os critérios para rastreamento a gente precisa conhecer agora a gente conhece todos eles e aí seguindo pessoal a gente vai falar sobre um outro tópico importante também para a Enari que são os princípios da bioética então nós temos quatro princípios da bioética que a gente precisa conhecer primeiro princípio é o princípio da beneficência que diz que a gente deve fazer o bem aos nossos pacientes o segundo princípio é o princípio da não maleficência que diz que a gente não deve fazer o mal aos nossos pacientes a beneficência é fazer o bem não maleficência não fazer o mal terceiro princípio é o princípio da justiça e equidade que diz que a gente deve tratar todas as pessoas de maneira justa e igual e por fim nós temos o princípio da autonomia que diz que a gente deve respeitar as vontades e a dignidade dos pacientes então quando você tomar uma atitude em relação ao paciente ele deve entender o que está sendo feito e deve concordar com aquela conduta e essa concordância ela é expressa pelo termo de consentimento livre e esclarecido então esses são os quatro princípios da bioética a gente precisa conhecer entender cada um deles e entender que a autonomia está relacionada ao termo de consentimento tá pessoal isso aqui que é importante a gente conhecer em relação aos princípios da bioética que foram perguntados em 2021 ele pergunta quais são os quatro princípios da bioética de maneira bem direta mas ele coloca aqui outros princípios da atenção primária à saúde pra tentar te confundir você não vai confundir na prova porque agora você sabe quais são os quatro princípios da bioética e você sabe o que significa cada um deles então beneficência não maleficência autonomia e justiça ou justiça e equidade agora a gente sabe vocês vão acertar princípios da bioética na prova um outro ponto importante também é a saúde do trabalhador o que é importante o que o Enari ele cobra pra gente em relação à saúde do trabalhador primeiro a gente tem que entender o seguinte que saúde do trabalhador é uma competência do SUS faz parte do SUS a assistência à saúde do trabalhador e quando a gente fala em relação ao SUS é a cobertura para todos os trabalhadores formais e informais então é a cobertura para todos os trabalhadores existe um outro ponto que é a comunicação de acidente de trabalho que vai ser apenas para trabalhos formais a gente vai falar sobre ela mas saúde do trabalhador engloba todos os trabalhos formais e informais existem alguns conceitos que a gente tem que entender em relação à saúde do trabalhador primeiro que é um acidente de trabalho então acidente de trabalho é qualquer lesão ou perturbação que aconteça com uma pessoa decorrente do exercício do trabalho e aí você pode ter dois tipos de acidente que é o acidente típico e o acidente de trajeto então o acidente típico é durante a execução do trabalho a pessoa está trabalhando e tem um acidente isso é um acidente típico já o acidente de trajeto é aquele que acontece no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa então a gente tem esses dois tipos de acidente se a pessoa está fazendo uma viagem a serviço na empresa isso é um acidente de trabalho também tá então esse é o primeiro tópico que a gente precisa entender existem outros dois tópicos que são a doença profissional e a doença do trabalho que são conceitos que às vezes se confundem o que é uma doença profissional é aquela doença que está diretamente relacionada ao trabalho que a pessoa executa por exemplo um soldador ter catarata então está diretamente relacionado ao trabalho dele um atleta tem uma lesão física então a lesão física está diretamente relacionada à profissão daquela pessoa você não precisa ter um nexo causal porque aquele trabalho ele causa aquele tipo de lesão então isso é a doença profissional já a doença do trabalho é aquela doença que acontece indiretamente relacionada ao trabalho por exemplo uma pessoa que desenvolve uma surdez trabalhando em fábrica aquela pessoa que trabalha carregando caixotes em uma fábrica o trabalho é carregar caixote não está relacionado à audição mas porque tem muito barulho ela desenvolve uma surdez então está relacionado ao ambiente em que ela está mas não diretamente ao trabalho que ela executa então doença profissional está diretamente relacionada a doença do trabalho indiretamente relacionada e aí como eu falei existe uma questão que está relacionada apenas a trabalhadores formais que é que é a comunicação de acidente de trabalho a CATE então a comunicação de acidente de trabalho é uma comunicação do acidente à previdência social e se é à previdência você vai fazer apenas para trabalhadores formais e essa CATE ela deve ser emitida até o primeiro dia útil da ocorrência do acidente ou da identificação da doença ou se você tiver um óbito você deve notificar imediatamente tá então até o primeiro dia útil se tiver óbito tem que notificar imediatamente e você vai ter ela em quatro vias uma via é encaminhada ao INSS a previdência você está fazendo a comunicação ao INSS uma via fica com o trabalhador uma via fica com a empresa e uma via fica com o sindicato relacionado àquele trabalho então essa CATE ela deve ser emitida pela empresa mas se a empresa não emitir o próprio trabalhador pode emitir ou algum familiar dele pode emitir ou o médico que atendeu ele pode emitir o sindicato relacionado ao trabalho dele pode emitir então é uma função que deve ser executada pela empresa mas não é exclusiva da empresa tá pessoal então a gente precisa conhecer também a CATE a comunicação de acidente de trabalho e aí em 2021 ele perguntava em relação a saúde do trabalhador e a CATE e aí na letra A ele fala que não é do âmbito da atenção primária a saúde o atendimento a saúde do trabalhador pessoal saúde do trabalhador faz parte do SUS o primeiro slide que eu mostrei para vocês aqui então claro que faz alternativa A está errada alternativa B define-se como doença profissional um subtipo de doença ocupacional que é resultado do exercício de uma determinada profissão prescindindo para sua comprovação o nexo causal bastando a comprovação do exercício da atividade então essa é a definição de doença profissional é aquela que está diretamente relacionada à atividade que a pessoa faz então um atleta ter uma lesão física um jogador de futebol tem uma lesão de joelho você não precisa demonstrar nexo causal então se ele trabalha jogando futebol você espera que ele tenha lesão física então ele não precisa demonstrar nexo causal isso é doença profissional lembra que doença do trabalho é aquela indiretamente relacionada então a letra Bela está certa vamos ver as outras define-se como acidente de trajeto aquele ocorrido durante o deslocamento do trabalhador dentro do ambiente da empresa não pessoal não confunde aqui acidente de trajeto é aquele que acontece de casa para o trabalho ou do trabalho para casa isso é acidente de trajeto dentro da execução do trabalho é um acidente típico letra D apesar do sigilo profissional caso a empresa solicite o médico pode incluir o diagnóstico literal ou CID no atestado sem a necessidade de aprovação do trabalhador não para colocar o CID a gente precisa de aprovação a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e a letra E o acidente ocorrido com o trabalhador fora do local e do horário de trabalho não pode ser equiparado ao acidente de trabalho mesmo na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa não se está fazendo se está executando trabalho é acidente de trabalho ponto acabou não tem o que discutir letra A é errada também a gente viu que a letra B é correta esses são os tópicos que a gente precisa conhecer para a Enari em relação a saúde do trabalhador e com essa questão aqui 2014 a gente vai falar sobre o atestado médico eu falei que a gente ia conversar sobre ele então quais são os pontos importantes relacionados ao atestado médico que a Enari já cobrou para a gente primeiro ponto a gente tem que entender que o atestado médico ele faz parte do ato médico então todo ato médico ele deve incluir um atestado faz parte daquele ato médico ter o atestado junto então o médico ele não pode cobrar para emitir um atestado e como eu comentei na questão anterior você só pode colocar SID ou diagnóstico se o paciente ou o seu representante ele concordar e essa concordância deve estar expressa no atestado o que significa ele tem que assinar e dizer que está concordando que você coloque o SID no atestado e aí pessoal quando você emite um atestado para fins de perícia você tem que seguir alguns passos então você tem que colocar o diagnóstico você tem que colocar resultados de exames complementares tem que colocar a sua terapêutica tem que colocar o prognóstico que você considera para aquele paciente as consequências da saúde daquele paciente e o provável tempo de repouso que você acha que o paciente precisa quem define tempo de repouso não é o médico assistente você vai colocar o provável tempo que você acha que o paciente precisa mas quem vai definir o tempo de fato é o médico perito tá pessoal então dentro de um atestado você tem que colocar tudo isso aqui você tem que colocar o tempo que você acha necessário para afastamento mas quem vai definir é o médico perito esses são os pontos importantes relacionados ao atestado médico a gente precisa conhecer porque já foi cobrado aqui dentro da banca da Enar então letra A ele pergunta aqui o que é incorreto na letra A ele fala que segundo o código de ética médica é vedado ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique sim pessoal se você não fez aquele ato médico você não vai fazer o atestado a letra A ela está correta agora lembra se você fez o ato médico o atestado ele é obrigatório e você não pode cobrar por ele letra B de acordo com a resolução 1488 de 98 qualquer decisão médica sobre estado clínico de paciente só pode ser firmado a partir do exame direto da pessoa objeto do interesse da decisão sim você não pode fazer um diagnóstico uma avaliação sem avaliar a pessoa também está correta letra C o atestado de óbito tem como objetivo além de firmar a realidade do óbito também fornecer elementos para estatísticas de saúde ele está falando aqui sobre outro tipo de atestado que é o atestado de óbito ou declaração de óbito então sim você vai confirmar o óbito quando você faz a declaração ou o atestado e ele vai servir para você ter as estatísticas de saúde você entender como as pessoas estão morrendo sim letra C está correta letra D para atestados com finalidade de justificar faltas no trabalho raramente a necessidade de atestar por um prazo maior que 15 dias quando for necessário um período maior o paciente deve ser encaminhado a perícia médica ou órgão competente com uma declaração sobre os achados dos exames é isso pessoal até 15 dias o médico assistente define após 15 dias é o médico perito que vai decidir e definir quanto tempo vai ser de afastamento a letra D está certa também e a letra E o fato de um médico atestar para sua própria família pode ser considerado uma infração ética pois existe um expresso impedimento a respeito principalmente no caso de perícias judiciais ou em situações como doenças graves e de toxomanias não pessoal entenda o médico ele pode atestar para sua família também o médico ele pode ser o médico de um familiar então nada impede dele fazer um atestado médico também ele vai seguir os mesmos preceitos que ele segue para os outros pacientes ele vai seguir para o seu familiar então ele pode fazer um atestado médico ele pode acompanhar um familiar seu sim então a letra E ela está incorreta a gente viu aqui os pontos importantes relacionados ao atestado médico que já foram cobrados na banca do Enari e aqui pessoal a gente vai entrar no nosso último tema a gente vai falar sobre indicadores de saúde o que é importante aqui para a Enari desse tema clássico de provas de residência então o Enari não entra em detalhes muito profundos nos indicadores de saúde ele basicamente cobra para que a gente entenda como funciona cada um dos indicadores então a gente vai começar falando sobre as medidas de frequência quais são as medidas de frequência são a prevalência e a incidência prevalência é o número de casos totais de uma doença enquanto incidência é o número de casos novos de uma doença então casos totais prevalência casos novos incidência existe uma correlação entre prevalência e incidência quando você tem uma duração média da doença então a prevalência ela é igual a incidência vezes a duração média da doença então você consegue estimar a prevalência pela incidência outros tópicos que a gente precisa entender são coeficiente de prevalência e o coeficiente de incidência então prevalência e incidência são o número puro o coeficiente é quando você divide esse número pela população exposta ao risco então coeficiente você vai pegar a prevalência ou a incidência e dividir pela população exposta então presta atenção nesse conceito porque se você estiver falando de câncer de colo uterino por exemplo a população exposta é apenas a população feminina não vai ser a população como um todo então isso é o coeficiente de prevalência e coeficiente de incidência outro coeficiente que a gente precisa conhecer é o coeficiente de letalidade o que é coeficiente de letalidade é o número de óbitos por uma doença dividido pelo número total de casos da doença então imagina que você tem mil casos de uma doença e você tem 10 óbitos seu coeficiente de letalidade vai ser 10 dividido por mil isso é o coeficiente de letalidade um outro indicador que eles perguntam também são os anos potenciais de vida perdidos como é que a gente calcula isso a gente vai diminuir a idade de expectativa da população da idade média de cada grupo que você está considerando então imagina que você está considerando aqui a mortalidade relacionada ao TCE e aí você tem um grupo etário que você está calculando de 20 a 30 anos então a idade média de mortalidade do TCE menos 25 aqui então vai ser 70 menos menos 25 porque o seu grupo é de 20 a 30 e você vai dividir pelo número de ópticos de cada grupo em relação ao TCE dessa maneira você calcula os anos potenciais de vida perdidos então você vai fazer 70 menos a média do grupo dividido pelo total de ópticos dentro daquele grupo dentro daquela faixa etária e você vai fazer isso aqui dentro de todas as faixas etárias outro indicador importante o coeficiente de mortalidade geral mortalidade geral é o número de óbitos dentro de uma população dividido pela população como um todo então a mortalidade geral a mortalidade materna é o número de óbitos por causas maternas dividido pelo número de nascidos vivos então você vai considerar que para mortalidade materna apenas as causas obstétricas então se uma mulher grávida ela morre por um acidente por uma causa externa você não vai calcular você não vai usar isso no coeficiente de mortalidade materna e você vai dividir pelo número de nascidos vivos então presta atenção nesse denominador e a gente tem o coeficiente de mortalidade infantil que é o número de óbitos em menores de um ano pelo número de nascidos vivos também e a mortalidade infantil ela tem três componentes o componente neonatal precoce que vai de zero a seis dias neonatal tardio que vai de sete a vinte e oito dias e pós neonatal que vai de vinte e oito dias até um ano é assim que funciona o coeficiente de mortalidade infantil então na questão ele perguntava para a gente como a gente calcula os anos potenciais de vida perdidos então lembra que você vai diminuir da expectativa de vida da população que a gente geralmente considera setenta você vai diminuir a idade média do grupo da faixa etária que você está considerando e vai dividir pelo número de óbitos relacionados àquela causa naquele grupo é dessa maneira que você vai calcular por isso aqui para a gente a resposta letra B anos potenciais de vida perdidos pelo somatório total de óbitos em cada grupo ou idade específica geralmente a gente considera uma faixa etária de vinte a trinta anos de trinta a quarenta de quarenta a cinquenta geralmente a cada dez anos que é multiplicado pelos anos remanescentes de vida até determinada idade limite geralmente a gente usa setenta mas é uma idade que a gente pode modificar essa idade limite na letra A ele fala que é o número de óbitos em menores de um ano não número de óbitos em menores de um ano a gente estaria falando de mortalidade infantil na letra C ele fala sobre número de óbitos por determinada doença dividido pela população exposta ao risco isso aqui seria a mortalidade relacionada a uma determinada doença uma mortalidade específica na letra D ele fala sobre número de óbitos de uma doença dividido pelo número de casos isso aqui é a letalidade número de óbitos pela doença dividido pelo número total de casos da doença e na letra L ele fala sobre número de óbitos em 50 anos em dado local dividido pelo total de óbitos no mesmo local ou período isso aqui também é um coeficiente de mortalidade ele fala sobre anos potenciais de vida perdidos é dessa maneira que a gente vai calcular para a gente fechar aqui os nossos indicadores de saúde e fechar aqui a nossa parte relacionada a medicina preventiva para a Enari vocês viram aqui os principais tópicos relacionados a prova a Banca Enari tem uma prova muito boa vocês vão se sair muito bem aqui assistindo as nossas questões acompanhando aqui esses tópicos que eu mostrei para vocês tá bom pessoal então boa sorte tenho certeza que vocês vão muito bem na prova